ao vivo. Boa tarde, pessoal. Bem-vindos ao painel das engenharias. Então, hoje a gente vai falar sobre energia aqui. Meu nome é Douglas, eu sou professor da área de engenharia elétrica do Campus Vitória. Como palestrantes, hoje a gente vai ter o Pablo Rodrigues Muniz. Então, vou fazer uma apresentação do Pablo, depois ele vai falar mais sobre a atuação dele, a sua palestra. O Pablo, ele é professor do IFES há 14 anos, atualmente ele é lotado no Campus Vitória e ele atuou como engenheiro para a indústria siderúrgica por cinco anos, nas áreas de manutenção preditiva, investigação de falhas e inspeção de equipamentos. Ele é bacharel em engenharia elétrica, mestre em engenharia mecânica e doutor em engenharia industrial e pós-doutor em engenharia elétrica. Atualmente, ele é bolsista de produtividade em desenvolvimento tecnológico e extensão inovadora do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq. A sua atuação em ensino e pesquisa atualmente incluem eficiência energética e energias renováveis. Então, ele trabalha com termografia infravermelha aplicada à manutenção e à barreiras sanitárias. Então, além do Pablo, vai participar com a gente também a professora Laura Marina Pinotti, que possui graduação em engenharia química pela Fundação Universidade Federal do Rio Grande, 1996, mestrado em engenharia química pela Universidade Federal de São Carlos, 1999, doutorado em engenharia química pela Universidade Federal de São Carlos, 2003, e pós-doutorado em biologia molecular no Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, da Universidade Federal de São Carlos e em purificação e imobilização de enzimas pelo Instituto de Investigação em Ciências da Alimentação, pela Universidade Autônoma de Madrid. Atualmente, a Laura é professora da Universidade Federal do Rio Grande do Santo e participa como membro permanente do PPGEM, mestrado em energia na linha de pesquisa petróleo, gás e energias renováveis. possui experiência em engenharia química na área de bioquímica, biotecnologia, com ênfase na produção, purificação e imobilização e clonagem de enzimas. Atualmente, está desenvolvendo projetos de pesquisa, principalmente em obtenção de biocondustíveis e na produção de enzimas utilizadas nos referidos processos. Então, inicialmente, a gente vai começar começar com a palestra do Pablo, que se chama Energia e Sociedade, Aspectos Técnicos, Econômicos e Culturais que Retratam o País. E depois, a palestra da professora Laura, cujo nome é Reaproveitamento de Óleo de Fritura, Produção de Sabão e Biodiesel. Então, Pablo, vou te dar a palavra para que você faça a sua apresentação. Obrigado, Douglas, pela moderação. Obrigado, companhia ilustre da professora Laura nos visitando. Agradecer também a organização da jornada pelo convite, pela oportunidade. Douglas, você disse que eu tenho que falar um pouco da minha palestra. Eu botei esse sumário aqui, mas acho que falar um pouco, acho que eu consigo resumir numa palavra, o sol. E ao longo da conversa aqui, a gente vai entender por que o sol talvez seja o elemento mais importante da energia, das nossas relações em torno da produção e do uso da energia. Muita gente associa energia à alimentação, preciso comer para ficar forte, para ter energia, é verdade. Tanto é que muito se fala em quantas calorias eu estou ingerindo por dia. Aqui um exemplo de alimentação e essa alimentação, os vegetais, eles se desenvolvem capturando carbono da atmosfera, capturando nutrientes do subsolo, mas principalmente o motivador disso aí é a fotossíntese, que sem o sol nada disso seria possível. Adianto para vocês que muitas pessoas olham para uma floresta plantada dessa, nossa, muitos megajoules, é verdade, é verdade, muitos países têm sua matriz como fonte de energia renovável e florestas plantadas. Aqui nós temos muitas florestas plantadas no Espírito Santo para a produção de celulose branqueada, para a produção de papel, mas poucos sabem que os coprodutos disso também são fontes de energia, lenhas, cascas de madeira, a lixívia, que é um subproduto do processamento de eucalipto, essas usinas de celulose, é largamente utilizada para a produção de energia elétrica. Tudo isso que eu falei começou com o nosso amigo Sol. A energia é uma coisa tão ampla, um skatista que também é uma coisa que recentemente está na moda, face às Olimpíadas que tivemos, ele fica brincando, trocando a energia cinética para a energia potencial dele, é pura física fazendo balanço de energia o que o skatista faz. Indo para a nossa realidade de geração de energia elétrica no Brasil, a nossa matriz em dois terços vem de energia hidráulica, a gente tem a água com a energia potencial gravitacional, através do tubulão essa energia potencial ela vai se convertendo em energia cinética que aciona uma turbina acoplada a um gerador de energia elétrica e produz a energia que é transmitida. Onde é que entra o Sol aqui? essa água que foi para o mar para ela voltar para o rio isso é parte do ciclo hidrológico cujo ator principal, quer dizer, o ator principal é a água, cuja força motriz disso aí é o Sol. Estou tentando atender todos o que você pediu, vamos falar brevemente da palestra, então é o Sol. Energia eólica, uma coisa tão antiga, usada em moinhos, também está, quando eu falo que está na moda, não é pejorativo, não quero dizer que é atual, que é contemporâneo, também está na moda a geração de energia elétrica a partir da energia eólica, os ventos acontecem por diferenças de pressões, onde o Sol também é um fator primordial. Aquela madeira, aqui está com o exemplo da fogueira, mas para a geração de energia, principalmente energia elétrica, bagaço de cana, vários outros coprodutos de outros processos energéticos, a cana pode ser usada para fazer etanol, que é energia, pode ser utilizada para fazer açúcar, que na minha opinião também é energia, o bagaço da cana no Brasil é ampla e largamente utilizado para a produção de energia elétrica em termoelétricas. A gente faz a combustão, esses materiais combustíveis, basicamente carbono, e esse ganho de calor gera vapor, converte água líquida em vapor, esse vapor se expande numa turbina, a turbina está acoplada ao gerador de energia elétrica. Para termos essa matéria-prima aqui na caldeira, ou esse combustível, também foi necessário o nosso amigo Sol. Antigamente, Douglas, nós tínhamos o forno solar, esse aqui está fora de moda, uma parábola que concentra os raios solares e seu foco para você aquecer só a marmita. Esse aqui está fora de moda, a moda agora é o forno de micro-ondas. Atualmente, está em larga expansão as usinas heliotérmicas e usam um conceito semelhante. Essa parábola reflete os raios solares no foco, onde tem essa linha aqui, essa linha por dentro dela passa um fluido de trabalho que vai ser aquecido, vai ser expandido numa turbina, a mesma história da Terra elétrica, para acionar a turbina que vai acionar um gerador de energia elétrica. Quem é que provoca isso tudo também é o Sol. Então, eu entendo que energia é uma coisa bem ampla mesmo. Alimentação, relações interpessoais, transporte, conforto, sem energia, a vida é energia, digamos assim. Um confundimento, confusão não no sentido de bagunça, confusão no sentido de confundir, que às vezes acontece, é confundir energia com energia elétrica, é uma coisa diferente. Aqui eu estou mostrando como é que está a energia no Brasil, aqui é energia para tudo. Energia elétrica é um tipo de energia. A minha motocicleta, aliás, a minha motoneta, ela não é movida à energia elétrica, ela é movida a gasolina. É a energia que ela consome para me transportar. Então, ela também está incluída nessa questão aqui de energia. Isso aqui foi o fechamento do ano 2020 no Brasil. Energia como um todo, meio a meio, metade renováveis, metade não renováveis. Vou começar a chamar a atenção disso aqui porque a gente vai ver outros aspectos do ser humano também nisso. O Brasil é líder tecnológico em uso da cana-de-açúcar para diversos fins energéticos. É forte também a energia hidráulica, a gente vai falar um pouco disso. Uma característica que, tanto para o bem quanto para o mal, questão da lente, cargão vegetal. Do ponto de vista de florestas plantadas, encaradas como energia renovável, você utilizar lente, ok, agora a gente sabe que nós também temos o uso de madeira de origem que não foi plantada, retirada da natureza do desmatamento, aí não é uma coisa muito legal. Meio a meio renovável e não renovável, nós já utilizamos pouco urânio, temos grande potencial para isso, do solo rico, exportamos urânio em natura e importamos urânio pronto para ser usado, nós exportamos matéria-prima, importamos tecnologia, isso é ruim, e ainda somos muito dependentes de petróleo e seres derivados. Quem usa energia no Brasil? É importante notar aqui um terço da energia utilizada no Brasil para transportes. É natural o Brasil, uma grande extensão geográfica, é natural que isso aconteça. O triste que a gente vai ver é qual energia que é utilizada para o transporte. Então, temos aí um terço indústria, um terço transportes, para produzir energia se gasta energia, para refinar petróleo, por exemplo, se gasta energia, então o setor energético também consome energia, é mais do que o setor residencial, daí para frente. No transporte, a gente viu que transportes usam um terço da energia do Brasil, um terço, é bastante coisa. e fazendo já um gancho para a professora Laura, óleo diesel, quase 50% da fonte de energia para transporte é óleo diesel. Temos alguns metropolitanos elétricos em São Paulo, Rio de Janeiro, alguma coisa no Nordeste, mas pensando no Brasil como um todo ainda é muito pouco, não temos trenhas longas distâncias movidas à energia renovável e um transporte de carga fortemente baseado no modal rodoviário e um modal rodoviário fortemente baseado em caminhões movidos a óleo diesel. Então, grande parte da nossa dependência do petróleo vem do transporte de carga, do transporte leve de poucos passageiros. Aqui, talvez quem olha assim, nossa, mas meio a meio quase, gasolina e etanol é porque essa gasolina aqui é a gasolina A, é a gasolina pura que sai da refinaria. A gasolina C que nós abastecemos, ela tem em torno de 27, 28% de etanol. Então, por isso que tem muito etanol aqui, porque parte desse etanol vai se misturar com essa gasolina e a gente vai comprar isso chamando de gasolina. Talvez deveria ter outro nome, os outros países chamariam, se não me engano, de E28. é um composto de gasolina com 28% de etanol. No ano passado, o querosene de aviação teve uma queda grande de consumo devido à pandemia naturalmente e outras fontes aqui. A gente vê muito pouco de energia renovável no transporte face ao potencial que o Brasil tem. Muitos países nos invejam como somos hoje, mas temos potencial para usar muito mais energia renovável do que usamos atualmente no transporte. se olharmos para a matriz de energia elétrica, agora é só energia elétrica, só energia elétrica. Vejam que transporte de toda a energia elétrica consumida no Brasil, transporte consome só 0,4% dessa energia elétrica. Então, basicamente, poucos ônibus elétricos em São Paulo, alguns metropolitanos elétricos, porque a quantidade de automóveis elétricos, caminhão elétrico já está comercial, mas não deslanchou a venda ainda. Volkswagen já tem caminhão desenvolvido com tecnologia predominantemente brasileira. Esse ônibus aqui é um chassi com motor da BYD, chinesa, com carroceria Marco Polo. A BYD tem uma planta em Campinas, também está comercializando chassis de ônibus e caminhões, se não me engano. A VIX, um projeto de pesquisa junto com a EDP, está testando o desempenho desse ônibus junto com seus clientes, se não me engano, a fibra antiga aracucelulosa é onde a VIX está testando. Mas é muito pouco ainda o uso de energia elétrica para o transporte. Se a gente olhar quem usa petróleo, aqui ao longo dos anos, quem usa petróleo, o próprio setor energético usa petróleo para a energia, residencial também usa, nós utilizamos gás em perfeito do petróleo, por exemplo, setor industrial. O petróleo também é usado para outras coisas, fabricação de asfalto, fabricação de remédio, fabricação de roupa, outros fins não energéticos. Olhem como o transporte utiliza petróleo no Brasil, 10 a 60, então 50% aproximadamente do petróleo consumido no Brasil. quem consome é o setor de transporte. A gente vai ver mais na frente que implicações, algumas, algumas, algumas das implicações que isso traz. Olhando para a matriz de energia elétrica, o mundo nos inveja, o mundo nos inveja. Dois terços da nossa energia elétrica é fonte hidráulica, renovável. Apesar do homem estar tentando e conseguindo estragar o ciclo hidrológico, pelo menos por enquanto a energia hidráulica ainda é renovável. Nos Estados Unidos, fugiu o nome agora, aquela energia que tem o vapor d'água no subsolo, fugiu o nome agora, no final da palestra eu vou lembrar. Os Estados Unidos conseguiram transformar essa energia renovável e não renovável. Eles retiravam o vapor, usavam o vapor, expandiam a turbina, viravam a água, eles não retornavam com essa água para o subsolo. Aí matou a galinha dos ovos de ouro, não tem mais vapor no subsolo. O ser humano também consegue esse tipo de coisa, fazer com que a energia renovável se torne não renovável. Biomassa, lenha, cana, bagaço de cana, eólica, experimentou um crescimento muito grande com muitas usinas do Nordeste. Solar, nós temos um potencial incrível, está crescendo, mas ainda é mal explorado. gás, petróleo, nuclear, carvão mineral são não renováveis. O que é não renovável? A taxa com que essa fonte de energia se recompõe é muito inferior à taxa que nós tiramos essa energia da natureza. O petróleo se forma ao longo do tempo, só que a taxa que a gente retira o petróleo da natureza é uma taxa muito mais alta do que a taxa de aparecimento de novo petróleo, digamos assim. Por isso que é não renovável. Por que será que a nossa matriz de energia de maneira geral, que é grande na energia elétrica, por que a nossa matriz energética tem com grande contribuição a fonte hidráulica? Se a gente pegar o mapa hidrográfico do Brasil e comparar com outros países, nós vamos ver que nós somos privilegiados. A quantidade de rios com potencial hidrelétrico que nós temos é muito grande em comparação com qualquer outro país. Para ilustrar, eu botei aqui a Alemanha que na Europa é tida como uma nação, um país bastante preocupado, bastante consciente da questão de inícias renováveis. Por mais que eles tentem, eles não vão conseguir porque eles não têm o potencial hidrelétrico que o Brasil tem. então, considero que é uma junção de boa vontade se usar energia renovável com também uma característica intrínseca que nós temos. Certamente, certamente não tiveram de dúvida, certamente se não tivéssemos essa base hidrográfica, não teríamos todo esse aproveitamento. Uma comparação, o mundo nos inveja, certamente, as pessoas criticam, mas é certo que o mundo nos inveja. na matriz de energia elétrica, nós temos quase 85% de fontes renováveis, de açúcar, eólica, hidrelétrica, a média mundial é 23%. É uma diferença gritante, exorbitante. Não é porque ninguém no mundo tem a preocupação em usar fontes renováveis, não é isso. Quem não tem rios, não tem como ter hidrelétricas. quem não tem uma solação, radiação solar abundante como nós temos, não viabiliza técnico e economicamente o uso de energia fotovoltaica. Então, assim, nós temos, tem que ter essas duas coisas, tem que ter a característica de ter essas fontes renováveis e também políticas públicas de incentivo ao uso dessas energias. aqui de 2007 para cá, 2007 recente, em termos de história, eu ia falar que é ontem, em termos de história é hoje, 2007. Essas barrinhas azuis são a energia eólica, energia mesmo, o wattage oil, potência, energia gerada. Repare, de 600 para 57 mil gigawatt-hora subiu a geração eólica em 13 anos, de 2017 a 2020. Então, há sim uma preocupação com o uso de fontes renováveis, fontes limpas para a produção de energia para a sociedade. Biomassa também teve um crescimento azulável, né? Geração nuclear no Brasil desde que inaugurou esse valor constante e não vai nem para frente nem para trás. Outra coisa interessante, Douglas, muitas pessoas estão instalando em suas casas o que a gente chama de microgeração distribuída, GD, geração distribuída. Distribuído porque não é um gerador grande no lugar único, pequenos geradores espalhados aí nos telhados, nas vagens, espalhados por aí afora, né? Eu só fico triste, Douglas, que eu vejo algumas pessoas falando o seguinte, vou botar um gerador fotovoltaico na minha casa. Pô, legal, vai contribuir para a matriz energética com energia limpa. Aí eu vou me despreocupar, não vou mais apagar a luz, vou deixar a porta da geladeira aberta, vou deixar o condicionado ligado direto. Cinco, nem sei como classificar isso, porque passou longe educação, que a mãe deve ter dado para deixar a porta da geladeira aberta, para apagar a luz e sair, né? A educação passou longe. Passou longe uso racional de energia, conservação e eficiência energética e até um pouquinho de inteligência. Pô, vou gastar 20, 30 mil reais para pôr um gerador fotovoltaico no meu telhado para eu poder desperdiçar energia. Não seria melhor não gastar os 20 ou 30 mil reais e não desperdiçar energia que gastar esses 20 ou 30 mil reais para outra coisa decente? Então, às vezes, a questão do uso racional da energia se desvirtua um pouco, né? Aqui está a matriz, apesar do título lá da Deutsche, eu não sei falar alemão, Deutsche, alguma coisa, estava matriz energética, não é matriz energética, é matriz de energia elétrica. Energética é completa, né? Aqui é só de energia elétrica. Na Europa, a Alemanha é vista como supra-sumo, né? E olha como é a energia elétrica deles quando a gente pensa em energia relativa, não é renovável, né? 20% do vento, linhito, não é renovável, apesar de vir do subsolo, de tufa, não é renovável. 20, 28, 36, 39, não é renovável, não é renovável, não é renovável, não é renovável. Ah, somou em 39, está aqui a soma aqui embaixo, 40%. 40% é de renovável. Lá na Europa, eles são supra-sumo. Nós, no Brasil, somos 84% renovável quando a gente pensa em geração de energia elétrica, né? Então, assim, às vezes o nosso brasileiro tem que falar mal de nós mesmos, né? Uma coisa que eu acho que a gente tem que ter orgulho é a nossa matriz de energia elétrica. Tem espaço para melhorar? Tem, tem muita coisa a ser feita, mas não dá para falar mal de como está, né? Isso aqui dá para falar mal da gente, do Lúcio. No mapa solarimétrico didático, quanto mais vermelho, mais energia solar a região tem, né? A gente vê que o Brasil, aqui eu acho que é Califórnia, eu nunca sei onde termina o Chile, começa o Peru, algumas regiões da África, privilegiadas aqui da Ásia, algumas regiões privilegiadas, né? Um grande potencial para o uso da energia solar. solar, mas energia solar é muito bem utilizada pela Alemanha, se a gente procurar aqui, está meio verdinho para amarelo, que não tem um grande potencial de uso de energia solar, mas tem boa vontade, tem políticas públicas, tem consciência, do jeito que é possível para eles, eles aproveitam a energia solar, o que não é a nossa realidade. Aí a gente acha que já pode, diferentemente da eólica, que a gente tem aproveitado bem, a solar, eu acho que tem muito espaço ainda, uma energia com nível de poluição mínima, a poluição é um pouquinho visual, e é a poluição natural da produção de qualquer equipamento. O processo de geração de energia não tem poluição sonora, não tem poluição atmosférica, não tem poluição térmica, é um processo de produção de energia bastante limpo. por que que eu chamava a atenção dos transportes lá no início, Douglas? Está aqui, emissões de tonelada equivalente de dióxido de carbono, olha os transportes no Brasil, como é que estão. Tem muito espaço para diminuir isso, utilizando outras fontes de energia para transporte, tem muito espaço para diminuir. e poluição de materiais particulados, de óxidos nitrosos, de compostos de enxofre, questão da pegada do carbono, isso gera doenças respiratórias, isso gera mortalidade, morbidade e mortalidade, isso gera faltas, absenteísmo, faltas ao trabalho, desequilíbrios ambientais, então a gente tem muito espaço aqui para melhorar a questão do nosso uso de energia para transportes, né? Mostrei caminhões lá no início, a gente tem uma bacia hidrográfica tão grande e não usa isso para transporte. A eficiência de barcaças transportando contêineros nem se compara com a questão do caminhão na rodovia, né? Talvez no Brasil a gente esteja mais para esses primeiros automóveis aqui com máquinas a vapor embarcadas do que porque o mundo está vendendo hoje em dia, né? No ano passado, um ano forte de pandemia, não enxergamos redução significativa na emissão de equivalente de dióxido de carbono, é porque pega-se o potencial poluidor do dióxido de carbono, mas não é só isso que emite. E aí os outros poluentes emitidos vêem qual é o potencial poluidor deles e compara ao dióxido de carbono e faz uma equivalência, né? Acho que com a diminuição da atividade industrial, do relacionamento das pessoas, do setor de serviço, a gente deveria ter experimentado uma diminuição maior aqui. entretanto, pelo fato da nossa matriz ser altamente limpa em relação aos outros países, perante o mundo, pensando em energia, nós até emitimos pouco, né? O mundo não tem essa bacia hidrográfica que nós temos, gera energia a partir de carvão, gás, né? Coisa que a gente evita. O mundo nos inveja, mas ainda temos muito a melhorar, né? Aqui eu deixo uma primeira pergunta para o bate-papo e de propósito eu botei essa bombinha aqui do etanol fazendo a ligação com o biodiesel, né? Eu confesso que eu não tenho opinião formada sobre isso. A primeira vez que eu li sobre isso foi com o senhor Gurgel, que foi um fabricante de automóveis no Brasil. Ele dizia o seguinte, eu sou contra o carro, falava carro alto na época, hoje fala etanol. Ele dizia que terra tem que ser para plantar comida. Se nós utilizamos a terra para plantar energia, vai faltar comida, a comida vai ficar mais cara e mais gente passando fome. Ele era contra o uso da terra para plantar energia. Ele considerava que tinha que se vestir em hidrelétricas e tem uma poluição local, um impacto ambiental mais local ali, principalmente quando tem reservatório, quando é fio d'água, mas ele entendia que não tinha que plantar cana para produzir energia, tinha que plantar arroz, feijão, milho, também tem gente que usa energia, mas milho, plantioca, enfim, tinha que plantar comida. Hoje, no Brasil, está na casa de 20% de pessoas com subnutrição, pós-pandemia, então, de fato, é uma coisa a se pensar. A cana-de-açúcar, ela sequestra carbono durante o seu crescimento, a sua queima no automóvel emite muito menos poluente do que a gasolina e o bagaço dela ainda é aproveitado para produzir energia. A gasolina é tudo ao contrário, não sequestra carbono durante a produção, muito pelo contrário, emite, a produção emite muito mais no uso da gasolina, olhando o ciclo de vida é muito vantajoso o etanol de cana-de-açúcar, mas fica essa pergunta. É uma terra que poderia ter comida plantada. Indo para os finalmentes, Douglas, para te ter ouvido a palavra, eu chamo a atenção para o seguinte, oferta interna de energia por pessoa no Brasil. É natural, novos eletrodomésticos, industrialização, que essa oferta vá subindo. E o mundo, do ano 2005, para cá mais ou menos, começou a experimentar uma queda nessa relação de energia por pessoa. É muito associado a isso a ações de eficiência energética. A pessoa continua fazendo o que ela tem que fazer, só que de maneira mais racional, com eletrodomésticos mais eficientes, com mais racionalidade, para diminuir o consumo de energia por pessoa. Isso tem acontecido no mundo, não aconteceu no Brasil. Aqui está energia por PIB. Eu acho um dado importante também. O Brasil está praticamente constante ao longo do tempo. Se a gente pegar a história dos Estados Unidos, isso aqui está caindo. Isso aqui é um grande indicador da eficiência energética industrial. e parece que o Brasil não apresenta essa eficiência energética industrial. Se a gente der um zoom mais detalhado e comparar com outros países, a gente vai ver que Estados Unidos, energia por pessoa vem diminuindo desde o início dos anos 2000. União Europeia também diminuindo um pouquinho. A China dizem que está aumentando, não é porque eles estão se tornando menos racionais, é porque eles estão produzindo na China com a energia da China para exportar para o mundo. Então, você está gastando energia não para o habitante chinês, está gastando energia para insumos que vão para fora da China. É por isso que essa conta aqui na China aumenta a energia por pessoa. O Brasil não tem aumentado, não tem tido essa característica de ser mais exportador, não tem tido essa característica, e energia por pessoa também está aumentando. a princípio não era para aumentar. A princípio, se a gente seguisse essas filosofias de eficiência energética, era para diminuir. Então, talvez nós estamos ficando atrasados em relação ao mundo quanto ao uso racional de energia. Aquilo era energia, agora a energia elétrica. também constante para aumentando a energia elétrica industrial e aumentando a energia elétrica por pessoa. Reparem que mesmo em momentos de crise econômica, a gente teve aumento de energia elétrica por pessoa. Não faz sentido. Não faz sentido. Só mostra que nós não estamos usando racionalmente a energia. E, de fato, novamente, o mesmo zoom, só que agora energia elétrica. Estados Unidos está diminuindo a energia elétrica por pessoa. Europa tem uma diminuída. China, a mesma coisa. Aparentemente, a gente não tem muita informação da China por essa questão de precisão de energia para produzir muito para exportar para o mundo. O Brasil não é igual a China exportadora, mas energia elétrica por pessoa aumentando não faz sentido. Não faz sentido. É só desperdício. não estamos experimentando nenhuma pequena revolução de novos eletrodomésticos, nada disso. Certamente é falta de eficiência. Antigamente, tinha essa noção de que se está usando mais energia é porque está industrializando mais, é porque está tendo mais qualidade de vida. Essa fase passou. A fase que a gente está agora de estabilizar é de ser racional, é de utilizar energia de maneira racional, não como antigamente. Energia era barata, diferente do que é hoje, não havia essa preocupação com o uso racional. Para a população pequena do mundo, as fontes de recursos naturais eram mais abundantes relativamente do que é hoje. Não faz sentido nos dias de hoje a gente pensar como se pensava nos anos 40, nos anos 1950. Mais energia lá nos anos 80, 90 significava que a industrialização está aumentando. Hoje em dia significa, na minha opinião, que a gente está desperdiçando a danada da energia. Douglas, eu encerro, então, te devolvendo a palavra. A intenção foi mostrar como a energia está em volta da nossa vida, como a gente usa a energia, alguns impactos indiretos são relacionados à maneira como usamos a energia. Eu botei aqui Apolo ou Hélio porque a gente viu aí que tudo vem do Sol, e há uma discussão na mitologia grega quem é o Deus do Sol, se é o Apolo ou se é o danado do Hélio. Obrigado, Douglas. Pablo, a gente que agradece a palestra, a palestra tecnicamente muito clara, e mais atual impossível. Então, a gente com certeza poderia ficar a tarde toda discutindo a respeito disso, vai ficar daqui a pouco, a gente vai voltar à discussão, mas eu tenho certeza que a professora Laura tem muito a agregar, a contribuir nessa discussão adiante. então, eu já vou passar a palavra a ela, para ela ministrar a palestra reaproveitamento de óleo de fritura, produção de sabão e biodiesel. Professora Laura, a palavra é sua. Boa tarde a todos, obrigado, Douglas, pelo convite, de estar participando. Pablo, parabéns pela palestra, foi muito boa, muito clara, muito explicativa. A minha vai ser uma outra pegada, vão ser trabalhos que nós viemos desenvolvendo na UFES, no meu grupo, mas vem a complementar o que você já falou, a respeito de energias renováveis ou não renováveis. Eu sou professora lá do SEUNE, sou lotada no departamento de engenharias e trabalho com biocombustíveis, de biomassa, tanto álcool de segunda geração, como biocombustíveis, e o diesel. Ambos são biocombustíveis, vêm de fontes renováveis, a gente sabe dos problemas que tem também, a gente tenta melhorar algumas coisas, se depara com outros, acho que a ciência é justamente isso, é sempre buscar melhorias em todos os sentidos. A gente usa, tem um modo de usar meio desenfreado, e ao mesmo tempo a gente vem buscando sempre tecnologias novas para que aconteça menos problemas possíveis. Então, como eu trabalho com o biodiesel e com o advento da pandemia, a gente começou também a fazer sabão a partir do óleo de fritura, não só o biodiesel que nós vínhamos estudando, mas também o sabão para conseguir fornecer para as comunidades mais vulneráveis em São Mateus, a gente se deparou com muitos problemas sociais nessa pandemia, então um dos objetivos desse trabalho era fornecer justamente sabão para as comunidades mais vulneráveis de São Mateus. Então, o meu tema da minha palestra vai ser justamente isso, vou falar um pouquinho do sabão, um pouquinho do biodiesel, trabalhos que a gente vem desenvolvendo. O óleo de fritura, ele é considerado um resíduo sólido pela política nacional por causa das particularidades desse líquido, quando lançado em rede de esgoto ele causa muitos problemas, o custo encarece muito para as estações de tratamento, ela tem que ter um tratamento específico, então dentro da política nacional ele foi considerado um resíduo sólido, por isso que a gente sempre o chama de resíduo sólido. Ainda nessa política nacional ela estimula, ela propicia que seja feita a reciclagem dos materiais dos resíduos sólidos, ela prevê muito que isso seja feito, a reutilização ou a reciclagem desses resíduos sólidos. E é justamente isso que a gente vai fazer, porque não aproveitar o óleo de fritura residual. Aqui no Brasil tem uma indicação que a quantidade de óleo de fritura residual gerado, a maioria vem das casas, a partir desses resíduos aqui, 60% de origem domiciliar, se faz muita fritura, é a base da alimentação, tem muita fritura, então a gente gera uma quantidade de óleo residual imensa. e descartar ele erroneamente, ele causa vários problemas ambientais, a gente sabe que se despejar esse resíduo em água, por exemplo, sabe que um litro de óleo pode contaminar até 20 mil litros de água, ele cria uma película, não deixando adentrar o oxigênio nesses recursos naturais, sem oxigênio não tem vida, no ralo ele pode entupir, ele pode chegar nas estações de tratamento, causando vários problemas já comentados, no solo ele vai impermeabilizar, esse solo vai ser metabolizado, vai gerar metano, então ele, problemas em qualquer local que ele for descartado erroneamente, ele vai causar os problemas. Então o que fazer com esse óleo, já que nós usamos tanto para a nossa alimentação, o que fazer com esse óleo, pergunta é essa. aqui eu estou trazendo duas possibilidades para utilizar esse resíduo, que é a produção de sabão e a produção de biodiesel, são duas possibilidades que nós viemos realizando lá no laboratório, no SEUNES. Aqui eu coloco de uma forma geral a produção de sabão, a produção de sabão, ela precisa do óleo, o óleo é composto praticamente de triglicerídeos, que são três ácidos graxos esterificados numa molécula de glicerol, ao colocar soda e água ocorre a hidrólise, ocorre a reação de saponificação, que é um sal de um ácido graxo, então forma sabão, todo mundo já viu fazer em casa, em comunidades, é bem comum de ser feito em casa, nas casas a gente armazena a gordura, o óleo, porque ele precisa desses ácidos graxos para serem feitos, que é contido em óleos e gorduras, então aqui produção de sabão, tenho esse óleo, vou estar fazendo o sabão, então para a produção do sabão o que eu preciso? Basicamente de óleo, da soda cáustica e a água, pode ser colocado álcool e vinagre são opcionais na melhoria do sabão, cada um com uma finalidade, mas eles são opcionais para a melhoria, o que precisa mesmo é o óleo, a soda cáustica e a água. Aqui eu coloquei um passo a passo de como a gente fez o sabão lá na UFIS, nesse momento que teve a pandemia para entrega para as comunidades, foi um sabão líquido, então eu só coloquei aqui como etapas, passo a passo para mostrar para vocês como foi feito isso, foi de forma bem manual, passo a passo, a gente pegou um óleo residual do RU, do RU do SEUNIS, esse óleo residual ele é levado por uma empresa para tratamento, a gente não pode descartar, então, e nós temos muito lá no RU, SEUNIS, então a gente pensou vamos aproveitar esse óleo, né, eu tinha lá antes, pós, antes, quando finalizou o período, antes de começar a pandemia, esse óleo não tinha sido transportado, então nós tínhamos uma grande quantidade de óleo lá no RU, então a gente recolheu esse óleo, fez a limpeza dele e fez a produção de sabão líquido para entrega nas comunidades, então aqui umas fotos nossas, primeiros passos a serem feitos, né, mostrando etapa por etapa, aqui a gente utilizou vinagre para correção do pH, como era um, a gente usa soda, né, ele fica com o pH elevado, e a gente com medo de fornecer à comunidade em contato com as mãos para ressecamento, a gente decidiu corrigir o pH com vinagre. A gente testou suco de limão também, que é essa outra foto mostrando para vocês, mas no fim das contas a gente estabeleceu o vinagre como a melhor forma para a correção do pH, né, mas o limão, que é uma coisa que todo mundo tem em casa, também pode ser usado tranquilamente, né. Aqui, depois a gente começou a deixar ele um pouquinho mais automatizado, não mexendo na mão, mas o problema que a gente viu nisso de automatizar ficava mais fácil para entregarmos o sabão, né, que era o objetivo, mas posteriormente a gente também teve como objetivo capacitar as comunidades, e é uma coisa que na comunidade não tem o agitador, vai ser na mão mesmo, isso aqui só foi uma forma de otimizar a nossa produção para doação. Então, uma foto mostrando também a nossa produção, né. Então, como falei, esse projeto, foi um projeto de extensão, o IFES também, eu acho que fez vários projetos, né, nesse contexto, a gente visualizou bastante nas redes sociais, né, na mídia, todos os órgãos públicos se organizando para tentar fazer o melhor, né, dentro de cada área. então, eu vi que o IFES também fez muito desses projetos, né, o projeto nosso era um de extensão ligado ao programa de UFES sustentável, que ele nasceu com o intuito primeiro, né, com o cunho ambiental, na gente reaproveitar, né, esse óleo, né, para não descartar, para não mandar para empresas, né, para fazer esse tratamento, que nós mesmos poderíamos estar fazendo esse trabalho, tá, então, a gente tinha esse objetivo desse, dessa reciclagem, desse óleo, pois veio com cunho social para entregar para essas comunidades que estavam precisando de sabão num momento tão difícil, né, e o outro objetivo foi capacitar essas comunidades para elas mesmas realizarem o sabão, né, muitas casas, muitas comunidades têm muito óleo disponível, né, da manuseia para alimentação, então a gente tinha no final, o objetivo final era ir até as comunidades para capacitá-las, para mostrar que despejar erroneamente o óleo ia trazer muitos danos, traz muitos danos para, para o meio ambiente, né, então a gente fez essa conscientização, a gente mostrou que eles poderiam estar economizando, fazendo seu próprio sabão, ou que até futuramente, né, poderiam estar tendo uma fonte de renda alternativa, então essa foi a ideia desse projeto que terminou recentemente, né, e que a gente pretende voltar também com esse projeto, então isso aqui é uma possibilidade do reaproveitamento do óleo de fritura, certo, é uma das possibilidades, fazer sabão, deu certo, deu muito certo, sabão ficou de ótima qualidade, foi entregue para muitas comunidades, isso uma possibilidade, aqui eu só coloquei a quantidade que no momento a gente fez, foi em torno de 600 litros, foi entregue a várias comunidades, tá, os terceirizados da UFIS também, aqui só para dar uma noção de quais comunidades, mas foram mais comunidades que foram entregues esse sabão, tá bom? Também fizemos sabão sólido, um pouco mais difícil, é difícil, o rendimento era muito menor do que o outro, né, e como a gente queria alcançar o maior número de pessoas vulneráveis que tivessem acesso ao sabão, então a gente preferiu o sabão líquido, tá, aqui eu só coloquei uma etapa de passo a passo, como fazer, tá, só para mostrar que ele fica de ótima qualidade também, tá, aqui a gente usou suco de limão, então isso, uma possibilidade, o outro óleo, o óleo de fritura, também é possível fazer o biodiesel, a gente viu nas transparências lá, né, do Pablo, a quantidade de biodiesel ainda é muito pequena utilizada, né, em torno de 5% apresentado lá no gráfico onde ele nos mostrou. O biodiesel, o sabão, é um sal de um ácido graxo, o biodiesel, ele é um éster de um ácido graxo, ou seja, ele precisa do ácido graxo vindo dos óleos e gorduras, então para fazer o biodiesel, eu preciso ou do óleo de gordura que vai me fornecer os ácidos graxos, tá, aí eu coloco um álcool, geralmente o metanol, e vai me gerar os ésteres de ácidos graxos, que é o nosso biodiesel, vem de fonte, né, renovável, vem de uma planta, esse óleo, vem de uma planta, tá certo? Então eu posso estar fazendo com o óleo de fritura ou biodiesel, tá, aqui mostra de forma geral fazendo o processo de produção de biodiesel, né, com óleo de fritura residual, passando por uma filtração, como nós fizemos para retirada das sujeiras, né, no tanque é adicionado etanol e hidróxido de sódio como catalisador, né, a gente deixa um tempo no reator para se processar, depois tem que deixar decantar a glicerina formada, o glicerol, para o sabão esse glicerol formado é ótimo, ele é emoliente, né, melhora as propriedades, no biodiesel ele não pode estar presente, então a gente decanta essa glicerina, esse glicerol formado, passa esse biodiesel por algumas lavagens para ele ficar puro nas condições recomendadas, então aqui de um modo geral o processo de produção de biodiesel, tá certo? A partir do óleo de fritura, tá? Como que é feito aqui no Brasil o biodiesel, tá? Ele é feito a partir do óleo de soja, tá, a virgem, né, metanol e o catalisador hidróxido de sódio. Aqui eu coloquei para vocês uma figura, tá, com as matérias-primas utilizadas para a produção do biodiesel aqui no Brasil, tá? Ela muda muito pouco, tá, cada ano tem leves mudanças, mas indiferente de deixar 2017, 2019, vai ser 66 de óleo, vai ser 71, ela oscila dentro desses 70% de óleo de soja, praticamente o óleo de soja. Aqui misturam uma quantidade de gordura bovina, pouquinho de óleo de fritura, né, ali mostrando alguns outros tipos, óleo de algodão, então mostrando como é a matriz, né, da matéria-prima para fazer o biodiesel, tá? É assim que é feito aqui no Brasil. Mas, conforme também o Pablo já comentou, e que a gente sempre tem muito, tem que ter muita clareza em relação a isso, por mais que nós buscamos por novas alternativas, que venham tecnologias novas, o uso dos nossos recursos sempre causam problemas, não temos como escapar disso. e usar uma oleaginosa, a soja, por exemplo, né, para fazer biodiesel, se tivéssemos que trocar nossa matriz de óleo diesel por biodiesel, imaginaram o quanto teríamos que plantar de soja para isso? É surreal, não teria condições disso, tá? Então, aqui eu apresento alguns problemas dessas oleaginosas, elas vão competir com os alimentos, ao invés de estar plantando para alimentação, a gente vai estar plantando para energia, né, e vai encarecer o preço dos alimentos, tá? Essa produção intensiva, ela vai esgotar a capacidade dos solos, como acontece com qualquer outra monocultura, que a gente vê da cana no esgotamento, né, para isso a gente tem que botar mais fertilizantes, os fertilizantes vão causar outros problemas, é o uso desenfreado sempre vai causar problemas, né? Aqui a gente também não pensa muito, mas o fato de destruirmos florestas, né, para estar cultivando, para ter uma monocultura, acaba com todos os bolsões de biodiversidade, que a gente não sabe nem para que ele está ali, mas ele tem a função, né, cada micro-organismo, cada ser, tem um nicho ecológico, que muitas vezes o homem não conhece, mas ele tem o seu nicho ecológico, então, a gente acaba destruindo tudo isso, então, tem seus problemas, não tenha dúvida, e tem os sociais também, das monoculturas, ficar na mão de poucos, e assim vai, então, assim, a gente tem que ter claro, ah, diminui a quantidade de CO2 liberado, né, por causa que o ciclo é mais fechado, como o Pablo já disse, sim, não tenha dúvida, né, tem uma busca de outras melhorias, não libera dióxido de enxofre, que é outra coisa boa, não tem coisas boas, mas a gente também, então, também tem problemas, né, e que a gente vai à busca da solução desses problemas, tá? E uma alternativa, então, para essas oleaginosas, já que as oleaginosas têm, né, esses problemas, vamos buscar alternativas para essas oleaginosas, né, aqui eu mostro algumas opções, né, de óleos residuais que podem ser utilizados, como o óleo de fritura, né, as gorduras presentes em caixas de gorduras, de lodos, de escumas, né, de estações de tratamento, tá? São alternativas que podem ser utilizadas para estar fazendo o biodiesel, porque eu preciso da gordura para estar fazendo, né, mas vocês acham, ah, tem problema em utilizar esse óleo de fritura? Tem, porque se não tivesse, muito mais gente estaria utilizando, né, a gente não precisaria estar usando uma matéria-prima nobre, que iria para alimentação, tem problema, porque os óleos residuais, gorduras residuais, elas têm muitos ácidos graxos livres, às vezes elas estarem na forma de triglicerídeos, os ácidos graxos estão livres, né, já sofreram hidrólise, como já teve fritura, né, já teve água presente, né, então acaba que essa gordura vai gerando muitos ácidos graxos livres, esses ácidos ácidos graxos livres, na presença do catalisador hidróxido de sódio que é utilizado, vai formar sabão, em vez de estar formando, né, o biodiesel forma sabão, me gera dois problemas, uma me diminui o rendimento da minha reação, porque ao invés de eu estar pegando esse ácido graxo e formar biodiesel, eu formo sabão, é um problemão, diminui o rendimento, e além disso, esse sabão é emulsificante, ele vai dificultar a separação da glicerina do meio, por justamente essa característica do sabão de ser emulsificante, então é muito complicado, né, fazer um biodiesel a partir de óleo de fritura, tá, tem que tentar utilizar óleos de fritura que não passem por tanto processo, né, que seja com menos ácidos graxos livres possíveis para não acontecer muito a formação do sabão, tá, como é minha área, né, eu sou enzimologista, né, o Douglas falou, eu sempre trabalhei com enzimas, né, o que a gente encontra de soluções, ao invés de usar um catalisador, né, químico, como hidróxido de sódio, a gente usar um catalisador enzimático, usar enzimas capazes de catalisar essa reação, né, as lipases, elas são encontradas muito nos micro-organismos, tá, nós temos muitas fontes de micro-organismos aqui, então a gente pode estar buscando essas lipases, né, daí a pergunta que sempre vem, né, e que também é um problema que é aquele passo a passo que a gente tem que buscar soluções, lipases, enzimas, quando a gente trabalha no mundo verde, no mundo das enzimas, elas são caras, frente a catalisadores químicos, é muito mais caro, né, um produto biotecnológico, ele é muito caro, por causa que ele é colocado no mercado muito puro, e o que encarece, né, um produto biotecnológico, é a purificação desse produto, então a gente pensou, por que não trabalhar com enzimas que não sejam tão purificadas, eu não preciso purificar uma enzima, se eu for usar uma enzima num processo alimentício, farmacêutico, eu tenho que ter uma pureza dos 99,99%, aqui é para biodiesel, né, não vai ficar em contato com o ser humano, é para uma máquina, né, eu posso estar tentando utilizar enzimas não purificadas, a gente tenta trabalhos, né, usando enzimas não purificadas, a gente faz muitos trabalhos de usar o próprio micro-organismo que contém enzima, para fazer esse processo, né, da esterificação, para gerar meu biodiesel, né, a gente otimiza processos fermentativos, tudo isso buscando, né, a intenção de enzimas mais acessíveis, que elas possam substituir os processos químicos, né, eu podendo fazer isso, eu posso utilizar o óleo de fritura, eu posso, né, utilizar uma matéria-prima não tão nobre, né, então, isso são soluções e é isso que a gente vem fazendo e buscando para que se torne cada vez mais realidade, eu acho que todos vocês que estão fazendo curso, que estão se aperfeiçoando, é uma coisa que tem que ficar sempre clara, né, a gente tem que ver o problema, a gente tem que buscar soluções e sempre buscando, né, acho que é o papel da área acadêmica justamente essa, de estar, né, fornecendo, todo mundo falar, hoje em dia, nós estamos com um problema muito sério, está todo mundo sentindo na pele as emissões, né, dos gases de efeito estufa, que é muito sério, a gente está vendo agora a COP26 acontecendo, os problemas são os mesmos, parece que desde lá dos primórdios, né, tratado de que outros problemas são os mesmos, países que não querem se responsabilizar e assim vai indo, né, e a gente está na COP26 e ainda, né, com os mesmos problemas, mas a gente está vendo, né, o aquecimento, a gente está sentindo o aquecimento global acontecendo, essa liberação, né, de CO2 muito grande, a gente tem que se conscientizar que as fontes fósseis, né, elas são o problema, tá, então se a gente vai buscar essas soluções, a gente tem que ir aperfeiçoando cada vez mais, hoje em dia, ah, o álcool tem seus problemas, tem, então a gente está buscando o álcool de segunda geração, tem problemas, enzimas são caras, são, então o que que vamos fazer, vamos buscar, né, diminuir o preço dessas enzimas para que a gente possa utilizar um outro tipo de biocombustível, buscando a solução para cada um desses problemas, aqui eu só coloquei da mesma forma que o sabão, meninos, eu coloquei um passo a passo de como nós fizemos o biodiesel, tá, lá no laboratório, as quantidades que a gente utiliza, mas isso quem for trabalhar, né, for fazer, a gente pega vídeos, né, no YouTube, mostrando comunidades que faz, né, o biodiesel, tá, então essas razões a gente encontra em qualquer lugar, só quis mostrar passo a passo para mostrar o trabalho que a gente vem fazendo, né, então aqui só mostrando para vocês, foi trabalho de alunos, ex-alunos lá do CUNES, tá, aqui separando a água de lavagem do biodiesel em escalas muito pequenas, tá, mas ela pode ser feita em escalas maiores, com certeza, né, e uns rendimentos que nós achamos com óleo de fritura foi um valor bom, né, a gente conseguiu uma conversão de, aí, uns 85%, tá, um valor bom, né, para essa conversão, tá, nós também fizemos muitos trabalhos de biodiesel, produção de biodiesel a partir de gordura residual, tanto de gordura, de caixas de gordura do RU, como de caixas de gorduras de fábricas alimentícias da Grande Vitória, tá, não é muito bacana de se trabalhar, né, imagina, você está trabalhando com aquela gordura toda, tem todo um procedimento para estar trabalhando, né, mas a gente fez bastante trabalhos, né, de produção de biodiesel a partir de gordura, faz o tratamento dela, tira as impurezas, até ela ficar purinha, né, só a gordura. É aqui mostrando o procedimento de fazer o biodiesel, a gente chegou no biodiesel, né, de gordura do RU, aqui mostrando para vocês, tá, aqui, ó, biodiesel, gordura do RU, tá, isso aí não vem muito ao caso. Assim, só como a gente calculou a conversão, foram valores de conversão bastante altos, né, aqui só mostrando dois trabalhos para finalizar, tá, de trabalhos que nós fizemos e publicamos com óleos residuais contendo, né, alta concentração de ácidos graxos livres, que são esses resíduos, aqui mostrando as escumas de caixas de gordura, eu falei para vocês, não é um trabalho fácil de se trabalhar, né, mas mostrando aqui que esses resíduos têm muita gordura, né, presente, que podem ser aproveitadas para fazer, né, o biodiesel. Aqui a gente, todo mundo, a gente analisou, olha a quantidade de ácidos graxos presentes, né, 91% eram de ácidos graxos livres, estava praticamente ácidos graxos livres. Se eu vou fazer um biodiesel desse com hidróxido de sódio, eu só formo um sabão, não vou formar nada de biodiesel, né, era impossível. O que a gente caracterizou? Aqui, meninos, o que a gente fez foi o biodiesel com três enzimas diferentes, provenientes de três micro-organismos diferentes, a gente fez um planejamento experimental, encontrou resultados bem elevados, só que aqui, o que que é? são enzimas, né, purificadas, compradas, caras, que é impossível colocar isso, né, no mercado. Aqui era para ter uma noção, como as lipases, né, vinham, tinham uma capacidade de rendimento, agora o grupo está fazendo com lipases provenientes, né, de micro-organismos de fermentação lá do laboratório, com certeza os rendimentos estão sendo outros, não está essa beleza toda, tá, mas a gente está à busca de melhorias, para que seja mais acessível, que seja real e utilizar essas enzimas, né, não purificadas, e a gente atinge também concentrações mais baixas, a ideia é agora a gente tentar aumentar essa concentração enzimática para poder estar utilizando mesmo sem purificar, tá. Aqui um outro trabalho que a gente fez de escumas, também biodiesel de escuma, de lodo, de fossas sépticas, todos os tipos de resíduos, né, a gente começou a utilizar. Aqui também a gente teve rendimentos bem bacanas, do lodo, da fossa séptica, tá, aqui a gente usou, a gente não usou catalisador enzimático, aqui foi um catalisador químico, mas com diferentes tipos de resíduos. Também tivemos bons rendimentos, mostrando que é possível sim utilizá-los, tá bom? Bom, eu acho que é isso, a ideia era passar para vocês alguns trabalhos, né, ligados com o óleo de fritura, umas formas para reaproveitá-los, reaproveitar, desculpa, esse óleo, aí eu dei duas possibilidades, que nós estamos fazendo ali no SEUMES, tá, acho que eu falei bem rápido, mas quero agradecer, então, a coordenação do evento novamente, e a todos que estão assistindo, obrigado. Obrigado, professora Laura, como a gente previa, né, com certeza uma palestra muito interessante e que trouxe muitos temas aqui para agregar a nossa discussão, né, muitos temas em comum com a palestra anterior. Então, a gente vai fazer um bate-papo, né, esse momento é muito bom, porque é um momento que a gente aprende mais aqui, conversa um pouco, eu tenho algumas perguntas aqui que algumas pessoas enviaram, e tem algumas questões aqui que eu também acabei levantando, que eu achei bem interessante em alguns momentos. Então, algumas perguntas vão ser em comum, né, e algumas talvez eu consiga direcionar um pouco mais aqui. E aí eu queria começar comentando com o Pablo mais diretamente, mas de maneira que a gente conversa de forma ampla, que eu achei bem interessante a questão da avaliação da eficiência energética ao longo do tempo, né, então, Pablo, você mostrava um gráfico em que o consumo energético em algumas situações cai, e isso não significa perda de qualidade de vida, pelo contrário, o que acontecia há 30, 40 anos atrás, era a ideia contrária, quanto mais gasto de energia falava-se em desenvolvimento econômico, industrial, etc. No entanto, a curva brasileira aí, de alguma forma, ela não acompanhou. E aí, será que isso significa, então, que a gente não consome racionalmente a nossa energia de forma geral? Será que é mais ou menos por aí a conclusão? Douglas, o que a gente tem visto de eficiência energética no Brasil é que a gente está com um atraso em relação aos países que estão na vanguarda de eficiência energética. Normas europeias de eficiência energética para eletrodomésticos, para edificações também, já são conhecidas, estabelecidas, inclusive, obrigatórias. No Brasil, em 2019, ou 2020, foi desfeita a equipe do Inmetro, por exemplo, estava responsável por atualizar os regulamentos de requisitos técnicos de qualidade, que são requisitos técnicos de eficiência energética para prédios residenciais, comerciais e públicos, por exemplo. Hoje, a eficiência energética predial no Brasil só é obrigatória para prédio público da administração pública federal direta. Você vai na Europa, igual aqui é obrigatório que a casa tenha banheiro, é obrigatório que o prédio tenha eficiência energética, aqui não é obrigatório. Então, a gente tem visto um atraso. Em junho do ano passado, foi publicada uma norma de eficiência energética para condicionar de split, inverter, envolvido nisso também, uns 5, 10 anos de atraso em relação ao mundo. Então, de fato, a sociedade tem que escolher o que ela quer. Como é que a sociedade escolhe isso? Através de políticas públicas. Se a gente não estabelecer as políticas públicas para direcionar o que a gente quer, as coisas não vão acontecer. Por mais que a gente tenha boa vontade, o que mais dói no corpo humano é o bolso. Infelizmente, as coisas são direcionadas com incentivo, com multa para quem não fizer. Então, se a gente não tiver essas políticas públicas, nós vamos continuar 5, 10 anos atrasado, objetivamente respondendo a sua pergunta. As normas técnicas e os números dizem isso, que nós estamos atrasados em relação à Europa em eficiência energética. Sim. Pois bem, então, veja, como eu comentava, o mais atual é impossível em vários aspectos. Então, eu vou trazer para essa questão agora a professora Laura, mas no seguinte sentido. Então, a gente, hoje em dia, fala-se muito em uma, talvez, crise energética que a gente esteja passando, no sentido de que, mesmo tendo uma matriz energética renovável, quer dizer, uma produção de energia elétrica renovável, a gente está hoje numa bandeira, taifária, que nunca foi implementada, que é a bandeira de escassez hídrica, justamente porque a gente tem produzido energia elétrica com uma fonte muito cara, através das termoelétricas. E aí, a gente observa a palestra da professora Laura com a possibilidade da criação de um combustível a partir, utilizando eficiência energética, etc. para compor as duas palestras, vocês dois chegando numa conversa, o que falta, então, para a gente, mesmo utilizando, por exemplo, termoelétrica, que a gente utilize um combustível um pouco mais barato, por exemplo, com essas ações de eficiência energética, por que não, biodiesel, o que falta para isso daí? Eu acho que a conexão da professora caiu, Dousa, não estou vendo aqui, não. É, é verdade, eu não estou vendo ela na sala. Vamos esperar um pouquinho, de repente, ela volta, a gente vai conversando. Termoelétrica, diferente de hidrelétrica, geralmente, o combustível tem preço. quando a gente fala em fotovoltaica, hidrelétrica, combustível é o sol, é a água do rio, é de graça, está ali, não é? Entretanto, o Brasil sabe se localizar nisso aí relativamente bem, como eu disse, usando, por exemplo, bagaço de cana, a cana que já foi usada para duas, três coisas, industrialmente falando, já produziu açúcar, já produziu etanol, já produziu material para ser usado para enriquecer o solo, o bagaço ainda é utilizado para gerar energia elétrica, na minha opinião, associado termoelétrica a uma conversão de energia ruim, eu acho equivocado, depende de qual é o combustível que está sendo usado na termoelétrica. Algumas pessoas estão com pedra em mim, eu gosto de urânio, eu gosto, é uma concentração altíssima de energia, temos acidentes, temos, como qualquer outra coisa, o problema que eu vejo do urânio no Brasil é o Brasil ainda não decidiu o que fazer com o que é chamado de lixo tóxico, atualmente, para quem não sabe, o lixo tóxico desse urânio está sendo armazenado em alguns galpões lá na Zona Sul e São Paulo, ali depois do aeroporto de Congonhas, chegando no bairro Interlagos, uma área residencial, enfim, definitivamente não é o local para isso, eu acho importante a gente ter diversidade na matriz, concluindo, por exemplo, a gente está passando agora por um problema de estiagem, acho que ao invés de ficar fazendo a dança da chuva, orando para o próprio Deus, isso acho que é mais uma questão política-administrativa do que uma questão de ter fé, são coisas complementares, mas uma não substitui a outra, eu acho que o que falta é diversificação na matriz para dar segurança e confiabilidade, isso passa por usar termoelétricas, claro que não queimando óleo pesado como a termoelétrica aviana queima aqui na região metropolitana nossa aqui, usando combustíveis mais lucros, eu acho que ela voltou, está dando aqui conectando o áudio? Eu acho que ela está se conectando, quando ela se estabilizar a gente estende a questão do combustível em si para ela, mas aí então para complementar essa questão, a diversificação parece uma condição sine qua non para as coisas funcionarem, além da diversificação você vê que a distribuição de geração também, ou seja, a geração distribuída são modelos que temos que fazer escolhas, vários países criticam o Brasil por ter uma Itaipu, eles falam o seguinte, se o Brasil entrar em guerra, basta o adversário jogar uma bomba Itaipu que acaba o país, diversos países têm favor, têm ojerias essa questão de uma grande geração no único local, eles preferem, não estou falando de micro geração distribuída, preferem centrais menores, mais espalhadas, desenho dos Simpsons, cada cidade lá costuma ter a sua central de geração de energia, lá é a usina nuclear do senhor Burns, uma coisa bem espalhada, a micro geração distribuída, ela está se mostrando vantajosa, na minha opinião algumas pessoas estão com pedra também do jeito como está no Brasil, insustentável, vários países já mostraram isso, só tem benefícios para o cliente e malefícios para o sistema, está sendo revisto pela ANEEL também, mas a diversificação não só de fonte de matéria para gerar energia, mas a diversificação de como gerar também contribui certamente para a confiabilidade do sistema, não depender só de hidrelétrica, não depender só de eólica, não depender só de solar, não depender só de taipu, essa diversificação traz confiabilidade, quando uma faltar, as outras seguram a barra sem grandes prejuízos, sem grandes custos adicionais. Claro, claro. Aí, teve uma pergunta que entrou aqui pelo chat, que foi a seguinte, quando você comentava que um terço da energia como um todo é utilizada em transporte e essa energia não é renovável, ou seja, ela é uma energia cara, logo surge a situação. O que será que impede, por exemplo, a utilização de um carro elétrico em larga escala? Por exemplo, hoje, será que a gente, o que falta para isso se estabelecer, de fato? Olha, isso é conversa por umas quatro horas. mas o ser humano de maneira, vamos falar duas coisas, o ser humano de maneira geral tem medo do novo, isso vale para todo mundo, isso vale para a indústria automobilística também, tem medo do novo. Poxa, mas a indústria automobilística no Brasil tem medo do novo, mas essa mesma indústria lá fora está produzindo um carro elétrico? Olha, aqui eu estou produzindo um carro a combustão com tecnologia que eu domino, com maquinário que eu domino, vocês estão querendo que eu abandone isso e traga maquinário tudo novo, vai dar uma trabalheira, tem esse aspecto, tem esse aspecto naturalmente. Um outro aspecto é a sociedade escolher o que ela quer. Hoje, o imposto pago pelo carro elétrico no Brasil, ele se equipara ao imposto de um carro altamente poluidor. É mais ou menos assim, o IPI do carro tem a ver com, o carro a combustão tem a ver com o tamanho do motor, tenta-se fazer uma correlação se o motor é maior, consome mais combustível e polui mais. Por esse ponto de vista, o carro elétrico não deveria pagar a IPI, mas a carga tributária do carro elétrico é proibitiva, cabe à sociedade escolher. Outra coisa é um pouco de cultura de avaliação econômica que nós não temos. A gente compra muito pelo preço que eu tenho que pagar agora. Só que se você vai usar o equipamento por 10 anos, esse equipamento vai te custar combustível, te custar manutenção por 10 anos. Às vezes vale a pena você pagar mais caro no carro elétrico agora, é um carro que você não vai ter que trocar filtro de combustível, não vai ter que trocar filtro de óleo, não vai ter que trocar óleo, não vai ter que trocar vela. O custo de manutenção dele é em torno de um terço do custo de manutenção de um carro de combustão e o combustível, a energia elétrica é bem mais barata. Então falta também essa cultura da gente olhar mais o custo do ciclo de vida. Para eu ter esse carro por 10 anos ele vai me custar quanto? Aí as pessoas vão querer mais o carro elétrico e talvez as pessoas pressionem o poder público a fazer políticas que incentivem que torne o carro elétrico mais vantajoso. Para falar dois ou três dos fatores. Sim, claro, justamente a discussão se a gente tivesse tempo que a gente ficaria a tarde toda conversando. Laura, você conseguiu se reconectar? Sim, peço desculpas não tive falhas aqui. Acontece. Então, veja, eu estava comentando com o Pablo justamente a questão do preço do combustível na geração de energia numa situação atual nossa de bandeira de escassez hídrica e que a gente tem que acionar muitas termoelétricas. E aí a gente paga por esse combustível aí, seja óleo pesado, seja gás, etc. E aí a sua palestra logo nos fez pensar e perguntar por que não, então, a utilização de forma estabelecida do biodiesel a partir de métodos de eficiência energética como da obtenção através de óleo, de fritura, etc. Parece não haver falta de tecnologia para isso. Então, o que faltaria? Eu acho que tecnologia falta no sentido de resolver usar esses óleos residuais, né? Por quê? Se nós formos utilizar um óleo comestível, ele não tem condições de suprir toda a demanda. vamos suporar, hoje em dia, aí me perdoem, mas eu não lembro, acho que são 11%, você lembra, qual é a concentração de biodiesel no diesel? Mas eu acho que é em torno de 11%, né? Hoje em dia. Está em torno de 11%, está se pensando em voltar um pouquinho para a B8, alguma coisa assim. a gente está nesses 11%, já temos lavouras imensas para fornecer isso, então, a gente tem mais condições? Tem. Então, óleo comestível substituir é impossível, usar os outros. A gente até pode, desde que tecnologicamente a gente consiga deixar um valor acessível, porque ninguém vai pagar mais caro, né? Se eu fosse usar, por exemplo, o enzima, ninguém iria pagar um valor mais alto. Enquanto você não consegue colocar ele no valor de mercado, é impossível de se utilizar, né? Então, assim, usar enzimas ainda é caro? É. A gente está buscando soluções para se tornar mais acessível isso. Mas enquanto o preço está mais caro, não tem como. Até o álcool de segunda geração. A gente busca tecnologias, né? Cada vez mais para se deixar no preço do álcool normal, para que ele entre com força no mercado. Então, a gente está buscando essas tecnologias e melhorando para botar ele num preço acessível. Ok? Sim, claro. Claro. Agora, eu ia comentar também acerca do projeto de extensão, né? Em São Mateus, que você dizia, em algum momento vocês conseguiram ali automatizar a parte do processo, colocar ali um agitador, mas que, de certa forma, para a proposta era mais interessante que vocês não utilizassem mesmo para a transferência desse processo à comunidade. E o que vocês receberam de retorno? O que vocês acharam? Como é que foi a importância lá nas comunidades? O que vocês viram de retorno? Como é que foi a ação de vocês? fala um pouco mais sobre essa ação de extensão especificamente do sabão. Laura? Acho que ela caiu de novo, né? Vamos ver se ela volta, mas acho que ela está com um problema na conexão. Ah, é, não. Ela caiu de novo. Pois é. Pablo, vamos aproveitar um pouquinho o nosso tempo aqui, então, para a gente conversar, porque tem conversa aí para mais de muito tempo, né? Essas questões que a gente vinha conversando surgem nas nossas aulas às vezes, né? E a gente fica lendo, procurando saída e tal a respeito dessas questões. Mas, você vê que essa situação atual hídrica que a gente está vivendo, ela é pontual realmente? Será que a gente podia ter se resguardado de alguma forma através de algum aspecto técnico, seja político, seja, enfim, político não no sentido de politizar, mas no sentido de ações políticas, políticas públicas mesmo? porque a gente vê que essa questão energética, na produção de energia elétrica, tem um laço na sociedade muito grande, em termos de influencia tudo, influencia preço, influencia tudo, né? É, Douglas, como a gente viu, nós temos uma vocação para hidrelétrica e a unidade de tempo entre pensar uma hidrelétrica e colocar em operação, a unidade de tempo talvez seja década, né? Então, a gente precisa de uma política pública energética, a gente tem que estar sempre olhando décadas à frente, né? Olhando o mercado, tecnologia, custo, nosso potencial, para ir viabilizando as plantas de geração de energia para propiciar a energia que a sociedade precisa para a industrialização, para o setor de serviço, para o comércio, para as residências. O que a gente tem visto, né? Seja na política brasileira ou em política de clube de futebol, não, meu mandato é quatro anos, o cara está preocupado com o mandato dele, né? Sendo que o país, o clube de futebol, o mandato acaba e o país continua. O país tem que ter política de saúde, tem que ter política energética, política de educação para o país, não para quatro anos, né? E se você esperar a demanda de energia igualar a oferta, agora eu vou reagir, você vai ter um atraso de anos. Já aconteceu isso, o Brasil tomou a decisão em determinado momento de construir termoelétricas a gás e ficam prontas em dois, três anos, com a promessa de que as hidrelétricas também seriam construídas e ficariam prontas no prazo maior. A gente viu algumas hidrelétricas a fio d'água, a sociedade tem rejeitado hidrelétrica em grandes represas por questões de impacto ambiental, e aliado a isso, a esse atraso que o poder público tem por não ter uma política energética aliada a isso, de vez em quando acontecem essas questões de estilagem. E eu, como cidadão, como professor, fico muito triste pessoas evocando religião por falta de política energética. Eu acho um desrespeito à religião querer que a religião resolva problemas de falta de política energética. resumidamente, na minha opinião, faltou um planejamento de oferta de energia para atender a demanda. Se você quer acabar com alguém, tira o dinheiro, o cara não consegue fazer nada. Se você quer acabar com a indústria do país, não tem energia, você não pode produzir. Você acaba com o país, infelizmente. Sim. Só complementar um pouquinho do Pablo, eu peguei o assunto bem no meio, infelizmente, que a internet tem problemas. Imagino do que vocês estejam falando, dessa programação, mas nós tivemos uma crise energética uns anos atrás, onde que as... Antes nós estávamos falando de tecnologia, então a comunidade acadêmica se voltou para estudar diferentes formas, isso, aquilo. Começou a chover, eu acho que esquecemos dessas novas tecnologias. Foi tudo esquecido, nós nem pensamos que nós tínhamos problema com água, vamos deixar escondidinho até a próxima crise. E a próxima crise já está aí de novo, e a culpa é sempre da falta de chuva, só que nós temos capacidade para buscar, a gente tem que ter essas políticas públicas, outros usos, outro planejamento nas residências, em tudo, no uso, educação ambiental, desde o início até lá no final desse ciclo, a gente tem que ter essa mudança. E a gente sempre espera a crise acontecer agora, o que vai acontecer? As famílias estão diminuindo, porque o preço aumentou. Então, agora a gente se volta para a economia, coisa que a gente pode estar fazendo continuamente, não é só numa hora de crise energética. eu nem sei se vocês estavam falando sobre isso, mas eu imaginei que fosse essa falta de conscientização, essa falta de planejamento, de políticas públicas, da ciência que está atuando, não só a ciência, mas de ter interessados para que isso venha como uma outra forma de alternativa, não só no momento de crise. É porque o álcool surgiu em momentos de crise, do petróleo, na década de 70, teve a grande crise, que foi onde a gente acordou, nós temos essa capacidade, e ele veio, daí depois também ele foi esquecidinho pelo governo, as usinas tiveram que se fomentar sozinhas, então, assim, não tem que esperar a crise acontecer, a gente tem que ir fazendo aos poucos, para que quando ela chegue nós tenhamos condições de enfrentá-la. Claro, claro, era justamente essa questão, do ponto de vista de quem consome a consciência e do ponto de vista de quem pode fomentar esse sistema para se preparar para essas situações. Pessoal, a gente está com o tempo já quase, na verdade, já está estourado, a gente percebe que em pouco tempo a gente consegue conversar, ganha bastante, é uma discussão, apesar de breve, a gente consegue ganhar bastante, e, então, a gente vai terminar por aqui esse painel por conta do tempo, mas, obviamente, que o assunto não se esgota, muito pelo contrário, eu vou agradecer imensamente à professora Laura e ao professor Pablo, porque é um assunto pertinente, atual, e que eu tenho certeza que contribuiu muito para quem assistiu. não é? Então, a gente vai encerrando por aqui esse painel, vou agradecer a presença de quem também nos assistiu e fazer o convite para a continuação das atividades da jornada, que tem sempre temas muito pertinentes, e esse ano não está sendo diferente. pessoal, obrigado, então, obrigado, Pablo, obrigado, Laura, e até a próxima. Obrigado, Douglas, obrigado, Pablo, até mais a todos. Eu que agradeço, tchau, tchau. Tchauzinho. Falou, gente, tchau, tchau. Tchau. Ok, Diva, estamos online, pode começar quando quiser. Olá, boa tarde a todos, tudo bem? Olá, professora Diva, um prazer ter ela aqui na nossa quinta jornada, a gente só estava se falando por mensagem, por WhatsApp, por e-mail, é um prazer receber ela em nossa quinta jornada de integração. Ah, professor, eu vou apresentar a professora Diva, a professora Diva, Marília Fleming, possui graduação em matemática, mestrada em matemática e doutorada em engenharia de produção pela Universidade Federal de Santa Catarina, é professora aposentada dessa mesma universidade. Nos últimos 23 anos atuou como professora e coordenadora dos cursos de licença atua e bacharelado na Universidade do Sul de Santa Catarina. Possui muita experiência na área de educação, com ênfase em educação matemática e educação à distância. atuando principalmente nos seguintes temas. Educação matemática, educação à distância, ensino e aprendizagem, ensino informatizado e resolução de problemas ambientais. E de gerente produção, que envolve a matemática. Desde maio, ela integra o núcleo de estudos e pesquisas em tecnologia educacional e educação matemática da Universidade Federal de Santa Catarina. com muitos prêmios e títulos em sua trajetória e com vasta produção técnica e bibliográfica. A professora Diva é autora de dezenas de livros com destaque para a trilogia de cálculo A, cálculo B e cálculo C. Então, com muito prazer que eu vos apresenta a professora Diva que irá ser a nossa palestrante agora na nossa jornada. Professora, é um prazer recebê-la. Olha, eu acho que, não sei se vocês estão ouvindo o meu áudio. Estamos ouvindo, professora. Ah, estão ouvindo? Está ok. É porque fiquei com a sensação que ele tinha saído. Bom, eu agradeço bastante a acolhida de vocês, o convite, né? Sempre é um prazer muito grande a gente poder conversar com os colegas de outras instituições e apresentar um pouco do trabalho, daquilo que a gente faz, né? Isso é algo, assim, bastante prazeroso. Bom, eu vou... Eu vou tentar colocar para vocês um panorama para um panorama bem rápido, né? E, como eu havia conversado já com o Matheus, o foco de interesse era sobre um pouco do meu trabalho em relação ao cálculo diferencial e integral, né? Então, eu tentei fazer com que a palestra ficasse com foco nessa área, né? Apesar de que eu me interesso por outras áreas também, né? Eu tenho bastante experiência e bastante tempo de atuação com a educação básica e com formação de professores, né? Mas, quando a gente fala em cálculo, além da formação de professores, a gente também tem todas as áreas das engenharias envolvidas, sem se falar de outras áreas, né? E aí, é claro que a minha experiência fica com as engenharias. Então, eu vou tentar situar um pouco esse meu trabalho, os resultados das minhas pesquisas, algumas, né? Porque são muitas e, para que vocês compreendam um pouco e entendam um pouco mais a caminhada, eu vou, no início, fazer algumas apresentações por onde eu andei, o que eu fiz de pesquisas e, então, situar os meus referenciais e as minhas convicções pessoais estão atreladas ao meu trabalho, tanto como autora, como professora, na educação básica, como também no ensino superior. Então, isso vai entrar uma discussão em que eu vou falar de processos de ensino-aprendizagem, vou colocar algumas, exemplificar com algumas propostas didáticas, né? As tendências da educação matemática, elas me acompanham, tanto na educação básica quanto no ensino superior, a gente também já realizou muitas pesquisas em que foi possível testar várias tendências em educação matemática e que são adequadas para trabalhar no contexto das pesquisas e em sala de aula com cálculo diferencial integral. E, é claro, as tecnologias, né? Porque foi a partir das tecnologias que eu comecei a me sentir pé no chão enquanto pesquisadora, né? O meu doutorado, principalmente, eu sempre digo que o meu doutorado não trouxe uma formação para me dizer que eu tenho uma linha de pesquisa do meu doutorado e que vou trabalhar nela, mas o meu doutorado trouxe uma experiência bastante grande para lidar com as tecnologias, algo que isso não era usual, né? Num curso de formação de professores de matemática, né? Bom, seguindo adiante, então, ai, desculpem, seguindo adiante, eu vou colocar aqui rapidamente a minha formação profissional e depois aonde eu atuei profissionalmente, né? Então, aqui vocês têm uma amostra rápida do meu percurso, né? Como estudante, mas, ao mesmo tempo, junto com esse percurso como estudante, eu tenho a minha caminhada também profissional. Eu, quando tive que começar a trabalhar muito cedo, né? E, por problemas familiares, e acabei começando, entrei, quando eu entrei para a universidade para fazer o curso de licenciatura, eu também entrei para uma sala de aula sendo professora de matemática. Na época, faltava muitos professores de matemática e de outras áreas também, e não havia a exigência ainda da pós-graduação, né? A pós-graduação a gente fazia, já existia, né? Mas não era exigido ainda nem mestrado nem especialização para a gente dar aula no ensino superior. Mas, enquanto eu estava fazendo a graduação, eu comecei a trabalhar na educação básica, né? Minha primeira turma de estudantes na educação básica foi uma turma de EJA. Depois, eu peguei crianças, né? Num colégio público. E, com isso, eu fiz toda a minha licenciatura. Quando eu terminei a minha licenciatura, coincidiu de a UIMPA estar fazendo uma promoção em todas as universidades que estavam ofertando a licenciatura em matemática, para que for tanto curso de matemática, na verdade, porque a minha licenciatura, ela só foi definida no último ano, eu queria fazer bacharelado, mas a definição se ia ser licenciatura ou bacharelado era em função da quantidade de alunos que teria no último ano. Aí, era lá no último ano que a gente não era, a gente é aluno que definia, não, eu quero isso. Quer dizer, definia e eles faziam ali um jogo de mudança para poder formar uma turma do último ano. e eu era a única que queria bacharelado, então, acabei fazendo licenciatura porque senão eu ia ter que esperar uma nova turma e eles não iam oferecer o curso só para mim. Enfim, eu fiz a licenciatura e, quando eu me formei, abriu, eu recebi uma bolsa para ir para o IMPA, só que a minha vida sempre foi muito tumultuada com família, com pai doente e a minha mãe muito preocupada de que como é que eu ia sobreviver, enfim, lá no Rio, com bolsa, e a gente acabou, então, tomando uma decisão de que não iria para o Rio e iria ficar em Florianópolis. A decisão foi um pouco acionada também pelo fato de saber que a Universidade Federal de Santa Catarina tinha aberto um concurso para ingresso de professores e nós, todos nós, recém-formados, a gente poderia se inscrever nesse concurso. E isso foi muito bom, eu me inscrevi, tirei em primeiro lugar e comecei a trabalhar na Universidade Federal de Santa Catarina. Então, eu sempre brinco e digo, né, eu fui dormir como estudante, acordei como professora da Universidade. Bem, a vida dá voltas, né, e eu acabei, trabalhei um ano e tive que exonerar do meu concurso, ou seja, quando meu concurso iria criar estabilidade, eu tive que pedir para sair, né, pedir meu afastamento, porque eu me casei e o meu marido foi morar lá no oeste de Santa Catarina, né, e eu não, eu tinha que acompanhar o meu marido, né. Como naquela região não havia professores formados, né, eu fui a primeira professora formada em matemática a aparecer na região para trabalhar com a educação básica, né, então eu trabalhei no primeiro inicialmente numa cidade no centro de, mais na região central, que foi na cidade de Curitibanos, e depois eu fui para São Miguel do Oeste, que é uma divisa com a Argentina, né, então tive a oportunidade de conhecer muito bem a fronteira com a Argentina, né, mas em termos de avançar nos estudos para fazer o mestrado era impossível, né, não tinha na época universidade na região oeste, né, depois, logo em seguida começou em Chapecó, mas também não tinha mestrado, né. Bom, enfim, a vida deu voltas de novo, o meu marido foi transferido para a cidade de Tubarão, que é na região sul de Santa Catarina, né, e lá na região sul de Santa Catarina já existia a Unisul, hoje é a Unisul, naquela época não era universidade, era uma faculdade, né, e eu passei a trabalhar na escola pública e na Unisul como professora. Naquele momento, era um momento em que as licenciaturas, elas eram licenciaturas curtas, e o governo já tinha extinto a licenciatura curta, né, que era um, foi um movimento para exatamente acionar o maior número de professores para, formados para a educação básica, né, que era um curso mais rápido, daí. E a licenciatura curta estava em fase de extinção, para até completar o período, né, de formar os estudantes, e a ideia da Unisul era que tivesse, então, uma licenciatura plena, e eu participei, então, ativamente desse movimento dentro da Unisul para a gente formar e primeiro investigar se tinha chances de interesse da região em ter esse curso, né, e depois a gente formatou todo o curso e eu passei a trabalhar, então, lá com licenciatura e engenharias. conseguir fazer com que a instituição permitisse começar a pesquisa, porque falar em pesquisa dentro de instituições pequenas naquela época era uma coisa impossível, não era algo que se pudesse fazer, falava-se em pesquisa, mas grupo de pesquisa que na época a gente já poderia cadastrar também nos sistemas, mas nada existia. Então, nós começamos, fomos um dos primeiros grupos de pesquisa da Unisul e começamos a trabalhar, então, muito e mais intensamente no início com a educação básica, né, com pesquisas em educação e, posteriormente, com as engenharias, porque lá as engenharias tinham muita força, né, tinha muitos estudantes na época, principalmente engenharia química, né, era uma engenharia muito tradicional, mas também a gente tinha engenharia civil e engenharia elétrica, essas não tinham nada, né, então era química e engenharia civil. Bom, aí, nesse momento, eu me decidi de que eu queria fazer mestrado e Tubarão, para quem não conhece, é uma cidade que é próxima de Florianópolis, não é, a gente, na época, a estrada não era muito boa, a gente levava em torno de duas horas de viagem, né, mas era possível, eu investiguei, a Universidade Federal de Santa Catarina permitiu que eu fizesse a inscrição no mestrado e a matrícula ficasse concentrada só em poucas disciplinas para mim conseguir fazer o deslocamento apenas uma vez por semana, né, então eu comecei o meu mestrado, terminei o meu mestrado e logo em seguida meu marido conseguiu a transferência para Florianópolis, né, para a gente voltar para a nossa terra daí, né, para Florianópolis e nós, então, eu me exonerei da Unisul porque não existia Unisul em Florianópolis, né, e voltei para Florianópolis para atuar só na educação básica, né, na escola pública daí, mas a gente tem às vezes, não sei se é sorte ou vontade de fazer alguma coisa e as coisas vêm para a gente de volta, né, coincidiu que a Universidade Federal de Santa Catarina abriu o concurso de novo, né, e eu fiz o concurso de novo, daí fui aprovada de novo e entrei para a Universidade Federal de Santa Catarina de novo, então fiquei até eu me aposentar, né, e aí depois a minha vida continuou, porque eu me aposentei muito cedo, comecei a tradar aula, tudo muito cedo e me aposentei, fiquei um tempo ainda aposentada na engenharia, na época eles diziam que era um programa de honraria, né, a gente não recebia salário adicional, né, mas a gente recebia todo o apoio da pesquisa, né, então viagens, projetos, então era, era um, era interessante, porque era uma oportunidade de, de eu continuar minhas, minhas pesquisas, né, na área de engenharias e na área de educação também, né. Bem, agora, aposentada, em seguida, a Unisul, eu me aposentei em seis meses, mais ou menos, a Unisul começou a instalar uma unidade em Florianópolis e começaram a, inclusive, com os cursos já num, num, num local ainda provisório, né, e eles me chamaram, sabiam que eu tinha me aposentado se eu não queria voltar para a Unisul. Aí eu voltei para a Unisul e fiquei com a, na Unisul agora, peguei, então, todo um tempo grande, porque peguei todo o movimento da, da EAD, né, a gente participei ativamente desse movimento da EAD na Unisul, que foi, de algum modo, uma, uma das primeiras instituições a ter a EAD, assim, na forma como, com todos os cursos, como foi quando a Unisul começou, né, e fiquei agora na Unisul até a pandemia, né, quando chegou no momento da pandemia, a Unisul estava uma instituição falida, né, e ela foi vendida para uma, para uma instituição que é do grupo da Ânima, né, e ficou acordado de que eles iriam fazer muitas mudanças, e para mim todas essas mudanças não seriam de interesse pessoal, porque a primeira coisa que estava cortado já de algum tempo era a pesquisa, né, e eu gostaria muito de continuar trabalhando com pesquisa, isso não quer dizer que eu estava fora da pesquisa, né, eu tinha coordenação de curso, tinha sala de aula, para falar bem a verdade, eu nunca larguei a sala de aula, né, nem quando fiz mestrado, nem doutorado, sempre fiquei em sala de aula, e aí eu tive, né, a pandemia me trouxe esse presente, né, deu largar, ficar sem, começou a pandemia, eu não tinha mais universidade, eu estava aposentada simplesmente, e isso me deixou, assim, um pouco angustiada, mas eu continuei com alguns contatos, né, e a UDESC, então, gente, por coincidência, me chamou para ir fazer uma palestra lá, e a partir dessa palestra, a gente acertou o meu retorno para fazer um pós-doutorado, né, e para trabalhar com pesquisas, então, essa linha que eu estou colocando aqui, na lateral, aqui é o meu pós-doutorado, que está acontecendo já na UDESC, que é uma universidade do Estado de Santa Catarina, e que atualmente tem muitas engenharias, tem vários campos, e tem também o curso de matemática, com um trabalho, assim, bastante, bastante interessante, daí. Aqui eu vou passar bem rápido, né, só para mostrar para vocês a linha do tempo, o tempo, foram poucos os momentos em que eu não trabalhei na escola pública, né, foi um ano que eu fiquei ali na Universidade Federal, logo assim que eu me formei, tá, e depois, quando eu voltei de novo, né, para a Universidade Federal, no meu segundo concurso, aí, então, ali eu fiquei só trabalhando na universidade, mas, ainda assim, eu ia para as escolas públicas em processo de pesquisa, em curso de extensão, foi um momento para mim onde eu me dediquei muito com a parte de jogos, né, e criei muito material, fiz muitas pesquisas com jogos, e sempre trabalhando mais nas escolas públicas, né, então, eu não dava aula na escola pública, mas eu estava sistematicamente dando cursos para professores, capacitação de professores, e levando sempre a mensagem de atividades recreativas e jogos didáticos, né, depois que eu me aposentei da Federal, então, eu fui para Unisul, e daí, lá na Unisul, eu também, daí, não tive mais escola pública, né, mas continuei também com a formação de professores, né, e hoje na UDESC, o meu trabalho, a minha pesquisa na UDESC, ela está focada, eu, exatamente, em trabalhar um amplo tema, né, e eu vou ter ações que, em um determinado momento, numa etapa, eu vou estar com as escolas públicas, e no outro momento, eu vou estar com, provavelmente, com as engenharias, nesse foco de trabalhar o ensino superior, de uma forma interdisciplinar, né, trabalhando com outros cursos, né, e levando um pouco, então, de toda essa minha experiência profissional, em termos de ideias e inovações, né, que sempre o meu foco foi sempre trazer alguma, alguma coisa nova, né, nessa minha caminhada, eu gostaria, assim, já, sempre de aproveitar aqui, de agradecer os vários professores que trabalharam junto comigo, né, hoje eu estou entrando numa equipe nova que está me recebendo muito bem, mas a gente teve um trabalho maravilhoso com um grupo interdisciplinar de professores, principalmente nessa etapa final aqui na Unisul, onde a gente conseguiu fazer um grupo de pesquisa onde nós tínhamos discutindo matemática com professores da área de letras, por causa das linguagens, com uma psicóloga, com um professor de filosofia, com os professores, dois professores que eram engenheiros e os professores formados em matemática. Isso era uma coisa muito boa e umas discussões, eram discussões, assim, que nos trouxeram resultados, assim, convicções que eu acho que é marcante, não só na minha vida que foi caminhando de muito mais tempo do que os outros, mas que ficou bastante marcante na vida profissional que cada um hoje também continua seguindo em frente. Bem, com relação ao cálculo, agora eu vou tentar conversar mais sobre o cálculo. O cálculo, eu diria, sim, que eu tive quatro grandes períodos na minha vida profissional para olhar para o cálculo. E hoje eu passo a ter um olhar mais global no sentido de observar. Afinal, a gente conseguiu mudar alguma coisa ou não? A gente, efetivamente, as nossas pesquisas trouxeram alguns resultados ou não. Isso é muito bom, a gente poder fazer uma retrospectiva histórica da sua própria vida. Hoje eu sei que está muito de moda as pesquisas que fazem, as entrevistas com os professores e eu acho que no meu caso, eu nesse momento agora estou fazendo comigo mesmo, buscando tudo aquilo que a gente já fez e tentando deixar muito claro isso, o que pode ainda ser melhorado e aquilo que hoje dá para fazer e muda bastante o panorama, principalmente quando a gente fala de cálculo diferencial integral nas engenharias. E muda também na formação do professor, porque o professor no mesmo momento em que a gente trabalhava com as engenharias dentro de sala de aula para melhoria do processo ensino-aprendizagem, a gente acaba também discutindo com a formação de professor para caminhar nesse novo olhar, que não é a matemática pela matemática, é preciso nas engenharias ter uma construção diferente. Quando eu trabalhei nesse período que eu chamo aqui de período três, foi um momento das engenharias extremamente proveitoso e valoroso lá na Universidade Federal de Santa Catarina. Foi um momento em que o governo largou muita verba para projetos na área de engenharia, mas focados ao ensino, então era o ensino de engenharia. Naquela época nós conseguimos, então, eu era do departamento de matemática, mas a gente, junto com um grupo de professores do departamento, a gente conseguiu fazer com que a engenharia, a partir do trabalho que a gente já fazia com os cursos de engenharia, era um grupo restrito de professores, eles nos aprovaram um projeto nosso da matemática para trabalhar com os cursos de engenharia. Esse grupo, então, a gente deu o nome de GEAN, porque o foco deles era discutir alguns aspectos que eram o movimento das engenharias. Para mim, foi muito interessante, porque, como eu fiz o meu doutorado na engenharia, estava muito presente para mim todos aqueles temas que interessavam para a gente fazer essa discussão dentro desse projeto do REENCHE. E foi um momento que a gente discutiu muito a inteligência artificial e fizemos, brincamos, entre aspas, de construir sistemas especialistas para ser usado em sala de aula. Claro que hoje a gente não faz isso, mas, na época, foi uma maneira muito interessante para a gente dialogar muito com os estudantes. Foi um momento de eu, na minha tese de doutorado, tive que pegar um estudante meu para ser meu professor de programação, porque a gente fazia uma linguagem, aí chegou o momento em que a tecnologia começou a se modificar e todo dia apareciam novas linguagens e a gente tinha que acompanhar essas linguagens também. E acabei tendo que vivenciei um pouco desse movimento no meu doutorado e depois nesse grupo de pesquisa. Então, quando eu me aposentei da Federal, eu carreguei todas essas ideias para a Unisul. o meu último trabalho na Unisul ficou focado muito em continuidade daquilo que eu fazia na Universidade Federal de Santa Catarina. E, é claro, sempre procurando aprimorar. Mais recentemente, nos últimos anos, agora, principalmente agora, nos três, quatro, dois anos da pandemia, mais os dois, quatro anos, em que a gente não pôde fazer muita coisa porque é totalmente cortado verbas para pesquisa, né? E, em especial, uma visão que foi incorporada dentro dos sistemas de EAD da Unisul, que eu acabei, no final, tendo que trabalhar só com EAD, né? Por conta de coordenar dois cursos e por conta de autorias, material, por conta de preparação de professores para a autoria, eu acabei me envolvendo muito mais com a EAD, basicamente, fiquei 20 anos ali direto com a EAD, a gente presenciou algumas coisas que hoje pode parecer muito interessante sobre um olhar, né? Sobre um olhar mais financeiro, mas, por outro lado, sobre o ponto de vista didático, causa muitas preocupações, né? E essa é uma sensação que eu tenho pela vivência, por tudo aquilo que a gente viu, e é o sentimento de professores, né? A gente, como coordenador de curso, a gente vivencia muito o contato com o professor e o que o professor sente, como vê, como não vê, mas a gente vai ter muito aí pela frente agora para aprender, né? Porque a pandemia trouxe de forma totalmente atropelada, né? A educação à distância, eu sei que tem muitas universidades que estão fazendo trabalho maravilhoso, mas as escolas básicas ainda estão, e as, algumas organizações públicas ainda estão não bem alinhadas, e algumas instituições particulares também fizeram algumas escolhas que olha a parte financeira, 100% ok para a parte financeira, mas aí ainda bastante problemática para a questão do processo ensino-aprendizagem, né? Principalmente quando a gente se fala nas áreas como a nossa, né? Que é a área de exatas, matemática, engenharias, né? Então, nessas áreas eu acho bastante preocupante, né? O que a gente vem acompanhando nesse momento de pandemia. daí? Bom, os livros, estão aí os livros, né, gente? Os livros que eu faço às vezes uma palestra, os meninos, as meninas, fico tudo me colocando e eu agradeço muito, porque esses nossos livros, eles já foram feitos há muito tempo, gente, então a vida útil de um livro não é como esses nossos, né? Então, graças ao nosso trabalho que procuramos, né, olhar mais para o aluno dentro de sala de aula do que para qualquer outro esquema de autoria, né? Então, como eles têm uma longa história, né? A primeira versão, a gente tinha, assim que eu entrei para a Universidade Federal, no segundo momento, um grupo de professoras me chamaram, Diva, tu não quer entrar no nosso grupo, a gente está escrevendo um livro de cálculo, eu falei, livro de cálculo, tá, vou lá, vamos, né, eu gostava de cálculo e vamos, vamos trabalhar nisso, daí, só que o grupo começou a se dispersar e ficou simplesmente eu e a professora Miriam trabalhando, né, nesse, nesse projeto, daí, e eu comecei, então, a fazer o seguinte, bom, vamos, vamos fazer teste em sala de aula, né, a Miriam me acompanhou um pouco, mas depois ela ficou trabalhando com outras turmas da licenciatura, mais do que da engenharia, e o nosso foco era mais sempre as engenharias, né, e eu comecei a levar para a sala de aula, todo o texto que a gente escrevia, eu levava para a sala de aula, para, e dava para os alunos tipo apostila, né, para a gente discutir a linguagem, porque nos parecia que a linguagem era o ponto de partida, né, as linguagens dos livros de cálculo que a gente tinha, não eram as linguagens que hoje a gente tem, né, hoje os livros de cálculo estão coloridos, estão trazendo problemas, estão, mas naquela época não, naquela época eram aqueles livros bem tradicionais que a gente tinha, né, leitorio, bisconove e por aí vai, né, então, nós escrevemos, então, o cálculo A, que foi publicado, né, que aqui está em 1987, que foi publicado pela editora da Universidade Federal de Santa Catarina, e ficamos com, como a aceitação dele foi muito boa, né, nós ficamos com os nossos alunos, né, ele foi um livro feito e, e, e trabalhado inicialmente dentro da própria Universidade Federal de Santa Catarina, mas logo em seguida ele já foi para outros espaços, né, e nós tínhamos, então, a ideia, esse nome cálculo A, B e C, ele apareceu, é, porque era o título das disciplinas da Universidade Federal de Santa Catarina, né, então, nós ficamos de fazer o B e o C, posteriormente, né, então, o B acabou saindo depois do C, porque o cálculo C, que entrava toda a parte de cálculo vetorial, ele era o mais problemático, a gente não tinha livros de cálculo vetorial na época, o cálculo vetorial, ele aparecia, às vezes, embutido na geometria analítica, né, mas não especificamente no contexto do cálculo. nesse meio tempo, enquanto nós estávamos já produzindo o cálculo C, né, então, a gente estava fazendo em etapas, né, nós recebemos uma proposta da Macron Books, né, para levar o livro para a editora Macron Books, para ter visibilidade nacional, né, Isso foi um trabalho que demorou muito, né, porque a Universidade Federal dizia que os direitos autorais eram dela, e foi uma polêmica muito grande, até que o diretor da Macron Books veio em Florianópolis e pediu uma audiência com a reitoria, e ele trouxe toda a legislação, e ele mostrou que a legislação de direitos autorais não era, os direitos autorais são dos autores e não da editora, né, e com isso foi feito um acerto, né, em que a primeira edição do novo livro de cálculo da Macron Books, ele levaria uma tarja da Universidade Federal de Santa Catarina, e a Universidade Federal de Santa Catarina ficaria com a prioridade de vender o livro no estado de Santa Catarina, e a pessoa se encarregaria de divulgar o livro pelo Brasil todo, né, e com isso, então, já ficou acertado que as versões do cálculo C também seriam, né, e o cálculo B, nós já passamos, então, a escrever o cálculo B já para a Macron Books, né, e não mais para ter uma versão publicada na Federal de Santa Catarina. E com isso, então, a gente tem, né, uma versão de cálculo A da Macron Books, cálculo B da Macron Books, e o cálculo C ficou pela Universidade Federal de Santa Catarina, e logo em seguida ele também ganhou a versão dele pela Macron Books, né. Então, a Macron Books, ela foi vendida, né, para a Pearson Education, né, e os livros, então, quando a Pearson Education assumiu, eles nos procuraram e solicitaram, e fizeram a proposta que eles queriam apresentar os livros de cálculo no formato que eram os livros de cálculo no mundo deles, né, ou seja, nos Estados Unidos, em toda a América do Sul, onde eles, a Pearson atuava, né, que eram livros de tamanho maiores, né, e com isso, então, saiu a proposta do cálculo, um novo cálculo A e o cálculo B, né, que é o que a gente tem hoje, até hoje, e, e fizemos, então, os ajustes, porque o cálculo C, ele está embutido uma parte no A e uma parte no B, né, o cálculo vetorial, ele ficou convenientemente distribuído no cálculo A e no cálculo B, mas, hoje, a gente sabe que o cálculo C, que é o cálculo vetorial, ele teve até há bem pouco tempo a venda, né, e ele hoje aparece ainda muito sendo vendido em cebos e coisa nada, mas, os dois cálculos atualmente vigentes, esses outros, a gente já fez de extrato da editora, né, e é o cálculo A e o cálculo B, né, e, hoje, a gente está numa, numa, assim, num movimento de renovação de contrato com a editora, né, mas, por incrível que pareça, né, ele virou e-book sem ser e-book, né, porque, na época, ele foi escrito e ele estava todo, foi todo organizado, o que os estudantes hoje enxergam lá dentro como e-book, do cálculo A e o cálculo B, é o nosso documento que nós mandamos para a editora para organizar, né, então, a editora fez simplesmente a diagramação daquilo que a gente colocou ali, né, e isso hoje causa muita estranheza, né, porque hoje, quando eu, por exemplo, eu tenho livros de cálculo de todos os autores, vocês não fazem ideia da quantidade de livros que eu tenho, né, e esses livros, assim, os nossos livros, a gente fez uma revisão, né, uma boa revisão, mas eles têm algumas das concepções de idealização para um ensino na área de engenharias, né, mas eles ainda podem ser melhorados, ou seja, ainda tem muita coisa nova, principalmente as questões mais tecnológicas, né, se bem que hoje isso vem sendo discutido por autores de forma bastante polêmica, né, porque como a tecnologia avança muito rapidamente, né, o trabalho que dá para fazer uma revisão de um livro para fazer a inserção de tecnologia, quando ele, o aluno, começa a usar, a tecnologia já mudou, né, isso mostra hoje o avanço da tecnologia, então a idealização é outra, e eu vou tentar depois colocar para vocês um pouquinho dessa idealização que eu, em especial, né, defendo muito daí. Bom, professora Diva, Matheus, só te falar um pouco, como a gente está retransmitindo para mais de uma plataforma, alguns não estão conseguindo acompanhar ou visualizar a sua apresentação, né, teria como a senhora recompartilhar a tela conosco, o João vai, vai, vai auxiliá-la nisso, compartilhar a sua tela novamente. E o áudio está ouvindo? Não, o áudio, o áudio está ok, é mais a apresentação, que nem todas as plataformas estão conseguindo enxergar, só para a gente... de compartilhar. Então, o que que eu faço agora? O que que eu encerre a apresentação? Não, não, só compartilhar, o João pode auxiliar. Ah, mas... Diva, olha o seu Meet. Tá com o Meet aberto, tá conseguindo ver o Meet? O Meet não, desculpa, o Zoom? Abre primeiro de tudo o seu Zoom. Pois é, o problema é que a tela está cheia, eu tenho que finalizar a apresentação, daí? Pode apertar Ask, ela vai sair da apresentação. Ah, deixa eu ver. Tá. Saiu? Saiu. Isso, vai no seu Zoom, em Share Screen, aí ele vai abrir de novo, aquele, aquela janela grande com todas as janelas que a senhora está aberta, agora a senhora seleciona o seu slide e confirma em apresentar. Isso, agora aí a senhora, isso, agora a senhora vai lá e iniciar a apresentação de novo e tá tudo ok. Tá ok agora, pessoal? Sim. Então tá. eu vou deixar a telinha ali agora, então, qualquer coisa vocês sinalizam, se tiver, pode ser? Tá certo, professora, obrigado, tá todo mundo ouvindo e vendo. Vamos lá, isso faz parte da tecnologia, isso? estava falando muito na tecnologia por isso. Bom, então, retomando, né, as dificuldades, né, essas dificuldades aqui, elas são apontadas por professores, por, pelos próprios estudantes, sim, em algumas pesquisas, né, a gente sempre tem, tem essas questões apontadas, né, a linguagem, né, coloquial, isso é uma coisa que a gente conseguiu nos nossos livros de cálculo, dos nossos de cálculo, né, as resoluções detalhadas mais textualmente, e agora observe o seguinte, isso aqui que eu tô falando seria, sim, as dificuldades, o que a gente pode levar pra um livro, mas, se a gente analisar bem, isso aqui são dificuldades que o professor tem que estar atento, porque ele também pode levar pra sala de aula, tá, os estudantes precisam de orientação de como usar um livro, tá, isso é uma das observações que a gente vem fazendo ultimamente, com a EAD, com o evento da EAD, os estudantes estão usando, principalmente as universidades que têm as bibliotecas virtuais, né, os estudantes têm usado muito os livros, por quê? Porque um grande número de instituições que não estavam com material didático específico pra EAD, eles passaram a fazer indicação desses livros virtuais da biblioteca virtual, né, esses livros da... veja, estude lá, por exemplo, a parte do cálculo de uma integral usando um sistema de... que envolva, por exemplo, funções trigonométricas, vamos assim dizer, ou seja, os métodos que envolvem as funções trigonométricas, daí, o aluno tem dificuldade, ele não... o professor pode dizer sessão tal, item tal, mas o aluno ele se perde, tá? Ele... ele tem dificuldade daí. Então, o que que acontece? Se for pedir pro aluno estudar um conceito, então, ele não vai pra frente de jeito nenhum, bota ele na frente de um... de um texto escrito de... do conceito, por exemplo, de limite, ele não... 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 não tira muito daquilo ali, pode até ler, mas ele vai direto lá tentar resolver o exercício, que acha que é... se ele souber resolver o exercício, ele aprendeu. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ficar prestando muita atenção, né? É fundamental as aplicações, todo mundo diz isso, é um jargão, mas, quanto vê, tu tá um professor numa turma de engenharia mecânica, fazendo uma apresentação de um problema que não é o endereço, o interesse prioritário de uma engenharia mecânica, tá? Ou de outra engenharia qualquer, então, isso a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Bom, dizer que um livro vai dar conta de todas as aplicações, de todas essas áreas, é impossível, então, cabe ao professor isso, tá? O livro vai dar alguns exemplos básicos, pode até variar, ah, esse é da engenharia mecânica, engenharia elétrica, engenharia civil, geralmente, essas três engenharias acabam sendo privilegiadas, mas a engenharia ambiental, agora, que é uma coisa bastante recente, ainda não há muitos exemplos nos livros se referindo às aplicações da engenharia ambiental, por exemplo, tá? Então, é fundamental que se discuta mais essas aplicações no contexto do cálculo, né? As dificuldades de matemática básica, a gente sabe que existem algumas universidades que têm programa para recepcionar os estudantes de engenharia e têm opções para eles sanar as suas dificuldades, mas outras não, tá? E aí, a gente percebe que o aluno tem dificuldade da matemática básica até nas questões de notação, a linguagem matemática, ainda, quando um estudante sai de uma, né, da educação básica, ele ainda não domina plenamente, né, toda a linguagem matemática, principalmente a linguagem matemática que a gente trabalha no estudo já de funções e no estudo também de toda a parte do cálculo, né? Conceitos, diferenciar, saber usar devidamente conceitos, definição, fazer essa diferença, ele não sabe, teoremas, teoremas e proposições, isso são coisas que o aluno não traz essa bagagem, e ele também, a lógica que deveria ajudar, ela é, ela vem, às vezes depois ou vem isolada, ou seja, não há uma compreensão e não se dá a importância para um conceito, para uma definição, não digo que nessas áreas que eu citei, tem, né, por exemplo, licenciatura e matemática, licenciatura que vai trabalhar na educação básica, ou saber ficar fazendo demonstrações, demonstrações, demonstrações de teorema, não é por aí, mas é compreensão, 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 ou seja, aplicação, 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 isso tem que saber, e na medida que o aluno faz isso, ele também começa a entender demonstração de teorema, porque a aplicação é decorrente da demonstração de teorema ou de uma, isso não quer dizer que o professor vai para a sala de aula ficar só demonstrando coisa, ou seja, pelo contrário, ele vai mostrar a necessidade de entender uma demonstração, a necessidade de aprender a aplicar um teorema, e fundamentalmente a necessidade de compreender um conceito ou uma definição. O estudante também não consegue observar o momento em que ele vai aplicar efetivamente um determinado teorema, uma determinada propriedade, um determinado conceito, né? Por quê? Porque o cálculo, ele domina diversas dimensões, né? E na medida que ele vai, que a gente vai trabalhando as diversas dimensões, as diversas funções, isso aí, o raciocínio vai às vezes se modificando e isso atrapalha muito o estudante, né? Recurso tecnológico, né? Recurso tecnológico tem que usar, sim, mas tem que usar porque é uma forma de apresentar representações semióticas que vão ajudar o estudante a compreender a linguagem matemática. apresentar recurso tecnológico para fazer conta, para resolver, não ajuda no processo ensino-aprendizagem, agiliza o trabalho manual, tá? Mas, para auxiliar o recurso tecnológico, ele tem que ser apresentado sobre outra forma, não aquele, aquela aplicação que tu vai lá, põe o problema, tem a resposta, põe o problema, tem a resposta, tá? Então, a gente tem que olhar o recurso tecnológico que é importante nesse aspecto, é, mas a gente tem que olhar também a sua importância de auxiliar na compreensão dos conceitos, teoremas e aplicações, tá? A modelagem matemática, se vocês abrirem as novas edições dos livros de cálculo, praticamente quase todas estão falando em modelagem matemática, quase todos os autores de cálculo estão trazendo assim, de forma sutil ou direta ou indireta a modelagem matemática para o contexto da resolução do problema. Então, não dá mais para falar em cálculo diferencial integral sem estar falando em modelagem matemática e resolução do problema. Então, esse é um dos aspectos que a gente tem que considerar. aqui, essa tela que eu coloquei é uma tela exatamente para mostrar palavras-chave, né? Eu coloquei aqui embaixo também uma referência bibliográfica, eu depois acabei não colocando uma bibliografia geral aqui nos slides, que já estava tudo muito em tamanho ampliado, mas eu fico à disposição depois de colocar quantas, quantas indicações vocês quiserem, né? Porque aqui nessa, de um modo geral aqui, eu coloquei todos os itens do que a gente chama como tendências em educação matemática, né? E fiz alguns destaques aqui como projetos de trabalho, por quê? Porque a gente fez bastante pesquisa com essa ideia do projeto de trabalho para testar como é que isso funcionaria nas engenharias. A modelagem matemática e a resolução do problema que não vão mais poder ficar, aqui eu devia até ter colocado as duas juntinhas, né? Porque elas não vão mais poder ficar isoladas, né? Nós temos métodos para resolver o problema e temos um método para desenvolver modelagem, só que a hora que eu olho isso como um todo, isso aí me dá conta de trazer aplicações, né? Para todas as áreas que precisam da matemática. As tecnologias, e aqui eu coloquei tecnologia de informação e comunicação, por quê? Porque eu entendo que a tecnologia de informação, ela envolve toda essa parte de comunicação, mas ela traz também, né, essa outra parte de outros elementos, tipo a IA, né, a inteligência artificial, hoje a gente não traz isso, não enxerga tanto isso dentro do cálculo, mas em outras áreas da matemática a gente já tem isso já se aparecendo bastante fortemente, né? E as representações semióticas, elas, para mim, elas hoje são bastante interessantes, né, até porque no tempo que eu estava na Universidade Federal de Santa Catarina, saiu o primeiro grupo de professores que foram para a França, né, para trabalhar com as teorias de Dival e as outros, e os outros teóricos das tendências em educação matemática, como de transposição didática, de instituição didática e outros, né, as representações semióticas, elas hoje estão, estão, estão bem consolidados no Brasil em termos de pesquisa, tanto na educação matemática como de um modo geral, e ela mostra muito claramente para a gente que a gente pode fazer o processo de interdisciplinaridade desde que a gente coloque esse olhar de representações, ou seja, há uma forma da gente produzir algo interessante dentro do processo de ensino-aprendizagem se eu uso a teoria de Dival, que me garante que eu preciso trabalhar a diversas representações para que o estudante possa efetivamente ter um processo de aprendizagem, e aí ele mostra isso por uma série de elementos da teoria que permitem isto, né, hoje a gente vem discutindo essas coisas com a formação do professor, e isso é importante porque o professor começa a enxergar não só nas representações semióticas, mas nas outros itens da educação matemática, formas diferenciadas para trabalhar dentro de sala de aula, então eu imagino que nas próximas gerações de professores que saem de uma universidade que trabalha as tendências em educação matemática de um modo geral, esse professor vai ter uma visão muito mais aberta, né, para lidar com processos de resolução de problemas, processos de modelagem matemática, e coisas novas, né, que surgem como a questão da ideia do conhecimento como uma grande rede de significados, né, eu já há muito tempo, primeira vez que eu li o livro do professor Machado, né, Nilson Machado, quando ele falava as primeiras ideias ali colocadas de discutir o conhecimento como uma rede de significados, a posteriori a gente foi começando a exercitar isso, né, e a gente viu que não há como, né, não pensar que nós estamos dentro de uma grande rede, né, e hoje a cada dia todo o movimento que a gente vê dos avanços da tecnologia caminha para isso, né, então esse é um aspecto interessante da gente destacar daí. Aqui, só para lembrar, eu não vou ficar aqui discutindo todo o processo de rede, né, aqui está a indicação do professor Nilson Machado, e eu coloquei também a indicação do Pierre Lévy, né, porque o Pierre Lévy ele também discute sobre um outro olhar a rede de significados no sentido de ele tem uma série de regras de leis que ele indica que funciona isso dentro de uma grande rede de significados e se a gente começa a olhar a matemática dentro dessas ideias o Pierre Lévy não faz necessariamente discussão específica para a área da matemática, né, mas a gente consegue observar que a efetividade daquelas daquelas conceitos que ele coloca ali no livro dele, né, aqui só para brincar, né, a gente pode brincar com qualquer número, né, a gente tem, por exemplo, o número 17, né, quando a gente fala em operações básicas, que não tem nada a ver com o cálculo só para mostrar mesmo a rede, né, e hoje a gente, eu cansei de fazer isso em sala de aula e às vezes até mesmo brincando com os alunos do ensino superior, né, como é que um aluno, por exemplo, faz cálculo mental, por que que algumas pessoas fazem cálculo mental com tanta facilidade e outras não? Eu sempre detestei cálculo mental, tá, eu sempre detestei cálculo, mas não quer dizer que eu não sei matemática, tá, então, o que significa, né, o cálculo mental para a pessoa daí, né, então, isso aqui é uma mostra, né, o cálculo mental, ou seja, o número 17, ele pode ser associado na cabeça de uma pessoa, por exemplo, simplesmente como 16 mais 1, ou como 8 mais 8 mais 1, ou como, aí tem aqui, as redes vai se formando, né, conforme a variação de que cada um pensa, né, e isso é uma coisa muito interessante, né, da gente saber que, às vezes, algumas pessoas têm algumas potencialidades que auxiliam ela na resolução de problemas, né, e que essa potencialidade da pessoa é diferente de outra, o cálculo mental é um deles, tá, eu não gosto de cálculo mental, e quando eu ia para a educação básica, uma das coisas que eu brincava com os professores, eu dizia assim, quem conta pelos dedos daí, aí todo mundo ficava envergonhado de dizer que conta pelos dedos, aí a gente discute isso, né, não fica tolhendo uma criança de contar pelos dedos, por exemplo, ela pode ficar, ter um trauma de, e nem exercito cálculo mental e fica toda atrapalhada com a matemática daí, afinal, o nosso sistema decimal, nós temos dez dedos na mão, por que que eu não posso usar o meu corpo para me ajudar num processo de aprendizagem, né, por que que eu não posso contar pelos dedos daí, e isso é muito fantástico, tá, e isso é muito interessante daí, então, é algo assim, só para a gente pensar, né, de que quem conta nos dedos deve assumir que conta pelos dedos que vai ver como vai amar a matemática daí. Bom, eu vou agora, estou tentando dar uma apressada, peço para o Matheus, quando eu estiver muito lá no finalzão, por favor, me avisa, não, não, para mim, dar uma acelerada, eu vou agora colocar alguns exemplos de resultados de pesquisa que a gente desenvolveu, que foi muito interessante, né, projetos de trabalho em sala de aula, esse termo projeto de trabalho, ele tem vários significados, né, nós usamos, na época, as ideias do Hernandes, de Fagundes, do professor Demo, e também desse outro autor aqui, mas, basicamente, o Hernandes, né, e o Fagundes, é que são os que trouxeram para o Brasil, eles começaram com isso na Espanha, daí veio para o Brasil, veio para o norte, o nordeste do Brasil, depois se espalhou pelo Brasil, e algumas pessoas, hoje, acho que não resolveu muito. Na verdade, lá na Espanha, eles trabalhavam com educação básica, né, isso não era ensino superior, mas, e era uma ideia que ninguém pensava em olhar para aquilo para abrir horizontes, não para seguir na risca aquela regra que eles diziam, porque era uma regra que impunha dentro de uma escola uma mudança muito radical, né, e isso sempre é algo muito mais difícil. Nós, quando colocamos o olhar sobre isso, nós estávamos, eu estava na Unisul com a nossa super equipe de interdisciplinar, e fazendo um curso de trezentos e tantas horas de especialização, e uma professora chegou para a gente e disse assim, olha, eu conheci o livro do Hernandes, disse ela, e é muito interessante, vocês estão trabalhando com ele? E a gente falou não. Aí a gente foi atrás, o que é que tem nesse livro? A gente começou a discutir com essa professora durante todo o curso e, enfim, quando terminou o curso ela perguntou se a gente não queria fazer um projeto de pesquisa para ela e mais outros estudantes interessados trabalharam com a gente num projeto de pesquisa, às vezes a gente ia colocar um olhar na forma de pesquisadores. E aí a gente montou esse grupo para discutir essa questão de projetos de trabalho e fazer adaptações, adequações, para atuar na escola básica e no ensino superior. Então, nós pegamos, ficamos em quatro professoras, eu mais uma engenheira da Unisul e as duas professoras de escola, uma de escola pública e outra de uma escola particular, para fazer todo o projeto. O projeto, ele passou a ter um, vamos dizer assim, um roteiro comum e diferente de ser educação básica ou ensino superior, porque a ideia era ver. Ensino superior, o Hernandes nunca falou, a gente que estava introduzindo essa ideia de ensino superior e educação básica, a gente estaria relativizando para que a gente pensasse, não, existe uma estrutura para a gente trabalhar com projeto de trabalho, independente de fazer alterações curriculares ou aproveitar a ideia que tinha bastante pertinente ali de atuar junto com o estudante, né, no processo de ensino-aprendizagem de uma forma mais inovadora, de uma forma mais aberta, onde o estudante começasse a ver as coisas ao redor dele, né, e ver o que ele está aprendendo na escola, que pode ter a relação com aquele mundo que ele vive daí. E nós fizemos, então, esse roteiro e esse projeto foi aplicado e foi um sucesso muito interessante, nós fizemos publicações desses resultados fora do Brasil e aqui dentro do Brasil e foi uma atividade bastante interessante. Eu vou mostrar para vocês uma parte muito interessante que ficou com a engenharia, em especial eu vou falar da turma que ficou comigo, tá, porque uma turma ficou com a professora que é formada em engenharia eletricista e eu fiquei com a turma da engenharia civil, daí, tá. Então, nós fizemos esse projeto, então, de um modo geral, né, a gente procurou estabelecer alguns roteiros, né, e o que é mais interessante, o projeto precisa de um tema, né, esse tema, dentro da teoria, esse tema, ele deve ser escolhido de forma conjunta com os estudantes. A gente ficou assumindo isso, mas, a priori, a gente fez, entre nós, uma discussão de possibilidades, porque a gente queria até sondar se realmente isso emerge do estudante, a gente consegue fazer essa, essa olhar junto com o estudante, ou a gente tem que levar um tema pronto. Bom, aí, como que eu trabalhei para fazer essa imersão na turma de engenharia, né, então, eu peguei nessa parte da engenharia, né, era uma turma de cálculo 3, né, e aqui o cálculo 3, isso fica muito diferenciado de uma instituição para outra, né, mas a gente estava no contexto de discutir integrais, tá, aqui no cálculo, né, e aí a gente combinou que o projeto, né, cada professor fez as suas iniciativas, eu fiz a iniciativa assim com os estudantes, toda a nossa aula, nós iríamos deixar um período da aula, 15 minutos no mínimo, ou 20, as nossas aulas eram de, percorria todo um turno, assim, né, não tinha interrupção, assim, então, as aulas eram longas, então a gente poderia tirar de 15, 30 minutos todas as aulas, né, que a gente teria para a gente discutir o projeto, e a primeira discussão foi qual vai ser o tema, tá, então, eu apresentei o projeto aos alunos e disse, ah, vocês têm, na próxima aula vocês me trazem proposta de temas, aí os alunos, ah, professora, mas o que que é isso e tal, aí eu comecei a brincar com eles, olha, vocês são engenheiros civil, engenheiro civil, o que que o engenheiro civil faz? Ah, o engenheiro constrói uma ponte, o engenheiro civil constrói uma, é, uma, uma casa, faz um prédio, então, tá, gente, vocês dão uma saídinha na rua da casa de vocês, vocês vão estar enxergando, não sei se enxerga uma ponte, mas a ponte tem em Florianópolis, né, consegue enxergar uma ponte em Florianópolis, consegue ver um prédio, consegue, então vejam alguma coisa que vocês acham que vai ser interessante, né, e tragam para a gente discutir. Na aula seguinte, a gente fez, né, mudamos o ambiente da sala, fizemos uma, uma mesa redonda ali, né, e os estudantes, então, trouxeram algumas, algumas propostas, né, aqui só para, para vocês olharem, né, o, a ideia que a gente colocou, né, de que o modelo de aprendizagem aqui tinha que ser significativa, né, a gente não poderia ficar querendo impor nada nesse, nessa, nessa proposta, ficou acordado com eles também que toda a nossa discussão seria grupal, né, a gente, os trabalhos individuais esporadicamente, mas eles iriam ter, entre eles, ter que se dialogar bastante, né, livros específicos a gente não tinha, mas a gente estava trazendo artigos e algumas coisas, se fosse necessário, a partir do tema que fosse escolhido, e a avaliação seria simplesmente relatos, a gente não estaria colocando, ah, uma questão de prova para aquilo ali, isso para motivar de que era um, né, isso estava vinculada a uma, a uma pesquisa daí. Bom, aí aqui, eu trouxe essa imagem e para relatar o final do que que foi, né, só para, para a gente discutir. primeiro os estudantes trouxeram bastante ideias, né, vou colocar só outras que, que foram apresentadas, que eu acho que a gente achou muito interessante, que a gente trabalhou, né, tinha um, uma, na, no caminho do trajeto de Florianópolis para Palhoça, onde ficava localizada a Unisul, tinha, eles tinham várias partes da BR ali que estava interditada por conta de morros que tinha, então eles estavam, naquele momento, eles estavam tirando fora todo o morro para deixar a rodovia passar plana por ali sem precisar fazer qualquer viaduto ou coisa similar, né, e aí os alunos trouxeram, um aluno trouxe uma foto, né, e disse, será que a gente consegue a priori descobrir qual é o volume desse morro que eles vão tirar daqui, né, essa foi uma proposta do estudante. Outro estudante disse assim, ah, eu trouxe uma foto de um caminhão betoneira, ele disse, professor, a gente podia discutir, discutir, discutir o caminhão betoneira, e teve um aluno que trouxe uma foto do túnel que é aqui, não é essa foto propriamente que ele trouxe, né, mas essa foi uma foto que a gente tirou depois, existe, na época, estava em construção aqui em Florianópolis, um túnel que liga o centro da cidade, né, aqui, está indo nessa, na direção aqui da direita, é indo do centro para um bairro, que é o bairro que tem um nome meio estranho, o saco dos limões, né, mas isso aqui é uma, era um morro aqui grande, né, bem alto, e a rodovia que liga, ela faz todo um contorno pela beirada do mar, assim, mas é muito, bastante curva, altos e baixos, e um trânsito totalmente caótico, né, enfim, esse túnel era para sair, sair, saiu, nesse momento ele estava em pleno andamento da obra, né, e eles já, já tinham, essa abertura aqui já estava visível, um deles, né, não os dois aqui, porque são o que vai e o que vem, né, um deles já estava visível na época que o aluno trouxe essa foto daí. Bem, aí por unanimidade a gente discutiu o que é que vamos, o que é que vamos, aí o monte de terra lá ficou assim, ah, mas e dados, a gente vai conseguir? Bom, a gente pode fazer um estudo simulado por aproximação, né, só para vocês verem como que seria esse estudo, tentar modelar esse morro, e aí a gente poderia calcular o volume por cálculo sem problema nenhum, daí. aí o estudante, ah, e o caminhão betoneira, então vamos fazer isso com o caminhão betoneira, aí ficou no impasse, tem várias formas, então tá, se virem, vão verificar quais são essas várias formas, né, e vamos calcular o volume do caminhão betoneira, vocês calculam, depois vocês vão conferir se isso é verdade, né, daí na hora deles fazerem, eles fizeram, trouxeram vários modelos, a gente modelou e trabalhamos, calculamos, fizemos o cálculo, só que quando eles foram fazer algum checklist disso, eles viram que o caminhão betoneira não fica totalmente cheio, aí eles foram conversar para ver que quantidade era essa, né, então há uma marca no caminhão que até aquele ponto não passa, não põe, eles não põem mais nada, né, porque não, não tem como, né, e, mas aí eles descobriram que esse percentual já estava definido, né, para a sorte deles, porque senão a gente teria que ainda fazer todas as contas de novo, né, e eles daí definiram por meio de percentual e fechou, assim, os dados com os dados do caminhão, mas na aula foi muito interessante, esse fato, não posso deixar de dizer para vocês, que quando a gente não tinha ainda as medidas do caminhão betoneira, eu disse para eles, assim, vamos simular a medida, aí a gente tinha foto, né, bom, ele precisa do raio daqui, do raio de lá, tá, todas as medidas que a gente listou, todos os tipos de medidas que a gente ia precisar para definir o volume do sólido, para definir o formato do sólido, né, aí eu disse, tá, vamos colocar números agora, né, quando eles começaram a colocar números, tá, teve aluno e foi, eles foram botando, eu fui botando uma tabela no quadro, eu já comecei a ver os absurdos, assim, tinha aluno que chutava uma medida de, da altura do caminhão betoneira, que era a altura de um edifício de 20 andares, aí eu estranhei, meu Deus, o que é isso? Aí tá, daí quando eles mesmo começaram a perceber que estava tendo problema, disse assim, mas fulano, tu pensa que é assim? Ele assim, é professora, eu acho, mais ou menos, aí eu falei, poxa cara, o que tu vai, como é que tu vai ser? Tu vai estar apresentando um projeto, uma casa para uma pessoa e a pessoa te diz assim, te pergunta assim, será que esse tamanho da sala cabe no sofá dentro? Pô, tu vai dizer que não, porque senão daqui a pouco teu sofá vai estar da altura da metade de 10, vai estar com a altura de 10 pavimentos, aí levamos tudo isso na brincadeira, mas era uma coisa séria, gente, ou seja, um estudante de engenharia que não tem a noção assim, de medida, e isso é algo que ele precisa desenvolver, né, porque daí, tá, isso aqui é mais ou menos quanto? 10 centímetros? Mais ou menos meio metro? mais ou menos um metro? Eu acho que é uma habilidade que o engenheiro deve ter, né, então, esse é um aspecto assim que foi muito interessante nesse, enfim, a gente desenvolveu, aí nós fomos para o túnel, e aí, como é que nós vamos começar esse túnel, né? Aí um estudante disse assim, eu disse, bom, vamos fazer simulação de dados, né, vamos trabalhar com simulação de dados, aí um estudante falou assim, será que a gente não consegue esses dados? Como eu tinha meu marido que era engenheiro e ele trabalhava no departamento estradas e rodagens, né, aí eu pedi para ele, será que tu não consegue uma planta para a gente, para a aula, e ele conseguiu essa planta, ele me entregou a planta, eu não quis nem abrir, porque eu pensei assim, poxa, isso aí não é a minha área, mas vamos lá, vamos pegar firme nisso, aí eu cheguei em sala de aula e abri a planta, quando eu abri aquela planta, os estudantes ficaram empolgadíssimos, né, e eles tinham dito que na simulação inicial que a gente fez, eles propuseram que a gente usasse uma forma hiperbolica, elíptica, né, metade de uma elipse, eles diziam o que era, olhando assim para o desenho, né, para a imagem, e aí nós fomos olhar na planta baixa, né, e nós chegamos, fomos ver a forma ali na planta, né, e aí foi impressionante, a forma, ela era montada a partir de duas circunferências, essas duas circunferências, elas estavam localizadas, tinha um centro em pontos diferentes, então, aqui só para mostrando essa figura aqui do lado, que foi o desenho que a gente fez depois usando um software, tá, então, a gente fez uma circunferência centrada na origem, e depois nós, pelas medidas da planta, a gente conseguiu localizar o centro, que era um pouco mais acima, tá, e um raio diferente, então, duas circunferências centradas, o centro em locais diferentes, e raios diferentes, e quando a gente olhou aquilo, os estudantes disseram, não pode, professora, como é que isso aí vai dar a curva direitinho, aí eu falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, tem as medidas todas reais ali, a gente vai pegar essas medidas exatamente como está ali na planta mostrando, nós vamos para um laboratório computacional na próxima aula, nós vamos colocar esses dados dentro do software, para ver o que que vai dar, eu também não tinha muita certeza se ia dar certo, e eles tinham, eu já tinha feito o desenho, o desenho na época que fazia papel, lápis e mecanismo, não, os projetos que eles desenhavam, não, professora, isso não dá, bom, quando chegou na aula seguinte, eles vieram com a notícia de que o professor desenho disse que não ia dar, eu falei, mas vamos para o laboratório computacional, vamos ver o que vai dar, o que a gente está enxergando é isso, então, bom, eu efetivamente posso assumir que não sei ler uma planta, mas vocês vão ter que se aprender a ler uma planta, então vamos lá, aí fomos para o laboratório computacional, aí quando chegamos no laboratório computacional e nós colocamos primeiro, pegamos, já fomos com os dados tudo certinho, centro e tal ponto, e aí a gente observa que essas medidas, elas, na planta, quando tu tira, ela não é medida exata, ela era medida apresentada ali até com três casas visimais, e isso é um perfeccionismo bastante grande, mas que interfere num projeto, uma obra como essa, e colocamos, e quando a gente colocou foi impressionante, essa figura aqui é a figura original que a gente fez, e aí depois a gente, aqui, não sei se vai estar bem visível, até certo ponto ela está com uma corzinha vermelha, e aqui depois ela está com uma corzinha verde, aqui é uma circunferência que está centrada um pouco mais acima aqui, e aqui é outra circunferência que está centrada aqui na origem, e as duas circunferências, elas se cortam, mas elas criam aquela suavidade, ali, então se eu apago a outra parte da circunferência, então eu faço, eu percebo no computador aonde que foi o ponto, eu apago a definição dela, naqueles pontos a gente tem ali exatamente a curva, claro que aqui a gente mostrou só a metade, depois os alunos se interessaram, e a gente também foi atrás, e foi identificado que essa forma ela é adequada para ser usada por causa da altura que o túnel tem que ter, e aqui é tudo pedra, esse túnel aqui foi todo detonado pedras ali, e o custo altíssimo, então se eles fazem uma abertura muito grande, o custo cada vez aumentava mais, então eles fazendo com esse esquema, a abertura foi suficiente para esse deslocamento para cima que faz com que o túnel consiga ter a altura e a largura nos vãos ali de altura de um caminhão, de um carro, ou seja, de todos os tipos de veículos que vão passar por ali, então isso foi uma aprendizagem muito interessante porque vocês não fazem ideia, isso aqui rendeu dentro do curso por um bocado de tempo, porque isso foi parar na mão do professor de desenho, o professor de desenho ficou alucinado, ele veio conversar comigo, o que eu faço, eu digo, te vira, vai aprender a ensinar eles a fazer essa concordância, ele assim, nossa, eu ensino para eles fazer concordância de curva, mas nunca a gente fez uma dessa, daí a gente vira, o software fez, então vocês vão ter que aprender a fazer também, e isso foi assim, um dos trabalhos que eu gosto de relatar, porque assim como esse, outros tantos têm maravilhosos, né, esse trabalho, quando eu apresentei num congresso de linharia, ele foi assim, discutido pelas pessoas, assim, impressionante, assim, porque, claro, daí a gente calculou, depois a gente fez todos os cálculos de matemática possíveis aqui, a gente fez simulação da quantidade de material que foi retirado, porque a gente tinha o comprimento do túnel, oitocentos e tantos metros, e aí a gente pôde calcular essa área aqui, a área de abertura, enfim, todos os cálculos de aplicação, todas as matemáticas de aplicação do cálculo, a gente pôde fazer aqui nesse exemplo. Então, foi uma atividade muito prazerosa, daí. Aqui, um outro trabalho que a gente fez em sala de aula, eu vou passar agora mais rapidamente, é o estudo de uma viga, em balanço, a gente pode estar estudando qualquer tipo de viga, vale o mesmo tipo de estudo, claro que com as devidas adaptações, então, esse estudo aqui, a gente sabe que os alunos fazem em disciplinas específicas, e eles sempre apresentam bastante dificuldades, então, nós resolvemos aplicar isso, é um problema, na verdade, o enunciado é um problema, é uma viga em balanço, tem essa seção transversal no informe, suporta a força, é um enunciado de problema, então, vamos olhar esse enunciado de problema sob a ótica da tendência de educação matemática, mais especificamente, vamos tentar usar a teoria de Dival com o uso das representações semióticas, vamos tentar usar uma representação nesse problema que faça com que o estudante enxergue aonde chega o cálculo, e que ele consiga transferir o fenômeno que está mostrado no problema, e já numa representação que acompanha junto lá nos livros, de onde trabalha essa problemática, acompanha o desenho, ou também o estudante aprende a desenhar esse tipo de problema. O que vem das representações semióticas? É a chamada representação semiótica intermediária, aqui agora a gente ficou com um pouquinho coberto ali a última coluna, mas a ideia da representação semiótica intermediária é que a gente tenta pegar o enunciado do problema, monta o desenho, o desenho nesse caso já vem acompanhando, acompanhado o problema, a gente faça uma planilha e essa planilha ela é padrão, essa planilha ela pode ser usada até para resolver um probleminha lá de básico da educação básica, o importante é que essa planilha organiza, é como se fizesse essa planilha uma organização na cabeça da gente, ela organiza os dados do problema, então, primeira coisa que tem que se fazer seria identificar quais são as variáveis, aí nesse problema a gente tem força, momento, distância, declividade e a flecha, os símbolos, os símbolos é o terror do aluno porque a gente só trabalha x, y, x, y, x, y, cadê o x, y? Sumiu o x, y na hora que vai para um problema prático, não é mais x, y que aparece muito por lá, a gente ainda enfia de vez em quando o x, y, mas na prática a maioria dos problemas são, tem outras letras características, né? Então, a gente procura colocar, né, dentro do possível as letras, bom, força f, momento m, distância x, procura colocar exatamente os que, elementos que trabalham, aqui, como tinha a figurinha, a gente já tem algumas indicadas lá na figurinha, outro problema, aquela questão que o professor de física, lá no começo de física, começa a trabalhar com os alunos, os alunos detestam aquilo, que é trabalhar os sistemas de unidade, e o professor começa a querer que o aluno seja coerente com os sistemas de unidade, ele é obrigado a ser o MKS, ou seja, o sistema que adotar, pega um livro, às vezes, de inglês, por exemplo, se perde todo porque o nosso sistema é diferente do outro, mas aí, quando a gente transforma isso aqui, a gente coloca em unidades coerentes, ou coloca as unidades que veio no problema, e analisa a coerência do sistema, porque se o sistema não tiver coerente, a gente já faz a conversão das unidades antes de pensar em resolver o problema. aí os dados do problema, cada problema tem dados relacionados com aquelas variáveis, a gente preenche, e aí a gente analisa as condições de solução, ou seja, eu tenho aqui que analisar uma situação no ponto B e no ponto A, que são os dois pontos que a gente está analisando ali na viga, e aí a gente faz para preencher essa, vejam, que nesse primeiro, nas quatro primeiras colunas aqui, é a parte da matemática da conta, tá? Se eu sei lidar com as variáveis, com os símbolos, com as unidades, se eu não sei do que é, isso é parte matemática, tá? E tirar os dados do problema, que corresponde a isso aqui. Quando chega aqui, a gente tem que ter um pouco da noção do fenômeno, e isso, o fenômeno não é um fenômeno matemático, o fenômeno é da área da onde o problema veio, tá? Então, claro que tem problemas que o professor de matemática não consegue dominar, mas os estudantes, se a gente traz para dentro de sala de aula um problema que os estudantes já estão com uma disciplina em paralelo, aí o negócio funciona, que é uma beleza daí. Então, a gente tem que procurar às vezes uma interdisciplinaridade com outros professores para que a gente possa trabalhar conjuntamente, né? Numa determinada situação, problema. E aí, então, essa condição de solução, ela vem com a discussão da origem do problema, né? Porque aí aqui a gente discute, identifica as relações aqui e se entende aonde a gente quer chegar e quais as leis ou regras ou conceitos que a gente vai usar. Aí, claro, acaba tendo uma sequência didática para resolver isso aqui, né? Então, que é isso que eu expus agora aqui e os alunos conseguem chegar efetivamente na lei que vai, na verdade, aqui é uma equação diferencial, né? E no nosso caso do cálculo, essa equação diferencial ajuda muito para ver a aplicação do cálculo, para ver que tem equações que o aluno mesmo não tendo feito a disciplina de equações diferenciais, ele consegue resolver, porque se ele entende bem o que é derivada, ele vai conseguir resolver a equação diferencial, né? Bom, isso aqui, eu não vou entrar em maiores detalhes, né? A gente não... Os alunos, depois que a gente trabalhou o problema, eles trouxeram, um aluno trouxe um dia uma tabelona lá da, de um dos livros de resistência de materiais, aqui foi feito um recorte só, e ele disse assim, professora, o meu professor disse assim, será que não é mais fácil a gente pegar isso aqui direto? Aí eu falei assim, tá, então tá, então vocês vão me explicar isso aqui, porque que, porque, pra começar, tu tem uma situação problema, ela se enquadrou aonde? Tu sabe enquadrar isso aqui, exatamente? Ah, às vezes a gente erra, professor, tá? E aí, resolver isso aqui, tá? Tá tudo letra diferente, às vezes, daquelas que estão lá no... Enfim, é assim que o professor de materiais faz, né? Mas, a gente vai, foi conversar às vezes, vai conversar às vezes com um professor lá daquela área específica que ele também não sabe, né? E aí vem, ah, mas hoje o software faz tudo, tá? Hoje o software faz tudo, mas tem ponte caindo, tem prédio se despencando, né? Então, o profissional tem que ser, no mínimo, ele tem que ter o conhecimento mínimo de ter a sensibilidade, né? Na hora que ele vai fazer escolhas, porque se ele tem uma tabela dessa e ele faz uma escolha errada, ele derruba um prédio, né? Ou ele derruba uma ponte, enfim, isso é algo que a gente, né? Tem que discutir bastante nesse contexto, e a interdisciplinaridade é o nosso chão de discussão para esses questionamentos daí. Bom, aqui, aqui nós temos uma, é um quadro que eu quero colocar para vocês, eu não sei como é que está o meu horário, só deixa eu dar uma, quando a gente começou a trabalhar com material da EAD, nós antes já fazíamos uma discussão com os estudantes que consideramos muito válida para depois escrever um material totalmente diferenciado de cálculo para a educação à distância. É um material que ficou muito polêmico no contexto da Unisul, até hoje eles ainda estão usando, mas eu não tenho muita certeza até quando que eles vão usar, a partir do momento em que o professor, professores novos que possam estar chegando tenham a consciência disso, né? Mas nós começamos a perceber que o nosso aluno tem problema com notação, né? E o problema com notação começa lá em função já. O que acontece com o cálculo, né? O cálculo tem aquela rotina, limite derivado de integrais. Limite, ele aprende, então, limite de uma variável derivada de uma variável e chega no contexto de integral simples. Depois ele vê limite de duas variáveis, funções de duas variáveis, ele vê limite de duas variáveis e ele faz derivadas parciais. E aí avança um pouquinho, começa a trabalhar com integral duplo. E depois ele discute a três dimensões, quando discute, ou quando já passa direto para as integrais triplas daí. E o que a gente observa é que o aluno mistura os conceitos, mas a mistura que ele faz dos conceitos, o conceito é o mesmo, o conceito de limite é o mesmo, o que está mudando é a dimensão. O conceito de derivada é o mesmo, o que está mudando é a dimensão. Assim como o conceito de integral é o mesmo, o que está mudando é a estrutura dimensional. Então, vamos trabalhar essa estrutura dimensional. E aí a gente começa a brincar, já no início, quando a gente nem definiu limite, nem derivada, nem integral, a gente começa a fazer uma brincadeira com as funções. Então, f de x igual a x² mais 1, é uma função. que tipo de função é essa? Ah, é uma função quadrática, ah, é uma função... Mas, dimensionalmente falando, tipo de função é essa. Essa notação aqui, tem gente que, ah, mas isso aí é antigo, mas essa notação aqui é fantástica para a gente discutir a dimensão com o estudante. Aqui a gente está dizendo que é o conjunto imagem, esse conjunto imagem está no contexto dos reais, e a gente vai aplicar esses valores na regra de definição da função, e vamos obter um resultado que vai compor o que a gente chama de contradomínio, ou especificamente, se eu quiser reduzir esse conjunto, um subconjunto dos reais, que vai ser o conjunto somente dos resultados, ou seja, o contradomínio daquela função fica restrito àqueles valores que satisfazem a função. Na preocupação da gente, quando a gente trabalha com funções, a gente nunca se preocupa muito com esse conjunto imagem, o contradomínio é o que interessa, e o conjunto imagem não tem muita interferência, a não ser quando a gente faz o processo de função inversa, que daí a gente vai se preocupar com isso. Mas o conjunto imagem, aqui, a gente se preocupa, sim, porque para mim fazer um desenho, eu preciso, isso aqui é ponto de partida. Bom, aí o que acontece? Essa figura aqui, ela me mostra a dimensão. Quando eu olho para isso aqui, eu vejo a dimensão que eu estou lidando. Então, eu estou saindo de um conjunto de pontos, de valores, um conjunto de valores, e vou chegar num conjunto de valores. Então, é uma estrutura que tem, vamos dizer assim, tudo dentro da mesma dimensão, sai dos reais e entra nos reais. Aí eu vou para o caso já de pegar uma função de duas variáveis. O que acontece? Eu pego agora um par de números. Eu estou com um par de números. Quando eu vou colocar isso no sistema cartesiano, eu vou precisar de um sistema para X e um sistema para Y. e eu pego um ponto no X e um ponto no Y. Esses valores são aplicados na regra e eu vou obter um valor. Então, a minha, vejam bem, a minha dimensão é XY e um Z que vai estar aqui no contradomínio. daí. Então, eu tenho três dimensões. E por aí vai, aí eu vou discutindo três, função de três variáveis mais a quarta. Eu tenho quatro dimensões. Aí eu vou para uma outra situação que são as funções vetoriais, que é a última coisa que se estuda lá. Mas a gente pode discutir a dimensão aqui. O que eu tenho? Eu posso ter um conjunto dos reais, um X, e eu posso aplicar uma função e chegar num vetor. Tá? Por quê? Porque eu tenho uma função vetorial. Esse vetor pode estar escrito XI mais o X ao quadrado mais um dentro de parênteses J. Eu posso trabalhar outra anotação aqui também. Eu posso estar usando uma setinha aqui em cima da função para indicar que isso aqui é uma função vetorial. Ou não. Eu posso começar a jogar aqui já a diversidade de anotações que a gente tem, né? E, claro, no cálculo nosso lá das engenharia a gente não faz isso, né? Mas lá no estudo de análise matemática os alunos extrapolam as dimensões, né? Quando estudo. E lá a gente pode estar estudando, por exemplo, uma função do R3 no R2, tá? Ou seja, eu tenho uma terna ordenada, eu vou aplicar a lei de formação da função e vou formar uma função vetorial de duas dimensões, tá? Um vetor bidimensional, no espaço bidimensional, né? Então, isso aqui é algo que a gente frisava isso e o aluno começava a prestar mais atenção no momento em que ele ia ter que aplicar, se ele está aqui ou aqui. Se ele está aqui, a derivada é simples, se ele está aqui, a derivada é parcial, tá? Se ele vai calcular aqui o limite, o limite entra agora uma regrinha diferente, tá? Se ele vai calcular uma, onde ele vai calcular a área, onde ele vai calcular volume, tá? Se ele vai calcular a área, ele está no plano, se ele vai calcular, mas pode estar na superfície, se ele está na superfície, ele está aqui no vetorial, que eu não consigo se não estiver no contexto vetorial. Vou calcular o volume, tá? Enfim, aqui a gente carregava isso aqui junto, fazendo a discussão, e isso se tornava, assim, fazia o aluno se centrar mais para raciocinar o que ele ia aplicar na hora que ele tem que resolver uma integral, um limite, uma, ou calcular uma área, um volume, que são os cálculos tradicionais ali dentro do cálculo, né? Com isso, a gente foi trabalhando muito e surgiu a ideia, por que que quando eu trabalho cálculo, eu não faço, então, um roteiro diferente? Eu faço, ao invés de eu estar trabalhando cálculo numa dimensão, tudo em uma dimensão, depois eu vou para duas dimensões, depois eu vou para três dimensões, depois eu vou para o cálculo vetorial, vetorial, por que que a gente não trabalha? Posso até tirar o cálculo vetorial de lado, porque o cálculo vetorial não entra nas disciplinas de cálculo de um modo geral, algumas instituições entram, mas ela fica sempre à parte, vamos deixar o vetorial à parte, mas vamos, uma, duas e três dimensões, por que que a gente não trabalha isso de forma conjunta? Ou seja, por que que quando eu discuto função, eu não discuto sempre já todas, por que que quando eu vou calcular o limite, eu já não mostro o cálculo de definição e cálculo e propriedades envolvendo duas funções de uma ou de duas variáveis, por que que quando eu calculo derivadas, as regras são as mesmas, tá, das derivadas de uma variável e derivada parcial, por que que eu já não trabalho isso junto? E as integrais, o conceito é o mesmo, só estou ali acrescentando mais um procedimento intermediário conforme a quantidade de dimensão. E com essa ideia surgiu, então, aqui só para chamar atenção, que a gente coloca também imagens como essa, para mostrar a importância dessa notação. Por exemplo, se eu escrevo para o aluno Y igual a 1, tá, o aluno pode estar chegar aqui no eixo do Y e simplesmente sinalizar o ponto 1 ali, ele pode dizer é uma reta, tá, se eu colocar isso aqui, isso aqui é uma função. Se eu escrevo Y igual a 1 e eu não digo nada, mas eu posso escrever Y de R2 a R, aqui a gente fez um recorte pontilhado, né, para mostrar que isso aqui está seguindo de forma infinita, eu posso estar no plano, tá, então, eu tenho que tomar muito cuidado, que quando eu digo Y igual a 1, eu posso estar num ponto, eu posso estar numa reta, eu posso estar num plano, e isso tem que tomar muito cuidado, e aí, quando a gente faz aquela discussão, a gente carrega essas ideias juntas no decorrer que a gente começa a mostrar exemplo, tá, para chamar atenção do aluno, da importância das notações de matemática, né, aqui novamente, aqui a gente não colocou, tá, a figura, não tem problema daí, tá, a gente colocou a figura, a figura está deixando claro a dimensão, mas se eu simplesmente digo X igual a 3, o que o aluno vai pensar na cabeça dele, tá, ele vai pensar isso aqui, pode não pensar, mas eu quero isso aqui, então tá, então eu vou ter que formalizar aqui, colocar a formalização ou apresentar uma outra representação semiótica, porque isso aqui são representações semióticas, tá, então esse é um cuidado que a gente tem que ter também. Bom, com isso a gente fez uma proposta dos livros da EAD, da Unisul, e eles foram construídos para o cálculo, né, no início a gente tinha a ideia de testar isso com os estudantes da licenciatura, mas a Unisul começou a ofertar também para as engenharias, e a gente, eu não, não foi o tipo do projeto que eu não consegui ter avaliação final, né, a gente, porque isso aqui a gente tinha que ter um certo tempo rodando para a gente ter uma avaliação, a gente estava assim, as voltas de querer começar essa avaliação, nas engenharias no início ela deu bastante problemática porque a gente já teve que alterar as cargas horárias em função do que era previsto, né, e ela foi adotada pelas engenharias a partir do momento da ideia de que algumas engenharias poderiam diminuir a carga horária do cálculo, tá, era a escolha da gestão e de entendimento das diretrizes que estavam tendo que ser atendidas na época, né, então nós procuramos escrever em dois blocos, tá, para atender essa questão que as engenharias solicitaram, né, e a ideia, então, foi trabalhar, né, limite de funções de uma ou mais variáveis, então, essa era a primeira disciplina, então, aqui o aluno estudava só limite, entra funções, entra toda a discussão de funções, não vou, porque daí já entra aquela parte de, de revisão, né, a primeira disciplina de revisão do inicial, tá, depois, o aluno vai para a derivada de funções de uma ou mais variáveis, lá em derivadas, ele precisa do, definição do limite, tá, então, ele, aqui pode ter um pré-requisito, outra coisa que a gente tem que chamar atenção, é pré-requisito, gente, se, se vocês observarem, né, eu já fiz isso, já peguei vários currículos de diversas universidades, tem universidade que bota o cálculo como, é, aí é cálculo terror mesmo, né, é cálculo como pré-requisito, para além da metade do curso, gente, disso, tem que tomar muito cuidado, né, começa o cálculo lá no início do curso, e ele, é, continua sendo pré-requisito, 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 é, pré-requisito é uma faca de dois gumes, pré-requisito, ele impulsiona, tem gente que diz que não, mas ele impulsiona a reprovação, a gente fez uma pesquisa uma vez na Unisul, onde a gente controlava isso, e um grande número, porque, desistência é, vai para a lista de reprovação, tá, o aluno que desiste de uma disciplina, ele está na lista de reprovação, tá, de índice de reprovação, e ele desiste porque ele não está acompanhando o cálculo, tá, ele se estressou demais com o cálculo, então, é um cálculo, a gente projetou algo assim, meio, em doses menores, a ponto de que, se um aluno perde essa disciplina, ele vai se organizar para ver o que está acontecendo, se a matemática básica não é outra coisa, tá, e ele vai cuidar, e ele passa a ter aqui uma oportunidade de recuperação muito mais rápida, ou seja, a história dos pré-requisitos se modificam completamente aqui nessa estrutura, a gente não precisa ter tanto pré-requisitos dentro da grade curricular, daí, tá, bom, aí depois tem a parte de derivadas, função de uma ou mais variáveis, e depois vem a parte de integrais, de função de uma ou mais variáveis, essa aqui, então, fica um pouco mais ampla, ela ficou com, ai, desculpem, ela ficou com 60 horas, né, e, lá na Unisul teve engenharias que terminou o cálculo aqui, tá, reduziu extremamente, aprender o cálculo necessário, não sei, daí isso é problema da área que tem que ver se aqui deu conta de estudar tudo de cálculo que precisa nas aplicações, tá, é, para, para desenvolver equações diferenciais elementares, até aqui bastou, tá, mas a gente avança, né, então, a gente avança com isso, que seria, aí nós chamamos de tópicos de cálculo diferencial em R, tópicos de cálculo diferencial em R aqui, é o conjunto dos reais, tá, tópicos de cálculo diferencial em integral no R2, no R3, o R, aqui a gente colocou o R2 certinho, uma anotação de R por R, né, só que todo o sistema da Unisul não aceitava isso, acabou ficando o 2 ali embaixo, R2, R3, e fica todo mundo dizendo R2, R3, até eu fico dizendo R2, R3, tá, e as aplicações desintegrais múltiplas, então, essa parte aqui é uma parte onde a gente, aqui, nessa primeira parte, a gente já está preconizando, ultimamente, problemas, mas, fundamentalmente, nessa parte aqui, se intensifica a interdisciplinaridade, problemas, resolução de problemas, tá, e também aquele aperfeiçoamento ao final dos conceitos, dos teoremas, etc., tá, então, aqui, o aluno foi vendo repetidas vezes e aplicando repetidas às vezes definições, ele precisa da definição do limite, ele precisa da definição da derivada, ele precisa da integração, apesar de que depois, no final, que ele aprendeu tudo, ele calcula, usa a tabela, usa softwares, faz o que quiser, aqui, agora, a gente volta e volta com toda a atenção focada nas conceituações, nas definições, e também, claro, vem os exercícios, vem aqueles exercícios mais sofisticados em termos de, de, é, troca de, de sistemas, tipo, trabalhar com o sistema polar, enfim, e resolvendo situações, problemas, é, um pouco mais complexos, tá, então, esse seria uma proposta que a gente fez para o cálculo. Aqui estão os livros, tá, que foram construídos, né, para, para trabalhar com o cálculo, e aqui, vocês estão vendo uma seta entre, porque a ordem de uso deles é essa, né, e aí, aqui também os pré-requisitos se foram, né, a gente não, não, não tem, é, é, vários pré-requisitos aqui foram quebrados, né, tem, bota pré-requisito aqui se quiser e depois não tem mais, tópicos de cálculo diferencial integral em R2 e R3, esse livro aqui a gente resolveu, na época, estava um pouco tumultuada a redação, e como fazer isso, né, porque o livro acabou, esses livros aqui, eles estão, para além de ter o conteúdo, eles trazem também uma forma de roteiro para trabalhar na educação à distância, tá, então, a gente optou por fazer um teste aqui de usar um projeto, um estudo por projetos, tá, então, a gente pegou todo o conteúdo que tinha aqui e a gente distribuiu ele em vários projetos, e nós chamamos de projetos de estudos, né, então, nós começamos a trabalhar com o estudante o que significa um projeto de estudo, aí ele se organiza, a gente ou ajuda o estudante a entender o que é um projeto de estudo, já no primeiro projeto, que é um tema, né, naquele primeiro tema, e a partir dali, ele sistematicamente tem uma maneira de estudar, no contexto da EAD, isso aí é fantástico, né, porque ele pega uma rotina de estudos, né, e usa, né, porque a preocupação sempre que a gente tem é a, o material da EAD, ele tem, ele é mastigado demais, né, aí o aluno vai pegar um livro de cálculo, pega um livro desse, que é relativamente fino, pega um livro de cálculo, ele não tem nem coragem de abrir o livro de cálculo, mas ele precisa disso também, né, um aluno não pode passar só com, isso aqui a gente não chamou de apostilha nem de livro, mas ele recebeu ISBN de livro, e, mas eu digo que é material didático, né, então a gente pensou em forçar o aluno nessa unidade aqui, a abrir livros de cálculo, e aí, fizemos, fazia um roteiro, uma hora ele tinha que abrir o livro de cálculo A ou B, outra hora ele tinha que abrir autores diferentes, o Anton, todos esses, o Stuart, todos esses autores atuais que vêm já discutindo o cálculo de uma forma diferente, a gente fazia o aluno ir lá, e às vezes o aluno confrontar, né, as ideias dos autores em termos de um problema, confrontar as ideias dos autores na forma como mostrou um determinado processo de desenvolvimento do cálculo, usou figura, para que o aluno começasse a lidar com também representações semióticas diferentes sozinho, ou seja, que ele fosse... Diva. Oi. Então, desculpe interromper, mas a gente precisa finalizar a palestra. Ah, então tá. Então, eu vou só passar aqui rapidinho, para quem quiser depois ficar, né, a gente pode estar passando, aqui tem um roteiro, não vou ir falar, não iria falar nesse roteiro mesmo, da organização dos livros, tá? E aqui, aqui tem o do tópicos R2, R3, com os temas, aqui eu deixei um, ou o link, ou um código que mostra uma figurinha muito interessante para a gente discutir com os alunos uma aplicação do cálculo, tá? E aqui são as observações gerais, né, desse trabalho que a gente fez, tá? Que eu já coloquei lá no começo, né, e fundamentalmente eu deixo aqui a ideia, né, de que a gente precisa cada vez mais trabalhar com modificações no dia a dia da sala de aula, né, fazendo uma relação maior entre o estudante e o livro, quer seja pela linguagem, quer seja por métodos da educação matemática, ou por outras ideias novas que surjam por aí, que devem ser cada vez mais socializadas, tá? Aqui, eu tinha uma representação semiótica rapidinha da parte de limites, né, aqui uma representação semiótica que a gente discute da parte de integral dupla, e aqui também uma representação semiótica, pode ver que a gente usou várias, né, então tem a notação algébrica, tem o gráfico, e tem aqui a representação também coordenadas polares, né, e aqui também uma representação que foi uma das primeiras que a gente começou, que é o manuseio dos objetos, né, que isso aí era feito pelos próprios alunos de engenharia que faziam, tá? E aqui também por problemas práticos, né, tipo, ah, vai estudar curvas de nível, não tem como discutir um pouquinho a questão do meio ambiente, né? E aqui a minha figura final, né, eu agradeço, peço desculpas por ter passado do horário, né, tentei diminuir a minha fala, mas a gente acaba emendando coisas e ideias. Aqui é a ponte de Florianópolis, que agora está a nova ponte, né, que é uma boa ideia para discutir nas aulas de cálculo. E aqui a nossa famosa figueira mais de cem anos, né, que é muito interessante ser discutida também, daí. Agradeço. Professora, muito obrigado. Professora, muito obrigado, agradeço muito a participação da senhora, eu sou um admirador do seu trabalho, eu gosto muito do olhar sistemático sobre as tecnologias e a forma como a senhora busca quebrar a hierarquia estrutural linear do ensino de cálculo e a senhora brilhantou muito o nosso evento, eu recebi alguns questionamentos aqui dos professores e alguns colegas como a gente pode implementar a questão que a senhora comentou sobre a matemática básica antes do cálculo, a ideia do pré-cálculo e os recursos de representação semiótica, mas como a gente já estourou o tempo, eu queria pedir, se a senhora depois eu posso encaminhar por e-mail essas questões e repassar para os colegas. Ótimo, você pode estar me passando a lista de questionamentos, aí eu coloco os textos, alguma coisa e encaminho para vocês, com certeza, e aqui, dessa parte aqui que eu coloquei também, assim, de forma muito rápida, se vocês quiserem algum detalhamento maior, alguma coisa, claro que daí a gente sabe que tem um pouquinho a questão de tempo, mas eu tenho muito material pronto, então, às vezes, é bem fácil construir um documento e mandar para vocês, aliás, agora eu estou na minha proposta do meu doutorado, é que a gente possa fazer a maior quantidade possível de documentos tipo Creative Commons, independente, para mim, se está publicado em uma revista indexada ou não, é claro que é importante a gente ver as publicações da gente, mas também é muito importante a gente ver o material da gente na mão do professor para ser, de algum modo, usado e aperfeiçoado, e o meu e-mail está ali colocado, quem quiser fazer contato direto comigo por e-mail também, se identifica que é aonde que surgiu a ideia de dialogar, que a gente, claro, dentro do possível, a gente abraça todo mundo com esses contatos daí. Muito obrigado, muito bom ver ela com saúde, sempre trabalhando, pesquisando, e agradeço muito, professora, vamos encerrar aqui a transmissão, agradeço a todos, até mais. Tá bom, valeu, obrigada. Tchau. 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 Tiago, você fez transferência? Sim, tô aqui. Professora Diva, a senhora pode desligar aí, se a senhora tiver a vontade, tá bem? Estamos todos na sala, certo? Jorge, se quiser abrir seu microfone e começar a apresentar. São Paulo? Sim? Você que é o mediador aqui da congresso? Eu tô nas duas salas, lá na sala onde a gente tava fazendo o teste e aqui. É porque a professora Diva tá aqui, né? Ou não? Pra mim, ela tá travada, talvez seja algum tele no transmissão. Aí. Antes, na hora que você tiver pronto aí, eu libero a imagem lá na transmissão. Tá bom, tá conseguindo me ouvir tudo certo? Estamos ouvindo, sim, tá meio baixo, mas estamos ouvindo. Ah, tá bom. Posso liberar a imagem? Pode. Quem que é o mediador da sala? antes de liberar, peraí. Eu, Thiago. Oi, Thiago, tudo bem? Tudo. Boa tarde. Desculpa aí o atraso, o Alessio demorou um pouquinho mais aí. E quem que é o avaliador? O Robson. Ei, Robson, tudo bem? Alunos, quando vocês forem fazer as apresentações, eu peço que vocês abram a câmera, tá bem? A câmera não vai dar não. Por quê? Eu não tô conseguindo, minha câmera, meu celular, deixa ele cair no chão. No celular? É, eu tô pelo celular. O senhor trabalha de ensino, pesquisa ou extensão, Jorge? É, pesquisa. Era importante, cara, você precisava ter aberto a câmera aí, mas vamos lá, toca o barro. Posso estar dando início, então? Espera aí que ele vai transmitir isso. ... Estamos no ar, podem começar. Eu queria desejar uma boa tarde a todos que estão presentes nessa quinta jornada de integração do IPS. Meu nome é Jorge, e juntamente com o meu grupo e também o auxílio da professora Graziela, trabalhamos no seguinte artigo voltado para as dificuldades dos alunos da escola MF Padre Anchieta em resolver as quatro operações básicas de matemática, certo? Então, como eu havia dito, no presente trabalho, vamos buscar compreender o motivo das dificuldades dos alunos em resolver as quatro operações básicas da matemática. As quatro operações básicas, então, seriam modificação, divisão, soma e subtração. O objetivo dessa intervenção é que, com o retorno das aulas presidenciais, após a diminuição do número de novos casos de contagem por COVID-19 na cidade de Vitória, foi percebida essa dificuldade durante uma atividade diagnóstica, ou seja, nosso grupo montou uma atividade que foi passada em sala de aula logo após o retorno das atividades presenciais, tanto em prova quanto em atividades normais. E, por meio dessas atividades, nos trouxe uma necessidade de implantar atividades que pudessem sanar as dúvidas e dificuldades dos alunos. O rendimento dos alunos após o retorno das aulas decaiu muito comparado ao ensino remoto. Os alunos não tinham em casa outro auxílio nos seus pais que nem sempre podiam ajudá-los, seja por motivo de trabalho ou, muitas das vezes, os pais não estariam aptos a ensinar os alunos. Muitas das vezes, os pais não teriam nem sequer terminado o ensino fundamental, então, não conseguiriam ensinar os seus filhos. Então, foi possível através de provas de atividades diagnósticas concluir que o afastamento devido à pandemia causou um atraso no aprendizado. Essa foi uma das questões que foi passada para os alunos, questões básicas das quatro operações, então, contendo, mais uma vez, multiplicação, divisão, soma e subtração. Então, eu queria que ficassem bem atentos aos resultados. Esses daqui são os resultados esperados no final do cálculo. Logo após aqui, temos, então, o resultado de três alunos, o aluno 1, o aluno 2 e o aluno 3. Também, peço que fiquem atentos às respostas de cada aluno. Então, tivemos uma discussão perguntando para cada um dos alunos. O aluno 3, ele resolveu a conta, ele armou de trás para frente porque é assim que faz primeiro na cabeça dele. É assim que ele entende a forma de resolver um cálculo. Já o aluno 2, o resultado 28 devia ser armada a conta. O aluno respondeu que fez palitinhos de 3 mais 5 mais 10 mais 3 mais 2 mais 5. Ou seja, somaram os valores absolutos dos algoritmos que estão em círculos pequenos pelos pesquisadores. Perguntamos, então, o aluno 3 por que ele posicionou os números dessa maneira e ele respondeu que iria sobrar espaço de qualquer lado. Então, escolheu as posições aleatoriamente. Sabemos como quando vamos armar um cálculo de soma ou subtração devemos colocar unidade debaixo de unidade de dezenas de dezenas e centenas debaixo de centenas e por aí vai. E aqui estão os resultados dos alunos do aluno 1 do aluno 2 e do aluno 3. Então, tivemos mais uma discussão. Perguntamos, então, ao aluno 1 como ele resolveu a conta. Respondeu que fez a conta da esquerda para a direita. Perguntamos também sobre o porquê de 0 menos 2 ser igual a 2 e 0 menos 8 ser igual a 8. E respondeu que 0 não consegue tirar o número. Logo, deve ocorrer a repetição. Nessa parte o aluno realmente estava correto. Ele deveria repetir o número, porém, ele também deveria repetir também o sinal. Disso, o aluno esqueceu. Perguntamos ao aluno 2 o porquê de 0 menos 7 ser igual a 2. Ele respondeu que o 0 pediu emprestado, portanto, valeu 9. E que 9 menos 2 seria igual a 7. E que todos os 0s valem 9 e preservou o 2. Perguntamos, então, ao aluno 3 por que 0 menos 7 é igual a 0. 0 menos 8 é igual a 8. 0 menos 9 é igual a 0. E 0 menos 1 é igual a 0. Ele respondeu que como 0 não tira, 7, então, a resposta é 0. Também questionamos se tinha percebido que 20.000 menos 1987 tinha dado o mesmo valor do Minudendo, 20.000. O ONU respondeu que achou que a continha estava errada e que 1987 deveria estar em cima e o 20.000 embaixo, porque 0 não tirava 7, 8 e 9. A conclusão que chegamos, então, é que após as sequências de avaliações que foram dadas para os alunos, podemos notar a necessidade de acompanhamento educacional constante e essencial para o desenvolvimento e aprendizado matemático. A presença tanto do professor quanto do aluno em sala de aula é muito importante, porque em sala de aula o aluno consegue tirar suas dúvidas diretamente com o professor, coisas que no ensino remoto nem sempre ele iria conseguir por N motivos, seja do acesso à internet ou até mesmo da própria disposição do aluno. Pretendemos, então, manter nossa participação em sala de aula, como pedido de anos, enquanto for possível, visando uma preparação para a nossa futura carreira na docência. Eu queria, então, estar agradecendo à Escola MF Padre Anchieta, à Secretaria de Educação do Espírito Santo, à UIFS Campus Vitória e à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoas de Nível Superior, a CAPES. Obrigado, Jorge, pela apresentação. Professor Robson Luiz, quer fazer alguma indicação? sim, vamos lá. Só uma... Bacana o tema, realmente vai ser o tema, em todos os níveis, vai ser um desafio, esse pós-pandêmico aí que nós temos. A localização dessa escola MF Padre Anchieta, que me chamou a atenção no começo da apresentação, ou talvez passou também, eu não percebia. Qual a localidade que ela fica? Ah, sim, ela fica em Vitória, ela fica bem perto do IFS do Campus Vitória. Qual o bairro ali? Bento Ferreira, Ivo Tudo Quara? Olha, eu não sei dizer o nome do bairro. Não, beleza. É próximo a Beiramar, se eu não estou enganado. Se seguir na rua lateral do IFS reto, é bem perto dali, é bem próximo a Beiramar, a escola. Ah, na Paulinho Miller, ali, na Seguindo? Isso. Não, Não, tinha falado já sobre essa questão, esse pós-pandêmico vai ser, e vai ser um desafio para eles também, né? Vocês pensaram nisso daí já, como alguma forma de diagnosticar os desafios futuros que vocês vão encontrar? Vocês devem ser alunos de graduação em matemática. Sim. Licenciatura. Vocês já começam a ver mais uma, como fazer uma correção, digamos assim, de percurso nesse pós-pandêmico aí? Assim, graças ao PIBID, tivemos, então, uma visão bem ampla das coisas, né? Em sala de aula, podemos ver de perto a dificuldade de cada uno, e cada uno tem sua peculiaridade. Por exemplo, vou usar dois exemplos de uno aqui. Uma, a irmã estudava para o Enem e ajudava a irmã mais nova, que pertence, no caso, ao ensino fundamental, a estudar. Essa aluna, em específico, ela conseguia realizar as operações básicas, enquanto o outro aluno, ele não tinha o acompanhamento dos pais ou nem o responsável. Então, ele não conseguia fazer operações básicas, como soma e subtração. Então, cada caso é um caso, e estamos trabalhando na escola tentando levar o aluno ao melhor aprendizado, tentando, cada dia, melhorar a metodologia já aplicada. Perfeito. Vocês pensaram em alguma, em algum tipo de prognóstico para isso? Uma forma de conseguir corrigir essas falhas, esses meninos? Por enquanto, nós usamos do material que passamos para os alunos e, na devolutiva, tentamos ali encontrar o caminho que o aluno percorreu e por que que ele chegou naquele erro e como poderíamos fazer com que o aluno não chegasse no mesmo erro novamente. No momento, estamos trabalhando assim. Legal. Porque isso rende também para o futuro, tá? Pode gerar mais material para vocês aí. Antes de... Eu acho que é só isso mesmo. Bacana a notificação de vocês, a observação. Dá para trabalhar duas linhas bacanas de pesquisa aí, né, Robson? Dá. Pode fazer várias linhas, na verdade, mas duas bacaninhas seria, tipo, como consertar os problemas pós-pandemia, né, que a gente vai enfrentar, como a gente viu aí, matemática sequencial. É muito importante que o aluno aprenda todas as operações em ordem, né, porque não adianta pular uma parte da aprendizagem porque isso vira um problema muito maior depois, né? E a outra linha seria se isso não for resolvido agora, o que vai gerar no futuro, né? Como serão esses alunos em séries mais avançadas, né? E o pessoal que está formando agora aí, licenciado, possivelmente vai encarar esse mercado, né? Então, fica uma linha para a gente pensar aí. É, fica, dá bacana. Também pensei como fazer essa progressão, né? Porque esses meninos daqui a pouco estão, eles estão no sexto ano, sétimo, oitavo, talvez, eles mesmos, né, os próprios apresentadores aí, né, em geral, podem pegar eles no ensino médio, como fazer um resgate aí e tal. Tem coisa aí que dá para trabalhar ainda, dá para crescer um pouquinho em cima do assunto. Tá bacana. Ok, muito obrigado, Jorge, pela apresentação. Robson, mais alguma indagação? Não, não, só isso mesmo. Então, vamos seguindo para o próximo grupo, né? Grupo 2, a Larissa que vai apresentar. Larissa já está por aí na sala, vamos só aguardar um momentinho para ela se apresentar na sala. Olá, Larissa, boa tarde. Consegue nos ouvir? Sim. Me ouviu? Sim, está um pouquinho embaixo, Larissa. É porque é pelo celular. Ok, agora já melhorou. Você conseguiu aproximar um pouquinho? Larissa, quando quiser, pode dar início à sua apresentação. Tudo bem. estão vendo a apresentação? Sim, estamos vendo. Pode apresentar. não. É. E aí, não, 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 não. da importância da matemática contextualizada no ensino médio. Nós fizemos uma pequena pesquisa, mas por conta da situação nós não conseguimos aplicar. Mas ela fala da contextualização da matemática no ensino médio, no que ela pode influenciar no ensino para os alunos, como ela pode ser importante para a didática do professor. O professor, porque dos autores que nós estudamos, tanto Alves, tanto Dombroso e também Sá, eles vão criticar um pouco que o professor precisa ser um pouco mais dinâmico, ele precisa inovar um pouco na sua didática para não se agarrar tanto apenas ao ensino tradicional, como o Dombroso vai falar, ele faz uma pequena crítica a isso, que o professor muitas vezes pode acabar se agarrando apenas ao ensino extremamente tradicional e às vezes não fazer uma aula tão agradável para todos os alunos. Aí também fala um pouco sobre a conjuntura no ambiente escolar, sobre, às vezes, os materiais que o professor tem em disposição para ele, para ele estar realizando o seu trabalho. E falando nisso, acho que a Larissa pode continuar agora na apresentação. O professor, como você é o relator, nosso referencial teórico foi envasiado entre Alves e Alves, que aborda a pergunta muito naquilo que os alunos do aluno. Sá também fala sobre a necessidade de mestres inovadores. e o João Broso, que fala sobre as críticas do ensino tradicional, o ensino, quando é contextualizado, que se torna muito mais interessante para o aluno. E a nossa pesquisa, ela é qualitativa do tipo de caso, voltada por uma turma de primeiro e segundo ano. E ressaltamos que a nossa pesquisa, ela só foi desenvolvida e ainda no momento não foi aplicada, pois agora que estamos retornando para a escola. E agora em diante que vamos aplicar essa pesquisa. E o intuito dessa pesquisa foi fazer um intercionário em uma atividade relatória que contém questões de desenvolvimento matemática no cotidiano do aluno. e preparamos um intercionário para entender, para perguntar para os alunos, porque a nossa pesquisa, o que é a opinião do aluno, entender a respeito de que eles acham, como é que está sendo tarefas que estão visualizadas no ensino médio e qual ponto de vista deles em relação a esse contexto. O resultado, não temos ainda, mas é importante criar que o papel do professor é de ser muito importante nesse contexto, porque sabemos que estar com questões contextualizadas é muito importante, principalmente nessa área do ensino médio, onde eles resolvem o que vão ser, procuram faculdades que vão se formar, e essa contextualização traz para o aluno se despertar interesse ou desinteresse em relação à matemática em outras áreas. A gente traga na matemática, porque é o nosso ponto forte, mas a contextualização deve ser importante em todas as áreas. E essa etapa da educação básica é a construção do aluno. Então, o papel do professor é de ser muito importante, porque cada um profissional, enfim, mais dinâmico, mais contextualizado, e evitar aquelas aulas paralelas de aulas desconectadas com a energia dos nossos alunos. E, para finalizar, mesmo que o professor tenha se empenhado, nós sabemos que em salas de aula, tem muito, bastante vezes, é muito plano de aula e tudo mais, e, às vezes, não dá tempo de pensar em uma contextualização. Mas, o professor, junto com o aluno, colocar o aluno para trabalhar com as escolas de aula, conecte ao professor, isso é muito importante. Isso aí já traz o seu aluno de um interesse muito maior em relação à matemática, em relação à matemática, em relação a estudar em qualquer matéria. Se você põe um aluno para se auxiliar, para questionar, para perguntar, para trabalhar junto, há aulas que foram muito mais dinâmicas e muito mais produtivas. Igual que trazemos a nossa professora, esperamos que os alunos se habituem a trabalhar com as pessoas de solidariedade que vão se proporcionar a eles, e nos mostrar que, realmente, o resultado de si nos auxilia a se tornar professores melhores em matemática, e também para a nossa professora que nos orienta, nos traz realmente a realidade em salas de aula, quanto contextualizamos. E é isso. agradecendo a escola, a Secretaria de Educação, o INSS, e a coordenação. Em nossa diferença. Obrigada. Ok, Larissa e Kelvin, obrigado pela apresentação. Vamos passar agora para o nosso avaliador Robson. Robson, suas negações. Pegar um ponto-chave para trabalhar, que tem sido nos últimos anos, que é essa questão da contextualização. o trabalho deles ficou mais como um referencial teórico, né? Faltou a parte da aplicação que eles falaram, que não fizeram. Eu senti só saudade de uma exemplificação, de algum modelinho para poder aplicar, para poder mostrar, entendeu? Uma coisa mais faltável. Mas como um referencial teórico, usaram bastante piratinho. Muito bacana. Ficou. Para poder ilustrar melhor a situação. Faltou sentir saudade de uma... Mesmo não tendo a oportunidade de estar lá com os alunos, por conta que só voltou essa obrigatoriedade há pouquíssimo tempo, realmente, no Estado, o ensino médio é obrigação, né? Das escolas estaduais, que deve ser onde eles iam aplicar. Faltou só isso. Agora, o que eles falaram é... Exatamente. Eles estão falando que faltou mostrar, tipo, o questionário que seria feito, né? Isso. Exato. Esse questionário, a gente não elaborou ainda. A gente fez toda a pesquisa, entendemos, trazemos os referenciais, estudamos os referenciais, e aí, através do estudo, né? Que a gente iria realizar os questionários e aplicar. Por isso que não teve. Entendeu? Agora, né? Que a gente está voltando, retornando às escolas, que a gente vai pensar em trabalhar, criar esses questionários, criar essas atividades, mostrando as atividades contextualizadas para o aluno, trabalhando elas, e, em seguida, aplicar esse questionário para ver a opinião do aluno. Entendeu? Bacana. É isso. Só faltou essa cerejinha no bolo aí. Mas tranquilo. Fiquei curioso para ver também os resultados, né? Vamos aguardar aí, quem sabe, na próxima jornada, né? Isso, mas como referencial... Quem sabe a gente sabe o que é isso. Como referencial, também trabalhado. Desculpa aí a interferência. Mais algum questionamento, Robson? Não, era isso mesmo. Vocês pensaram em abordar algum ponto específico, só assim, só para dar um gosto a mais desse questionário de vocês aí? Vocês só iam fazer um questionário com os alunos? Vocês iam trazer alguma proposta também de um exemplo, de algum conteúdo específico que, ah, ele é trabalhado de forma... Vamos colocar o nome maçante aqui. Ele é trabalhado de forma maçante, extremamente teórica, desse jeito, mas nós temos uma possibilidade aqui com a proposta, com o contexto. Vocês chegaram a pensar em algo do tipo? Mesmo que esteja lá nas ideias? Então, a gente vai trabalhar questões contextualizadas para eles, né? Criar questões contextualizadas, porque a maioria das pessoas não vem trazendo... Traz o contexto da matéria e tudo mais, mas não traz a contextualização voltada para o dia-a-dia do aluno, né? Um exemplo é a matemática do táxi. O aluno vê ela em si num contexto mais teórico, mas quando a gente mostra aqui o táxi, né? O táxi calcula essa rota de um jeito diferente, que é o dia-a-dia, né? De um aluno, hoje em dia, usam muito o Uber, né? Aí o aluno fala nossa, mas matemática vai ser usada nisso. porque eu tenho experiências de outros programas em que os alunos sempre questionam o professor. Mas, professor, aonde que eu vou usar isso? Aonde que eu vou usar a matemática? Essa parte da matemática eu não vou usar na minha vida. Então, trazer isso para o aluno, mostrar regras de três você vai usar nisso, função você vai usar muito nisso, entendeu? Probabilidade você vai usar muito na vida, né? Mostrar para o aluno essa realidade em sala de aula é importante. Porque a matemática hoje está presente na nossa vida em tudo que a gente faz, querendo ou não. Para você dar um troco, você usa a matemática. Para você comprar alguma coisa, você está usando a matemática. Entendeu? Então, é esse ponto que a gente quer trabalhar com os alunos. E trazer questões desse nível que eu estou citando, fazer uma atividade nesse nível e depois aplicar o questionário. Como é que eles entenderam ali a contextualização, viram, pautaram, né? A matemática dita e depois fez a contextualização. Entendeu? Perfeito. Fica uma dica para vocês aí. Se vocês pegarem num ponto específico, em pontos específicos do conteúdo do ensino médio, que você citou alguns aí, mas você vê que tem lá uma certa deficiência, já vira aí uma possibilidade para você beliscar aí o mestrado, tá? Um educimate da vida, um profimate, porque isso geraria algum produtinho. É, se você direcionar, você fala, não, eu quero então gerar um... A probabilidade, ela é praticamente toda aplicada direto, né? Se você pegar um outro tema e vamos pegar a probabilidade mesmo, ah, eu não estou achando que a probabilidade não está legal, vou fazer um estudo diferenciado de probabilidade totalmente contextualizado. Uma matéria que eu acho complexa para o aluno. Exato. E isso, pelo que eu tenho visto, acompanhado, se for bem trabalhado, assim, trabalhe o referencial teórico e foca, assim, pelo que eu entendi, vocês vão fazer um geral, um questionário geral para os alunos, com matérias de vetos. Se você focar em um material, isso vira um... pode virar um produto que é, hoje em dia, o resultado do mestrado, de um mestrado profissional, por exemplo, de um mestrado profissional, de um mestrado profissional, Dá para sair um livro bacana aí, né? Dá para sair um livro, porque é um produto, né? Esses mestrados profissionais, eles estão pedindo um produto. Se você consegue casar bonitinho o seu referencial teórico com esse objetivo aí, já fica uma dica para vocês aí, para trabalhar, para evoluir aí nos estudos de vocês, já pensou no novo mestrado. Tá bom, obrigada. Tá ok, dispõe. Ok, Larissa, obrigado. Obrigada. Quem sabe surge uma nova Malbatarrã aí, né? É assim que começa, né? Larissa e Kevin, então, obrigado. Larissa, pode encerrar a sua apresentação aí, fechar a sua slide. Vamos passando para o próximo grupo, então, né? O grupo 3. Quem vai apresentar é o Ladson. Obrigado, obrigado pela atenção. Ladson, você está por aí? Vou guardar ele chegar na sala. Já está ouvindo? Ladson, quando você quiser, pode colocar a sua apresentação. Fique à vontade. Bele. Pronto. Já carregou? Tudo certo? Aqui está carregando ainda para mim. Ah, tá. Robson, já consegue ver o slide aí? Não, não. Ainda está com a tela escura aqui. Agora foi. Tá. Quando eu clico assim em apresentar, ele não carregou, ainda não? Carregando. Está carregando. Pode deixar aí que antes ele foi. Demora um pouquinho, mas está indo. Tá. Quando aparecer aí, vocês podem falar que eu vou começar. Tá. Tá. Carregou ainda ou não? Ainda não. Ixi. Então vou deixar do jeito que estava antes. Antes tinha carregado e você saiu da tela ali. É, porque quando eu deixei no modo tela cheia aqui... Ah, e agora... Aí o Max voltou. Ok. Se você quiser tentar de novo, bom... ver o que você acha mais viável. Aí, agora está ok. Agora está certinho. Pode ir dando sequência. Tá, já pode começar? À vontade. Tá. Boa tarde a todos. Meu nome é Ladson. A minha dupla de residente é o Alan. Professor Preceptor Elcio. E docente orientador Maria Auxiliadora Pilela Paiva. E o título do nosso trabalho é O ensino de trigonometria associado à inclinação de rampas para cadeirantes. Uma experiência remota numa residência pedagógica. E eu quero dar um destaque para a importância do planejamento nas reuniões semanais. Que foi muito decisivo no nascimento desse projeto que envolve trigonometria e matemática financeira. Esse projeto foi em parceria dessa minha dupla, da intervenção de trigonometria, com uma outra dupla de colegas que falou sobre matemática financeira. E o público-alvo eram turmas do segundo ano do ensino médio numa escola localizada em Vitória. e nos pautamos na NBR 9050, que é uma norma brasileira regulamentadora que fala sobre mobilidade urbana para pessoas com deficiência. E os objetivos da intervenção foram construir significado para seno, cosseno e tangente no triângulo retângulo, problematizar o ensino desses conceitos por meio da rampa de acesso para cadeirantes e relacionar a norma vigente com o conteúdo matemático. E aqui à direita, eu trouxe um trecho da NBR 9050 que traz essa fórmula que diz que a inclinação é igual à altura dividida pelo comprimento vezes 100. É o que traz a norma com essa inclinação dada em porcentagem e a altura e o comprimento podem ser em centímetros ou em metros, a depender da sua escolha. Como referencial teórico, por envolver um tema que está ligado a essa questão de inclusão social e com o propósito de engajar os nossos alunos criticamente nesse problema de mobilidade urbana, essa intervenção ficou alinhada com o campo da educação matemática crítica proposta por Scovis Mose. E trouxe um trecho também que diz que cenários para investigação favorecem práticas de sala de aula que contrastam com práticas baseadas em exercícios. Porque nós poderíamos muito bem ter trago várias listas de exercícios sobre seno, cosseno e tangente até que os alunos declarassem, mas muito provavelmente eles não dariam esse significado que deram nessa intervenção para os conceitos de seno, cosseno e tangente que eu vou falar, mas a seguir. E o desenvolvimento seguiu mais ou menos dessa forma. Começamos questionando o que é uma rampa e o que isso tem a ver com a matemática. E a partir dessa discussão com os alunos nesse caráter investigativo, nós fomos restringindo para uma situação em que deixamos destacado o triângulo retângulo. Chegamos nesse caso do triângulo retângulo para associar com essa ideia de rampas. E produzimos também no GeoGebra o material para que os alunos pudessem manipular durante essa intervenção. Essa barrinha de cima que está, esse segmento que tem um pontinho escrito A, ele modifica as medidas dos catetos. O que está em cima modifica o cateto oposto a esse ângulo que está destacado e o B modifica o cateto adjacente a esse ângulo alfa que está destacado. Um outro material que a gente produziu foi essa tabela para que os alunos preenchessem alguns valores que eles fossem identificando através da manipulação do GeoGebra para eles anotarem o valor do cateto oposto, da hipotenusa, do cateto adjacente, hipotenusa, referente a essas razões trigonométricas. E aqui tem a foto de uma aluna registrando os dados que ela estava coletando do GeoGebra e os demais colegas também envolvidos nessa proposta. E uma coisa bacana que aconteceu nessa intervenção foi que alguns alunos encontraram o ângulo exato de 30 graus. Ou seja, eles só podiam mexer na medida dos catetos e eles tinham que encontrar alguns ângulos. Nós colocamos propositalmente esses ângulos notáveis, fizemos uma discussão de por que que esses ângulos são notáveis e os alunos foram anotando esses valores no caderno para acrescentar nessa discussão. E alguns resultados interessantes foram aparecendo. Os alunos foram percebendo que apesar de terem encontrado medidas distintas, por exemplo, um aluno encontrou uma medida 1 e 2, o outro aluno encontrou a medida 2 e 4, eles foram percebendo que a medida ela não influenciava tanto, o que valia mais era essa relação da razão trigonométrica de fato, de um valor dividido pelo outro. E aqui está uma imagem da tabela já preenchida com os valores que os alunos foram colocando na tabela. E aqui foi já a parte final da discussão que nós retomamos aquela imagem inicial de um cadeirante tentando subir pela rampa e adotamos esses valores da altura igual a 15 centímetros e o comprimento igual a 45 centímetros. Só que agora, só que nesse ponto da discussão a ideia foi relacionar os elementos dessa norma dessa NBR 9050 com a trigonometria e por meio dessa discussão a gente foi descobrindo que essa altura dividida pelo comprimento tem um pezinho aqui na trigonometria que a gente chama de tangente que seria no caso o cateto oposto a esse ângulo de inclinação que está destacado na imagem dividido pelo cateto adjacente. Conclusões. Conseguimos ir além dos conceitos matemáticos ao abordarmos trigonometria nessa temática concluímos que a medida dos lados não interferia no ângulo isso é a razão dos seus lados era o que importava e foi uma aula de cidadania já que eles conseguiram associar os conceitos matemáticos com rampa de acessibilidade e ainda estudamos um pouco da norma de construção a gente pegou alguns elementos da construção civil para acrescentar nessa discussão notamos o envolvimento de todos os alunos nessa atividade e isso é muito importante se fizermos um ensino de matemática mais acessível para todos e observamos que os alunos obtiveram novos olhares diante de questões que por muitas vezes passavam despercebidas pelos mesmos muitas vezes eles frequentavam o espaço da escola e não reparavam tanto essa questão das rampas e desde já os agradecimentos à escola Almirante Barroso à Secretaria de Educação do Espírito Santo ao IFES Campos Vitória e à coordenação de aperfeiçoamento pessoal de nível superior CAPES muito obrigado Ladson que aulhem que trabalhem e aí Robson comentários realmente bacana aqui é surpreendente como que eles conseguiram executar isso aí bacana bom eles tocaram no ponto que é chave assim né questão da acessibilidade trouxeram a questão a matemática acessibilidade de uma forma bem direta assim bem acessível também caso de segundo ano do ensino médio que eles mencionaram gostei do embasamento que ele fez muito bem apresentado a motivação ali né a questão citando o uso da norma né citando bem também a questão referencial para justificar do snow eu não consigo eu não consigo falar pronúncia que deve ser ou alguma coisa assim gostei muito da forma que foi apresentada né a problematização aí que eles propuseram uma coisa que eu tiraria do enunciado de vocês eu tiraria a matemática financeira que eu não percebi na aplicação ou foi alguma falha minha não eu posso explicar melhor é porque esse projeto ele foi em conjunto né não foi só essa intervenção isolada essa intervenção ela teve uma continuidade só que o tema já era outro foi das nossas colegas né elas deram um segmento nessa nessa ideia de um projeto dessas rampas de acessibilidade então o nosso foco foi no na trigonometria e os das nossas colegas foi na matemática financeira para calcular os gastos de quanto que ia gastar nessa na produção dessa rampa na escola né quanto que ia ficar em questão de valor preços ah sim ok explicado então e bacana as aplicações a forma que vocês aplicaram também muito bacana deu aquela puxada no GeoGebra para incentivar os meninos lá para testar a intuição deles bacana chegaram no resultado final é pouquíssimo vocês tem alguma outra pretensão similar assim para fazer no futuro com algum outro tópico eu gostei bastante achei bacana vocês estão em qual período da graduação estamos no oitavo muito bacana bem feito bem aplicado pode falar pretensões por enquanto não na verdade a gente estava focado em escrever sobre a outra intervenção que a gente fez sobre sistemas lineares que ficou bem bacana também foi mais uma perspectiva de resolução de problemas mas teve também um caráter investigativo mas aí fica para os próximos capítulos na próxima jornada pode falar desculpa foi muito bacana como ele fez o link de um conceito teórico trigonometria que normalmente os alunos tem um pouquinho de pavor desse conteúdo linkou com um software com o GeoGebra que é de uso livre colocou para eles aplicarem para a questão social todo o conceito teórico até pelas normativas também o quanto pode ser inclinado uma rampa ficou muito bom muita coisa dentro de um trabalho só é muito bacana mesmo vários tópicos bem amarrados gostei como que vocês deixaram bem amarrados cara continue assim parabéns achei muito bacana não tem nem pergunta mais de fazer foi um trabalho bem coletivo nós da residência todos os nossos colegas colaboram com dicas sugestões e essas reuniões são muito bem aproveitadas as reuniões são do Pipit que vocês falam da residência pedagógica ah da residência é isso realmente foi bem aproveitado bem executado bacana eu gostei bastante muito legal ver como é que está a visão dos novos alunos aí dos novos profissionais depois do mercado ficou muito legal muito bacana Ladson obrigado pela apresentação e Robson mais alguma indagação não não só isso mesmo então Ladson pode encerrando sua apresentação fechando ela e vamos convidar o próximo agora é o Vitor que vai apresentar Vitor já está na sala consegue ouvir eu estou sim Vitor quando quiser fique à vontade pode compartilhar sua apresentação está aparecendo aí certinho como é que está tudo ok tudo ok então é antes de mais nada eu gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês por disponibilizar o tempinho do dia para assistir a nossa apresentação e eu vou relatar para vocês como está sendo a experiência do meu grupo no programa de residência pedagógica nesse contexto de pandemia durante a nossa formação tivemos alguns momentos em que retornamos às escolas de educação básica só que não mais como alunos mas sim como professores de formação e o programa de residência pedagógica ele tem nos proporcionado algum desses momentos e o mais rico dessa experiência é poder ver a teoria estudado no contexto da sala de aula e é nesse período também onde a gente forma a nossa identidade profissional por causa dessa parte da teoria com envolvimento da sala de aula com isso a gente teve como objetivo apresentar a utilização de diversas metodologias para educação no contexto de pandemia e além disso é discorrer sobre a importância para o professor em formação estar na escola e analisar como a experiência foi afetada pelo contexto da pandemia esse é o nosso referencial teórico a gente inicia dialogando com o Camilo 2017 que nos diz sobre o ensino quando o professor e aluno não estão no mesmo ambiente físico é ela que nos diz respeito das tecnologias usadas nessa situação uma vez que antigamente para ocorrer um ensino nessa situação era preciso que a instituição enviesse por correspondência o material impresso que o aluno deveria usar para fundamentar seus estudos e para Bassitt e Tanzineto e Trevisani em 2015 o ensino não presencial utiliza os meios digitais integrados ao currículo da escola em fazão em não os meios digitais em desculpa enfasando em não esquecer a personalidade das ações do professor no processo de ensino já para Honório Scottergang no 2017 o professor deve ofertar diversos materiais para os alunos utilizarem no processo de aprendizagem como videoaulo um tutorial de estudo ou textos com questionários começamos produzindo videoaulas acerca dos conteúdos a gente inicialmente não sabia que para a criação de um videoaulo de qualidade era necessário alguns equipamentos como uma boa câmera um tripé porque se você for segurar ficar segurando na câmera vai ficar péssima a qualidade do videoaulo uma boa iluminação natural pode ser ela natural ou artificial um bom microfone porque se você estiver em uma sala que dá muito eco fica horrível o áudio e não bastasse os equipamentos temos após o processo de edição de vídeo e é nessa parte que a gente pode checar se todas essas partes de vídeo e áudio ficaram tudo certinho e tudo isso foi bastante desafiador para nós falar com a câmera sem os alunos atrás para poder dialogar e interagir é bem complicado e o processo de edição também para quem não manja muito não tem costume é um pouco complicado mas a gente foi aprendendo e foi muito enriquecedor essa experiência é uma patologia que a gente percebeu ser bastante interessante nesse contexto de pandemia com aulas EAD é a criação de mapas mentais trata-se de um resumo de uma forma mais dinâmica e para isso é preciso filtrar quais informações a respeito daquele assunto são os mais importantes e como dinamizá-los para a produção do mapa é utilizado a gente utilizava o aplicativo o campo que ele é bem conhecido que é uma plataforma online de design gráfico que possibilita a criação e edição de imagens também utilizamos a plataforma do Google Formulários para a apresentação de questões no formato de quiz para os alunos não havíamos utilizado antes essa plataforma sendo os criadores de questões mas agora que a gente passou a criar as questões e colocar lá para os alunos responder a gente gostou bastante porque é uma plataforma muito fácil de utilizar e tem muitas possibilidades que a gente pode também estar ali para colocar às vezes é uma prova você coloca já sai basicamente corrigido e o aluno pode ter o resultado na hora bom esse daqui é o print de alguma de nossas videoaulas um dos integrantes do nosso grupo ele tem uma mesa digitalizadora isso ajuda e isso ajuda bastante na hora de explicar algum conteúdo e permite bastante a gente poder escrever na tela igual vocês estão vendo aí esse também é um dos nossos mapas mentais sobre trigonometria esse daqui é uma das questões de quiz que a gente fez a partir do Google Formulários e essas que são as conclusões nossas de que diante de todos os cursos a gente vemos que saímos que a gente vai sair da pandemia como professores que possuem uma maior bagagem porque não quero mais que aconteça uma pandemia igual essa que a gente tem que ficar distante uns dos outros mas eu acho que quando a pandemia acabar que a gente conhece esse modelo de aula EAD eu acho que essas aulas elas podem acontecer em paralelo junto com a aula presencial e a gente tendo noção disso de como utilizar as tecnologias de como utilizar os recursos saber editar uma videoaula eu acho que isso vai ajudar bastante a gente num processo de ensino-apredizagem vai aumentar a qualidade de ensino dos alunos nossos agradecimentos é a escola presidente de Tolio Vargas de Cachoeira de Itapemerim a Secretaria de Educação do Espírito Santo a UIFS Campos Cachoeira de Itapemerim e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior a CAPES e essas aqui são as nossas referências enfim ok Victor muito obrigado essa escola fica em Cachoeira? sim presidente de Tolio Vargas em Cachoeira de Itapemerim ok Robson umas indegações para nós vamos lá deixa eu começar com a pergunta esse trabalho que vocês puseram vocês acham que eu vi assim a resposta eu vou dar um comentário depois só um spoiler só para manter a formalidade vocês acham que teve um um acréscimo profissional para vocês? ah sim como todo o grupo? com certeza igual eu havia falado antes eu acho que no pós-pandemia já que agora a gente passou a conhecer esse modelo de ensino não que ele seja o melhor mas eu acho que ele acontecendo em paralelo com as aulas presenciais como uma forma de reforço e a gente que passou por isso que aprendeu a lidar com essas tecnologias e está aprendendo cada dia mais como melhorar a qualidade das aulas através da internet eu acho que acontecendo em paralelo eles possuem um grande potencial para aumentar a qualidade da educação quanto tempo durou essa é porque vocês aplicaram pelo que vocês mostraram vocês fizeram a preparação teve a questão da edição você jogou em alguns prints das aulas a questão do mato mental vocês aplicaram essa vocês fizeram essa experiência durante quanto tempo? então desde o início aqui na escola a gente tem duas professoras que são as preceptoras na escola e a professora que a gente acompanha que o meu grupo acompanha é a Lília e no decorrer desde o início do residência pedagógica ela ia passando os conteúdos e a gente ia trabalhando em cima disso aí ela pedia olha grava uma videoaula para ajudar a gente aqui e na escola a gente tem um laboratório de matemática com um data show tudo certinho aí o pessoal geralmente ia para lá e às vezes quando ela falava assim olha eu vou iniciar um conteúdo vocês iniciem para mim aí a gente fazia um vídeo iniciando o conteúdo aí o grupo que estava no dia que o vídeo foi passado às vezes continuava alguma explicação passava alguns exercícios e a gente ia fazendo assim então desde o início da pandemia até agora a gente vem trabalhando dessa forma trabalhando fazendo vídeos mapamentais e esses formulários ah tá então já tem um certo tempo que vocês estão aplicando isso sim já tem um tempinho então vocês já podem dar até curso para alguns professores pelo que vocês apresentaram e que vocês fizeram algumas coisas que eu não tenho um domínio até hoje em fazer assim eu estou voltando igual o Ives abriu as portas não tem muito tempo e a gente chega lá a gente percebe que alguns professores ainda tem algumas dificuldades mas isso é normal e quando a gente pode dar uma ajuda a gente ajuda quando a gente não conhece a gente passa a entender junto também com o professor e vai indo assim Vitor, achei muito bacana o slide do mapa mental que vocês fizeram tem como voltar ali na apresentação? isso eu acho que eu já vi essa figurinha ou alguma coisa tipo ela em algum lugar vocês tem algum site que a gente consegue acessar essas figuras? ah, sim então essas figuras elas são bem padrões porque elas são feitas elas são disponíveis no site do Canva que eu tinha falado ele é como se fosse é sabe um sabe um oi? tá dando pra ouvir? sim, sim pode continuar é é como se fosse um um PowerPoint só que ele tem mais possibilidades nesse site é o Canva que eu estou falando tem como você criar post pra fazer Instagram muita gente que trabalha com marketing digital utiliza dele aí tem um monte de formas padrões igual a fonte que tá escrito é tegonometria é uma fonte bem padrão do site essas imagens você já encontra dentro do site você pode importar imagens pra dentro do site então assim pra fazer mapas mentais e outros né outros arquivos o Canva ele é bastante interessante porque ele abre mais possibilidades é mais fácil de mexer às vezes do que um um aplicativo padrão que a gente já conhece um PowerPoint um Word que eles são mais limitados a essa parte ok muito bacana Robson mais algum questionamento não tem um relato muito bem feito né relato que nem parece de aluno né de licenciatura parece um relato de um professor que foi é não nós tivemos que fazer isso os resultados foram esses bacana mesmo parabéns aí pelo gostei também do embasamento teórico que vocês usaram lá no início bacana ficou bem bem consistente digamos assim com o que vocês conseguiram aplicar e apresentar também tá certo então agradeço a vocês pelo tempo e muito obrigado nós agradecemos Vitor parabéns ficou muito bom o trabalho vamos seguindo então para o próximo grupo o próximo grupo é da Nália Nália tá aí? Estou sim Nália quando quiser pode compartilhar sua apresentação tá compartilhando? sim tudo perfeito pode ir seguindo boa tarde meu nome é Nália e a minha dupla é o Anderson Gustavo estamos os dois no serviço é nosso preceptor é o Hugo Cruz e o nosso orientador é o professor Roberto Santos nós somos do campus de Vila Velha o nosso programa é de residência pedagógica de 2021 licenciatura em química bom então o programa de residência pedagógica ele tem nos proporcionado participar desse meio docente mesmo em pandemia nós podemos ter participado da questão do remoto né das aulas remotas tivemos observações né das aulas de química com o professor Hugo e também tivemos né como aprimorar essa prática aí quando formarmos né planejar a aula dar a aula ver como é que é a situação em sala e tal bom os objetivos da nossa intervenção é vivenciar o processo de ensino aprendizagem no ambiente escolar para aprimorar a nossa formação né observar as aulas de química administrado pelo professor preceptor planejar as aulas para os alunos de primeira série de acordo com a demanda do nosso professor né o nosso referencial teórico é em cima da perspectiva de ciência tecnologia sociedade e meio ambiente que nós tentamos né tratar os conteúdos químicos associados com os temas sociais e abordar esses temas né discutindo aspectos sociais econômicos ambientais e éticos nós pela orientação né do professor preceptor nós conseguimos realizar algumas atividades remotas principalmente que nós estamos voltando agora para para o presencial o IFIS campus vila velha vai retornar agora e aí nós como a maioria já tomou a primeira ou a segunda dose ou aquela dose única nós podemos ir participar das aulas no presencial lá na escola estadual Mário Gurgel que eu acho que eu esqueci de falar no início fica aqui em Vila Velha e uma escola muito grande muito bacana né pude conhecer lá os alunos né sempre muito simpáticos e o Anderson Gustavo ele foi o primeiro aluno né a ir à escola para dar a aula após a vacinação né eu fui um pouquinho depois então nós podemos também planejar algumas aulas para os alunos na época que estava remoto e agora que está no presencial teve a época do híbrido né e agora que está totalmente presencial os nossos resultados é que né com os encontros síncronos dos estudantes né a gente não tinha tanta tanto aluno no online vamos dizer assim eles não tinham tanto não tem tanto acesso porque é uma periferia né vamos dizer assim a escola então eles ou não tem o celular ou não tem o wi-fi não tem a internet mas agora que voltou né no retorno do híbrido e agora no total presencial os estudantes né conseguiram participar mais das aulas a nossa interação foi maior foi mais enriquecedora as nossas conclusões é que né o programa de residência pedagógica ele possibilita a observação das aulas de química e com as turmas né de primeiro ano que é o que o professor Hugo dá as aulas nos proporciona experiências né para planejamento de aulas de química o programa né nos oferece aí nos dá a chance de como futuros professores conhecer e como nos portar no meio de trabalho sendo assim uma parte importante no nosso processo de aprendizado e é a gente agradece né a escola Mário Gurgel aqui de Vila Velha Secretaria da Educação do Espírito Santo Campus Vila Velha e a coordenação de aperfeiçoamento do pessoal de nível superior que é a CAPES Muito obrigado Nária pela apresentação Robson seus questionamentos Pelo que entendi vocês participam mais do planejamento né Nós fizemos atividade como estava no remoto né a gente pôde fazer as atividades e aí assim muitas das vezes como estava no remoto a gente não tinha o retorno né do aluno e o Anderson Gustavo entrou agora no segundo módulo né vamos dizer assim então ele não participou do início então quando estava remoto era muito difícil a gente ter o retorno dos alunos também né então não tem como igual na quando estava no presencial ter aquele contato direto né principalmente pela dificuldade dos alunos de terem acesso à internet às vezes a entrega das atividades não estavam sendo totalmente remotas aí por isso que que não teve tanto tanto resposta E vocês pretendem executar alguma coisa agora com esse presencial? Isso aí acho que agora vai 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 dar mais certo porque como os alunos voltaram né o estado tá total no município ainda não mas o estado sim então creio que teremos uma uma possibilidade maior de retorno das das respostas dos questionamentos né E dá um spoiler pra gente aí que você comentou né que dessa interação aí da do ensino de química com a questão foi da se eu não me engano foi saúde e você citou lá com você tinha mencionado com o Santos Com o que? Com o autor com o autor Santos Ah sim então até foi a minha última aula agora sobre bases né então assim quando vai falar sobre o conteúdo a gente tenta situar o aluno né a química porque eles acham que não não tem química né no dia a dia a gente consegue levar isso pro dia a dia deles né igual foi eu isso o professor Hugo até me interrompeu que eu falei assim olha eu eu não sei falar sobre isso que eu não conhecia né eu não tinha o contato de utilizar a cal na obra né aí ele até explicou então vem essa questão de passar pro aluno a vivência dele né então igual aí eu comentei que a cal é utilizada pra demarcar campo de futebol que aí o professor orientou também falou comentou né sobre essa questão da pintura pintura de dentro de casa do poste então a gente sempre tenta abordar esses temas né discutindo essas questões quando pra tentar associar isso e aí nas atividades remotas também que aí essa já foi agora no presencial isso deve ter uma semana 15 dias ou uma semana é porque quando tava no remoto aí vem a questão da dificuldade também não só os alunos têm dificuldade eu também tive dificuldade de apresentar a minha aula porque no dia a internet não tava boa e aí eu não conseguia apresentar ou os meninos me viam ou os meninos viam o slide e me ouviam né então o professor o Hugo apresentou o trabalho a aula né o meu slide e eu só no áudio então não só a dificuldade do aluno mas minha também né como professor como regente né de sala e aí essas atividades ele sempre quando é pra enviar atividade pros alunos fazerem ou pra colocar numa prova ou ele encaminhar pros alunos pra gente tentar ter alguma resposta ele pede né pra contextualizar então a gente sempre tenta fazer na medida do possível né porque também contextualizar tudo é às vezes é difícil bem difícil e é isso alguma respondia pergunta ou sim sim muito obrigado de nada mais algum questionamento Robson não tranquilo muito obrigado pela sua apresentação de nada a gente tá correndo um pouquinho hoje por causa do horário né sim alguns atrasos muito sua apresentação obrigada a vocês vamos seguindo pro próximo então você pode encerrar sua apresentação também pra gente já colocar a apresentação do João Luiz João Luiz tá na sala Oi boa tarde estão me ouvindo boa tarde João Luiz quando você quiser pode colocar a apresentação e dá início beleza precisa ligar a câmera ou há uma orientação que vocês liguem a câmera se for possível né eu vou ligar coloca o slide tá se tiver problema se você achar que a sua internet talvez siga um pouco lenta fica à vontade tá bom beleza tá todo mundo conseguindo ver tranquilo perfeitamente o slide já tá aparecendo também beleza Oi meu nome é João Luiz eu fui eu sou eu faço engenharia mecânica no IFES Campos Aracruz meu orientador no projeto foi o professor Leonardo Muniz de Lima modelo a gente focou em modelos matemáticos para otimizar a temporização de semáforos nas principais vias da cidade de Aracruz a equipe que trabalhou foram as equipes do PIC-PIC superior que fui eu o Igor Scherck Fávaro Henrique Galvão Presotti que também foi orientado pelo professor Leonardo Muniz e o Igor pelo professor Alexandre Maia e os meninos do PIC-Júnior que iam estudar especificamente as vias da cidade que tinham mais problemas introdução e a justificativa a justificativa é que o trânsito de Aracruz principalmente nos horários de pico ele é muito congestionado e a gente fez projeto para tentar evitar esse congestionamento nos horários de pico e tentar acelerar o trânsito da cidade e consequentemente diminuir o número de acidentes e reduzir a emissão de gases CO2 que está muito em pauta hoje em dia no âmbito mundial a emissão de gases do efeito estufa que com a aceleração do trânsito a gente reduz a emissão desses gases os objetivos o objetivo geral era calcular os tempos de ciclo semafórico no município de Aracruz através do método do grau de saturação máximo e os objetivos específicos eu tinha eu tinha que fazer um estudo sobre o modelo matemático do método grau de saturação máximo eu tinha que desenvolver um programa em Python para realizar as modelagens matemáticas do método do grau de saturação máximo e eu tinha que realizar simulações a partir dos dados recebidos pelos alunos do PIPIC Junior que eles iam coletar em loco esses dados para entender o comportamento do método trabalhado em questão materiais e métodos a gente como o projeto foi todo desenvolvido online devido a pandemia a gente utilizou o Google Drive para armazenar arquivos na nuvem e compartilhar arquivos entre os colaboradores o Google Sheets que funciona como Excel que ele é bom para trabalhar junto do Google Collaborate que a gente pode desenvolver o nosso programa em Python a gente desenvolveu um programa em Python usando a tabela que vocês podem ver é uma tabela de coleta de dados ela é encontrada no Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito volume 5 a gente usou uma biblioteca OpenPyXL que ela auxilia a gente para conseguir utilizar as planilhas do Excel e do Google Sheets só que teve um problema porque a quantidade de dados que a gente estava girando era muito grande então a gente teve que migrar para o PyCharm que era um programa é uma ideia que trabalha melhor com 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 programas mais pesados com problemas mais pesados a gente também fez uma parceria com a Prefeitura de Aracruz que ela cedeu ela cedeu valores do cerco eletrônico de carros que circulavam na cidade e também ia ter a instalação de uma câmera só que acabou não 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 indo para frente por causa de alguns problemas internos na Prefeitura a gente aí com isso com o programa depois do desenvolvimento do programa eu consegui a obtenção do fluxo de saturação da via o cálculo do grau de saturação que é muito importante e o tempo de ciclo os resultados a gente os resultados e a discussão a gente estabeleceu uma vinculação esse método a gente descobriu lendo 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 livros e outros materiais que ele estabelece uma vinculação simples entre a teoria e os convencimentos práticos e foi por isso que a gente escolheu ele para fazer a nossa primeira manipulação gráfica rodando o programa porque ele foi um método simples e fácil de trabalhar foram feitos testes para testes preenchendo a tabela que vocês viram anteriormente com dados aleatórios que foi uma uma saída que a gente encontrou para não ter dados em loco em seguida foram formulados gráficos de grau de saturação com o tempo de ciclo para 20, 30 e 40 carros na fila vocês podem ver os gráficos aqui melhor e vocês podem ver que tem duas linhas em vermelho que são para 0,8 e 0,9 que é 80 e 90% do grau de saturação que esse é o melhor grau de saturação que é é adotado porque ele prevê outros problemas na via como engafamento acidente então ele consegue suprir as necessidades da via e embaixo vocês podem ver também o tempo de ciclo que foi encontrado isso com dados aleatórios a gente não conseguiu dados em loco das vias a gente também tinha ideia de futuramente usar o SUMO que é o Simulation of Urban Mobility que a gente ia comparar os nossos dados aleatórios com dados reais esse SUMO ele a gente pode abastecer ele com com dados reais e comparar com os dados teóricos que a gente tinha a ideia era fazer isso no cruzamento da rua Luiz Musso com a S024 e conclusão a gente concluiu que é de interesse para o município de Aracruz um estudo referente às modelagens matemáticas de programação semafórica e a dificuldade imposta pela pandemia atrapalhou muito a nossa coleta de dados para a gente poder munir os nossos programas e a possível continuação que já vai que esse semestre nós já começamos com o nosso orientador Leonardo Muniz que a gente vai usar uma inteligência artificial para poder contar esses carros e eu queria agradecer muito ao IFES pela oportunidade de me ingressar no ramo da pesquisa científica que sempre foi uma vontade minha e aos colegas envolvidos no projeto e a busca que eu recebi muito obrigado pela atenção muito obrigado João Luiz pela apresentação Robson algum questionamento esse problema da que ele propôs quem der se tivesse solução aqui se não quer fazer um parecido para a Vitória não é só pegar um programa um pouco mais para a grande Vitória na realidade toda pode falar a gente tem que começar com lugares menores se der certo aqui quem sabe a gente não pode fazer parecido em Vitória é só precisa de um programa que consegue rodar esses dados mais robustos que aí a pancada vai ser maior o que que significa só um tido de curiosidade durante a sua apresentação fiquei bem louco o que que significaria uma saturação maior do que um que apareceram em alguns momentos ali uma saturação maior do que um significa que os carros não estão conseguindo passar no tempo desejado por exemplo se eu tenho uma saturação menor do que um que é 80 ou 90% que eu mostrei que ia ser o melhor a via ela está preparada se houver algum acidente ou um carro demorar um pouquinho para acelerar essa via está preparada durante aquele tempo para adequar esse tempo e não ter problema no ciclo posterior mas se eu tenho um grau de saturação maior do que um então por exemplo eu tinha 20 carros na via e apenas passaram 10 entendeu aí a via não conseguiu passar todos os carros que estavam na fila naquele momento o cruzamento não conseguiu passar todos os 20 carros ele só conseguiu passar 10 então vai gerar um grau de saturação maior que um então esse maior do que um pode ser maior do que dois que três também né é exatamente pode nos engarrafamentos mais pesados isso isso ah legal agora sim o meu parceiro que fez também orientado pelo professor Leonardo ele fez por um outro método aí esse outro método ele lida melhor às vezes com mais veículos ou ele lida melhor com interseções com mais sinais porque também tem isso o meu método ele lida melhor com um sinal isolado quando eu tenho uma sucessão de sinais como é em Vitória nas retas o método acaba tendo alguns problemas entendeu o legal é que você foi orientado por dois pessoas de matemática né que é o Leonardo e o Alexandre Maia o nosso conhecido Xande legal cara eu gostei da sua da proposta do seu é o que você falou né quando ele me atrapalhou e o software também né ele não conseguiu rodar muito bem né os valores é exatamente mas só que a gente estava com tudo pronto a gente desenvolveu o programa a gente gastou bastante tempo né mas a gente conseguiu desenvolver o programa a gente achou uma ideia muito boa que é o Pai Charme pra poder rodar e a gente também com o dinheiro da bolsa eu consegui comprar um computador e o computador ia conseguir rodar só que a gente só não teve os dados aí eu espero que futuramente com o novo a nova iniciação que a gente está fazendo a gente consiga rodar os programas e munir eles com informação o que você fez em forma de simulação só né simulação aleatória isso porque a gente não tinha dados então a gente decidiu testar com dados aleatórios pra ver o que ia acontecer e pra gente conseguir manipular o método pra se futuramente a gente tivesse dados reais a gente já saber o que poderia acontecer entendeu porque aí o convênio com a prefeitura faria muito mais sentido exatamente legal cara legal mesmo é uma boa forma de você integrar o seu projeto com aplicação direta prefeitura é uma forma muito bacana de sair um convênio alguma coisa aí tá tem potencial pra isso mas legal gostei achei legal obrigado fico aqui na torcida pra que ele consiga ler os dados reais né não só ler os dados reais quem sabe ler os dados em tempo real né o sistema de seleção tomara depois levar ele pra todos os semáforos né trabalhar em conjunto né já fica a ideia de projeto futuro aí né tem muita coisa pra trabalhar mas é excelente a ideia né quem é que nunca passou raiva num semáforo de cidade num carro né é verdade essa solução seria excelente parabéns pelo trabalho obrigado Robson mais alguma pergunta não só isso mesmo tranquilo ok então esse foi o último trabalho apresentado né agradecemos o João e é isso vamos encerrando aqui a apresentação de trabalhos da sala C7 né na quinta jornada e amanhã segue o evento né segue o evento posso tirar uma dúvida com você Tiago pode Matheus tá indo depois tem como me passar eu fiz algumas anotações aqui só pra constar porque a avaliação dos meninos vai ser um pouco diferente eu acho que eu vou ter que gerar um documento não vai ser via formulário online se tivesse como passar os nomes das apresentações que eu fui anotando aqui conforme eu conseguia pegar né captar aí na passagem dos meninos só pra entregar um negócio mais formal com o nome correto e tal até as apresentações mesmo se existia possibilidade de me enviar aí de alguma forma o e-mail whatsapp da vida eu acho que a apresentação vai ficar salva via plataforma né lá disponível no site né é acho que a gente pode acessar depois lá eu acho que vocês tem o contato de algum organizador um coordenador talvez seja que é o Sávio aí ele consegue passar essas informações pra vocês é o Magelo também divide sala comigo não divide não ele é vizinho de sala lá no IFES Cariacinca tá o Matheus tem esse roteiro todo inclusive o Luiz entrou agora né e aí eu também tava sem o roteiro dele é mas ok bom gente eu tô com aqui correu tudo bem certo acredito que sim o que você achou sim então então tá tranquilo é a gente tem as próximas apresentações elas vão aproveitar essa mesma sala então e aí com relação aos vídeos e como vocês conseguem ter essa informação acho que eu sabe eu consigo dar pra vocês tranquilo perfeito ok é Tiago você não vai ficar de moderador na próxima na próxima apresentação né não então tá bom Robson você também não vai avaliar né não não mais então tá bom bom eu só posso agradecer vocês dois obrigado parabéns pelo evento e precisaria que vocês saíssem da sala e eu começar a próxima tranquilo tranquilo perfeito valeu valeu obrigado obrigado Tiago pela paciência espero que não tenha sido muito maçante foi muito bom eu tentei correr um pouquinho pelo horário também mas eu tava contando aqui também os horários só pra contar depois a gente fala no zap lá eu pego seu contato com o Magelo tá ok então valeu obrigado e uma boa tarde abraço tchau 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 olá bom então eu acho que a gente pode começar né pode tá me ouvindo direito o dela ainda não apareceu aqui pra ela pra ela ingressar nessa sala aconteceu eu vou botar o acabou de aparecer já tô ingressando ok deixa eu só fazer a apresentação então a gente vai começar agora com as apresentações da sala D6 eu sou a professora Angélica Brandão o avaliador dessa sala é o professor Micenas e a gente vai começar agora então com o grupo dos alunos é Carla da Silva Leodoro Matheus Bonelli Velton Milton Ferreira Batista Alba Valéria de Souza Mota e Tiara Xavier da Alcinha Zanon vocês têm oito minutos pra apresentar e depois vai ter cinco minutos para as considerações do avaliador ok podem começar deixa eu só ajeitar aqui porque eu tô apanhando um pouco dessa plataforma mas tudo bem gente muito boa noite eu sou Milton Ferreira Batista espero que vocês estejam me ouvindo bem estou representando o trio Carla da Silva Leodoro Matheus Bonelli Velton nossa preceptora é a professora Alba e a nossa adolescente orientadora é a Charla nós produzimos um texto sobre a produção de videoaulas um recurso educacional frente à pandemia da covid-19 opa tá aqui na minha tela o programa de residência pedagógica contempla professores e formação oferecendo experiências no campo de atuação no corrente da covid-19 os planos tradicionais de regência foram alterados e o ensino remoto se tornou a principal ferramenta de ensino e aprendizagem no Brasil a gente começou contextualizando porque a gente entende muito bem o que aconteceu nesses tempos principalmente como a educação foi afetada e principalmente como o ensino e a aprendizagem foi afetada nós tínhamos expectativas de como poderia ser o proceder da nossa residência pedagógica elaborando regências que é uma coisa que eu e Carla e Matheus a gente sempre gostou muito de fazer mas a gente teve essa situação histórica que fez que a gente tivesse que mudar todos os nossos planos então decorrente disso nós até tivemos que nos deparar com novas situações beleza a gente continua falando disso mais à frente os objetivos da nossa intervenção foi desenvolver remotamente atividades de regência de classe para o PRP Programa de Residência Pedagógica e a gente vai comentar o processo de produção de videoaulas a partir das vivências do PRP obviamente por essa ocasião histórica a gente teve que nos adaptar e a adaptação veio remotamente essa essa maneira de aplicar quando eu fazer a regência que a gente vai usar muito essa palavra nós utilizamos através das videoaulas que foi o recurso principal fundamental e chave para que tudo funcionasse tudo rodasse e nós nunca tivemos preparado para fazer uma videoaula inclusive se a gente parar para pensar no nosso plano de ensino da faculdade a gente nem tem uma matéria falando sobre videoaula obviamente tem TIC que são as tecnologias integradas da comunicação e da educação mas a gente não tinha nada pensando em produzir videoaulas e trabalhar com videoaulas para dentro da sala de aula ok para falar sobre isso e escrever o nosso texto nós utilizamos Arnone e Skukuglia Skukuglia para falar sobre as relevâncias da produção da videoaula para a aprendizagem da matemática e nós usamos Penteado e Costa para falar sobre o desafio da profissão docente em relação à elaboração de videoaulas é interessante falar que esse texto do Penteado e Costa foi produzido literalmente em 2021 na época da pandemia por entender o quão isso afetou os docentes durante esse período é um texto muito bom beleza agora partindo para o nosso desenvolvimento nós trabalhamos com a terceira série do ensino médio e também trabalhamos com a segunda série do ensino médio mas aqui principalmente terceira série nós fizemos trabalhos e planejamos aulas e videoaulas sobre alguns conteúdos vale lembrar que eu esqueci de citar mas a Carla e o Matheus eles são dupla dentro do residência pedagógica eu sou dupla do Eric de Lima a gente fez esses trabalhos escritos separados mas vale lembrar que são dois grupos por isso que tem tanto conteúdo de uma vez só nós trabalhamos os conteúdos de tabelas gráficas medida de tendência central e de dispersão equação e funções trigonométricas para trabalhar isso nós utilizamos recursos tecnológicos e pedagógicos por que a gente fala tecnológico e pedagógico e não só tecnológicos e não só pedagógico porque literalmente a gente vai ficar girando nessa engrenagem que não tinha como falar de um sem falar do outro a tecnologia foi o nosso principal a nossa principal ferramenta e nós precisávamos mesmo assim ter totalmente ter estar cientes do que nós temos que ter didática para aplicar todos os conteúdos a gente utilizou de alguns softwares para começar a trabalhar e fazer que tudo funcionasse um desses foi o Power Hack que ajudava a gente auxiliava a produzir uma videoaula e ter a nossa imagem fixada ali no canto você dava aula com utilização como você escolher seu powerpoint produzir um slide e o Power Hack segurava o vídeo ali no canto pessoal porque a gente tendia que mesmo que estivesse à distância a imagem do professor ali no canto da tela era era bem era importante porque a gente só a voz não é tão interessante na nossa na minha percepção e acho que dos meninos também ver o professor e a expressão o professor é como se fosse um ator o tempo todo ele dá aula e ao mesmo tempo ele está ali atuando com o corpo com a boca com as mãos e isso auxilia de certa forma no processo de ensino-aprendizagem então nós tomamos essa ferramenta para nós que fazia muito sentido que ela tivesse ali porque ela ia auxiliar numa coisa que a gente acreditava que era importante e que a gente acreditava que ia aumentar a qualidade do nosso vídeo outros softwares foram usados para a produção de edição de vídeos como o InShot ótimo vaga e tudo isso a gente subiu no YouTube que era uma plataforma que conseguia segurar bem os vídeos e todo mundo tinha acesso antes de continuar tem um minuto enfim os resultados preparação frente à situação em que as aulas em formato de vídeo sejam essenciais percepção que aplicativos cotidianos são potentes como ferramentas educacionais e desenvolvimento das habilidades de clareza e objetividade nós entendemos que é difícil produzir vídeo-aula nós precisamos elaborar muito vídeo-aula para que seja uma vídeo-aula boa porque senão não faz sentido o aluno não quer sentar e ver uma vídeo-aula chata e que a clareza e a objetividade são importantes para que possa ser um vídeo menor mas que faça sentido que funcione para o conteúdo que ele está estudando então nós concluímos que é importante ter um planejamento para fazer uma vídeo-aula que acredito que alguns professores nem devem ter pensado que planejar vídeo-aula era tão importante quanto é depois que a gente tem o produto na nossa mão e a aplicação de uma regência assíncrona demanda um tempo maior do que comparado ao ensino presencial porque você tem tempo de planejar a aula gravar a aula editar a aula postar a aula e ver se tem feedback então é muito mais do que você precisa para dar uma aula presencial nós agradecemos a escola de Antônio Vargas pela oportunidade nós agradecemos a Secretaria do Espírito Santo ao campus IFES Cachoeiro nós agradecemos a CAPES por movimentar esse projeto e a nossa docente orientadora Charla e Alba obrigado nossas referências isso eu ia mostrar o nosso slide só que não deu time e eu nem tinha um slide de como o meu grupo aplicava alguns conteúdos mas aí eu não quis tirar o time dos outros obrigada pessoal agora a gente vai passar para as considerações do avaliador o professor mecenas professor mecenas é com o senhor muito obrigado Angélica boa noite tudo bem consegue me ouvir pessoal perfeitamente beleza muito obrigado pela sua apresentação e agradecer a Tiala porque tive a oportunidade de estar tentando avaliar o trabalho de vocês então queria só assim acho que a gente realmente como você falou a gente foi na realidade obrigado praticamente todo docente ele foi forçado nessa pandemia a nível não só a nível mundial nós saímos no ensino presencial para um ensino remoto abruptamente sem nenhum tipo de preparo a verdade é essa e é muito legal quando vocês jovens que estão começando a pensar na docência já traz uma demanda diferenciada nesse momento eu acho que vocês vão ter muita história para contar no sentido de ter que reinventar até a própria ideia que vocês tinham de sala de aula enquanto aluno enquanto agora enquanto professor no futuro se Deus quiser então assim eu queria perguntar a vocês com relação ao tempo das videoaulas como é que vocês administraram isso vocês pensaram em administrar isso qual o tempo que tinham essas videoaulas eu percebi que vocês fizeram vários assuntos inclusive eu achei até intrigante vocês trabalharam assunto igual funções trigonométricas eu acho legal porque são temas que não são muito discutidos com os alunos às vezes no ensino médio e no ensino fundamental também então eu acho que o aluno de terceiro ano ele precisa ter uma visão maior dessas desses conteúdos que não são muito aplicados lá no ensino fundamental e nas primeiras séries do ensino médio como é que era o tempo dessas videoaulas posso falar Carla e Matheus se você quiser eu posso falar pode claro sempre com vontade boa noite gente a gente eu e Matheus nós estamos uma dúvida o Milton ele é dúvida do ex então a parte de trigonomia foi eu e Matheus que abordamos nós dividimos cinco aulas de dez minutos cada aula porque para os alunos eles têm essa dificuldade há muito tempo a gente tem todas as aulas então eu e Matheus a gente produziu todo o material produziu gráficos alguns gráficos que a gente fez na mão alguns gráficos que a gente fez em GeoGebra para poder ficar para a gente postar nos slides para ficar mais claro para os alunos a gente começou com a ideia inicial no ciclo trigonométrico a gente trabalhou com equações trigonométricas e por fim foi dividindo uma aula para a função trigonométrica seno outra para a cosseno e a outra para a tangente então a gente fez cinco aulas de dez minutos cada aula e em cada uma dessas a gente foi abordando esse conteúdo aí a gente ensinou como que a gente acha a lei de formação de uma função como a gente constrói o gráfico e tudo o que a gente foi fazendo foi o apoio dos aplicativos que a gente tinha a gente gravava a nossa imagem simultaneamente com os slides que tinham conteúdo e a gente ia passando isso para os alunos passo a passo aí levou também questões para a gente no final fazer essa resolução das questões ok perfeito muito obrigado pelos conhecimentos é interessante lembrar que não só esse conteúdo mas como todos os outros a gente também utilizou algumas plataformas de quiz para estar atendendo os alunos por exemplo o Kahoot que é muito utilizado para os professores a gente utilizou utilizou também o Google Forms para trazer também algumas questõezinhas para eles a gente falar se divertir porque a gente gosta de matemática para se divertir fazendo os cálculos lá ok só perguntando um negócio a vocês e o que vocês acharam essa experiência de ter que construir pensar num trabalho que tem que ser um trabalho visual um trabalho todo que vai vamos falar assim encantar um pouco mais o aluno querer participar como é que foi essa experiência para vocês enquanto aluna e enquanto futuros professores enquanto aluna eu nunca tinha passado por uma situação dessa eu sempre fui aluna as minhas aulas as aulas que meus professores eles mencionavam eram aulas tradicionais consequentemente na faculdade também eram aulas tradicionais então quando a gente teve que se deparar em fazer visual aulas inventar métodos alternativos foi algo muito diferente e foi difícil porque foi toda aquela questão de aprendizagem a gente não sabia gravar um vídeo assim um vídeo para ir para ir desse nível a gente não sabia vídeos curtos aqueles vídeos que eu costumo fazer no dia a dia a gente não sabia editar um vídeo a gente demorava horas para poder planejar tudo a gente gravava e regravava porque a linguagem não estava legal a gente achava que os alunos não iam entender então a gente demorou muito tempo para fazer o planejamento e para fazer esses vídeos claro que os últimos vídeos a gente já estava mais adaptado continuou fazendo com um tempo menor só que a gente comparasse com as aulas tradicionais que a gente estava acostumado a fazer tem um tempo muito maior só que também mesmo tendo esse tempo maior a gente teve muito a gente ganhou muito agregou muito na nossa formação por quê? porque a gente já começou a intensificar o conteúdo a gente começou a levar a parte visual algo que às vezes a gente até acabava deixando essa parte de lado então trabalhou visual trabalhou a nossa sala como se o professor vai ser mais claro falar para o aluno porque não tinha aquele feedback imediato dos alunos eles não estavam ali podendo fazer a gente então a gente acha que agregou muito na nossa formação então sim futuramente quem sabe agora que a gente já dessa experiência a gente pode atuar nessa área Ok Carla muito obrigado assim eu acho que já contemplou só queria saber de vocês uma última perguntinha e sem vocês serem bem objetivos na resposta o que vocês fariam diferente se fosse construir esse trabalho hoje olha nós faríamos diferente isso qual é a coisa que vocês acham que precisa ser melhorado nesse processo que vocês já realizaram só isso pensando nele remoto ainda sim pensando nele remoto porque na realidade se a gente parar para pensar isso não vai isso não vai sumir das nossas salas agora isso vai ficar agora eu acho que essa pandemia está sendo divisor de águas aí entre o antes da pandemia e pós pandemia eu acho que essa forma de trabalho abriu muitas possibilidades para nós minha pergunta é o que vocês fariam diferente? eu vou falar aqui para mim eu sou uma pessoa que sempre gosta de trabalhar as coisas visuais eu acredito que a nossa geração é muito visual todo mundo ver imagens o tempo todo e tudo tem que ser imagem senão eles não entendem muito bem eu acho que eu trabalharia mais ainda as imagens tá ligado? ai desculpa trabalharia mais ainda as imagens porque por exemplo as minhas videoaulas elas tem muitos memes porque é uma coisa que chama eles que traz puxa eles ali para o comic ali no momento eu acho que eu colocaria um pouquinho mais mas também colocaria mais clareza no conteúdo acho que teve algumas aulas que eu passei do ponto assim botei muito conteúdo acho que não fez muito sentido acho que só enxutar um pouco o conteúdo para que se eu fragmentasse mais vídeos em vez de fazer um vídeo mais extenso acho que funcionaria mais ok muito obrigado uma outra coisa que a gente rapidinho uma última coisa que a gente mudaria também seria o processo avaliativo no nosso caso meu e da Carla nós utilizamos o Google Forms talvez a gente usaria outro meio para poder avaliar a compreensão dos alunos que fosse assim um pouco mais atrativo e um pouco mais interativo também com aquele momento ótimo perfeito muito obrigado aí gente eu estou satisfeito tá Angélica fica à vontade agora ok obrigada pessoal obrigada professor Messina pelas considerações agora a gente vai para a apresentação do segundo grupo que é o grupo da Aline Beatriz Pimentel do Elingue Oliveira Amanda Almeirinho do Rangel e João Pedro Santana Gabriel vocês podem começar tentem se manter no tempo de oito minutos vamos lá vamos lá olá boa noite vocês conseguem visualizar minha tela sim Aline estamos vendo posso começar a apresentação pode tenta passar o slide aí Aline para ver se está passando tá está passando pode continuar bom primeiramente uma boa noite a todos eu me chamo Aline estou aqui com a minha colega Amanda nosso colega João Pedro infelizmente não pôde comparecer porque ele está trabalhando e o nosso trabalho é intitulado programa residência pedagógica e os desafios do ensino remoto na formação docente e discente nós somos do núcleo de química do campus Vila Velho somos orientados pelo professor Roberto Pereira Santos com a percepção do professor Hugo Cruz Rangel bom a residência pedagógica ela passou a lidar com essa transição do ensino remoto para o ensino híbrido agora na rede estadual do Espírito Santo nesse ano de 2021 e até por protocolos sanitários nós permanecemos em atividade remota nós residentes enquanto os professores estavam atuando já no ensino presencial e a nossa atuação na escola Mário Gurgel que é onde o nosso professor preceptor atua ela se concentrou nos alunos de primeiro ano do ensino médio nas turmas de ensino regular e nas turmas que fazem curso técnico integrado disponibilizado na escola os cursos integrados disponíveis lá são de informática para internet e manutenção e suporte de computadores e aí o objetivo da nossa atuação nesse segundo módulo do programa residência pedagógica foi estar mantendo o diálogo com o professor preceptor e nosso orientador elaborar recursos didáticos para o ensino remoto que foi onde a nossa atuação se concentrou realizar a avaliação desses recursos elaborados em conjunto com o professor preceptor e realizar encontros síncronos com os estudantes da escola Mário Gurgel que foi o nosso meio de regência anterior ao nosso protocolo vacinal e como referencial teórico nós tivemos trabalhando a perspectiva ciência, tecnologia e sociedade CTS para nortear as nossas aulas sempre de forma contextualizada com o cotidiano dos estudantes sempre pautado em uma educação dialógica de acordo com Paulo Freire e também utilizando aí os simuladores virtuais para o ensino de ciências para enriquecer as nossas videoaulas e os nossos encontros síncronos com os estudantes e ao longo do módulo 2 a gente vai dar destaque à elaboração de dois recursos de recursos didáticos para disciplinas de química e a disciplina de práticas experimentais que é uma letiva que também é ministrada pelo nosso professor preceptor e aí as estratégias que a gente vai dar destaque aqui são as videoaulas gravadas com uso de simuladores os formulários de exercícios que eram o meio oficial que a rede estadual tem de avaliar os estudantes e material de estudo em formato de slides e também a gente esteve elaborando aí planos de aula e planos de ensino também e programas de ação para atuar na escola e também nós estivemos atuando aí mais diretamente com o Classroom que é a plataforma oficial do Espírito Santo para ensino remoto e também como já mencionado realizamos encontros síncronos com os alunos e a nossa atuação no Google Classroom gerou resultados satisfatórios uma vez que era a plataforma que os alunos eram obrigados a acessar para estar concluindo as suas atividades e além da resolução de questionários por via Google Formulários nós também tivemos destaque para três atividades que vão ser as intervenções que nós vamos falar agora nosso colega João Pedro ele ministrou uma atividade de construção de modelos atômicos com alimentos presentes no cotidiano do estudante que é alimentos que ele tem na cozinha dele no dia a dia eu, Aline realizei a atividade de mapa dos fenômenos físicos e químicos na residência do estudante e a Mana utilizou a plataforma PHET como um recurso didático para demonstrar e contextualizar a geometria molecular para os estudantes aqui um dos resultados que o João Pedro obteve na atividade dele que foi esse bolo aqui com as partículas carregadas negativamente feito por um estudante na residência dele que a gente teve como feedback e aí também quando a gente esteve elaborando videoaulas sobre temas e conteúdos para disciplina de práticas experimentais também tivemos um retorno bastante satisfatório por parte dos estudantes em que a gente utilizou materiais do cotidiano para simular técnicas laboratoriais como a pesagem e a filtração simples e também utilizamos um aplicativo de celular para dar mais realidade já que eles não poderiam estar comparecendo ao laboratório naquele momento aqui os materiais utilizados balança de cozinha como um recipiente de plástico papel chamex para simular papel de filtro aqui o aplicativo de celular que pode ser baixado por qualquer Android qualquer sistema IOS também para simular a filtração simples e a vácuo aqui foi o site PHET uma das plataformas que a gente utilizou como recurso didático para demonstrar a geometria molecular guarda-água nas nossas videoaulas e o acesso às videoaulas foi bastante satisfatório contando com a maior parte da turma no ensino híbrido houve uma maior participação e interação dos estudantes quando a gente passou a ter a presença dos estudantes na escola e a gente atuando de forma remota e a nossa tentativa de contextualização das aulas também apresentou uma potencialidade muito grande quando a gente aliou o nosso conteúdo teórico à perspectiva CTS pois os alunos começaram a se encaixar melhor dentro da química começaram a perceber mais a química em seu cotidiano e como conclusão do nosso trabalho nesse segundo módulo nós ressaltamos a existência do programa residência pedagógica como fundamental para a nossa formação docente sobretudo no campo da prática que ele nos oportuniza estar em uma prática cada vez mais constante com os estudantes e que os desafios trazidos pelo ensino remoto foram também muito ricos para a nossa formação porque nos abriram diversas possibilidades como o uso das tecnologias em sala de aula e com os novos delineamentos do módulo 3 o qual já estamos começando também queremos cativar ainda mais os estudantes agora que a gente está vacinados com a segunda dose após os 14 dias e estamos trabalhando mais diretamente com o professor preceptor e a gente quer estar atuando cada vez mais cativando os estudantes a gostarem de química e aprenderem de acordo com o que a gente tem a oferecer dentro do programa e agradecemos imensamente a escola Mário Gurgel na figura do professor Hugo que é o nosso preceptor a Secretaria de Educação do Espírito Santo a UIFES Campus Vila Velha ao nosso professor orientador Roberto Santos e a coordenação de aperfeiçoamento de nível pessoal e nível superior que é a CAPES também pelo apoio na forma de bolsa que é a referência utilizada no trabalho e muito obrigada pela atenção de todos parabéns pela apresentação meninas e menino que tem o João também e agora a gente vai para as considerações do avaliador o professor Mecenas o professor Mecenas é com o senhor obrigado Angélica mais uma vez Aline Amanda e o Matheus legal o trabalho de vocês desafiador é muito legal vocês jovens se dedicando a uma área tão específica que é a química o pessoal realmente e vocês terão que realmente encantar porque as ciências mais duras os alunos geralmente tem muita dificuldade então quanto mais vocês trouxerem o cotidiano de vocês materiais experiências coisas que realmente vão atrair o aluno para esse tipo de aprendizagem isso é muito legal então gostaria de parabenizar vocês assim tem algumas perguntas mais pontuais para me ver a experiência que vocês tiveram enquanto nesse momento de pandemia o que que vocês trazem aí dessa experiência de sair do ensino presencial e ter que fazer todo esse trabalho de forma não presencial o que que isso marcou você enquanto vamos falar assim que está no processo de ensino o que que vocês acham que marcou mais vocês nessa experiência aí bom professor eu agradeço pelas parabenizações né e o que mais marcou a gente nessa transição de um ensino presencial para um ensino remoto foi a dificuldade que a gente tem para interagir com os estudantes no formato remoto porque a nossa escola é localizada numa região de vulnerabilidade social daqui do município de Vila Velha então são estudantes que às vezes não tem computador em casa não tem condições de acessar uma videoaula por muito tempo porque a banda de internet é lenta então é muito difícil você manter o ensino remoto e fazer atividades diferenciadas na residência pedagógica se o seu aluno não tem nem condições de participar então o que mais marcou a gente é essa necessidade que existe de ter suporte aos nossos estudantes para que eles possam estar cada vez mais acessando as ferramentas de ensino remoto né porque a tecnologia veio para ficar isso é um fato então se a gente não dá suporte para eles estarem acessando tecnologia nós estamos promovendo a exclusão social e a residência pedagógica tem que buscar sempre a inclusão então agora com esse retorno presencial nós estamos mais confiantes e mais à vontade para desenvolver atividades também com os estudantes porque a gente agora sabe que tem contato com eles a gente sabe que tem condições de acessar os estudantes muito obrigado eu achei legal que eu ia fazer essa pergunta acho que você já trouxe essa vamos falar assim esse ponto chave que é você ter essa percepção do outro o que o outro tem para você realmente buscar que possa melhorar para ele então acho que esse olhar sensível de vocês é muito legal porque você se coloca no lugar do outro então isso é muito importante principalmente vocês que serão futuras professoras se Deus quiser de química que parece que adoram a disciplina então assim o que eu percebo eu acho que é muito isso sabe eu acho que vocês tem que realmente se colocar no lugar do outro e quando a gente faz isso você com certeza vai ser uma professora um professor diferenciado porque realmente é nesse processo é o processo de que forma o outro pode aprender melhor e eu queria assim realmente eu queria ver com vocês o seguinte olha o que vocês falavam assim esse momento essa coisa nós faríamos diferente ou seja fala para mim algo que vocês gostariam de mudar no processo que vocês fizeram para ficar ainda melhor o trabalho que vocês realizaram professor o que eu gostaria de fazer diferente é em relação ao uso de simuladores virtuais porque foi muito bom ter essa vivência de utilizar os simuladores virtuais para gravação de videoaulas mas eu queria que eles pudessem acessar então se na escola a gente tiver essa oportunidade de estar colocando eles em frente a um laboratório de informática para eles mesmos estarem utilizando o simulador para a gente promover o protagonismo deles durante as aulas seria uma coisa que a gente gostaria muito de estar fazendo diferente agora nesse módulo 3 para poder dar protagonismo para os estudantes e descentralizar o nosso enquanto professores na sala de aula show show Aline muito obrigado eu acho que é isso eu acho que essa experiência que você traz você traz inclusive assim vamos falar assim você provoca no gestor de ensino que realmente existem caminhos que a gente pode realizar que é possível fazer e que você vai realmente inserir o aluno durante aquele processo todo de aprendizagem envolvendo as tecnologias eu estou satisfeito muito obrigado meninas e Matheus show de bola parabéns pelo trabalho fique com Deus eu que agradeço professor muito obrigada pela sua avaliação muito obrigada mesmo fiquem com Deus também eu estou com o microfone desligado estou falando bom vamos lá coisas que acontecem obrigada grupo obrigada professor pelas considerações agora nós vamos para o terceiro grupo dessa sala que é formada por Guilherme Scarpini Elmer Jéssica Meneghelli dos Santos Cosimere Linda Figueira Nunes Glaziella Vieira Frederic e Alex Jordani de Oliveira então vamos grupo vocês estão prontos? estamos sim quem vai apresentar sou eu e o Guilherme vou apresentar oito minutinhos vamos lá está aparecendo a tela está aparecendo faz o favor só de mudar de tela só para ver se está passando está passando a minha câmera desligou a sua câmera desligou eu achei que era para o postal não foi sem querer pronto agora você aparece Jéssica você e a sua e a sua apresentação ótimo vocês estão me vendo me ouvindo está certinho agora? eu só estou vendo a apresentação sumiu Jéssica a apresentação sumiu exatamente calma aí sua câmera também aí eu acho que quando eu vou apresentar a câmera desliga a apresentação voltou? voltou voltou podemos começar? pode boa noite eu e Jéssica vamos apresentar um trabalho que nós realizamos junto ao PIBID aqui no PIBID Matemática do Concurso Vitória nós instituamos ele de área e perímetro uma proposta pedagógica a partir da atividade orientadora de ensino pode passar Jéssica então esse trabalho é sobre uma intervenção que nós realizamos na escola de ensino fundamental em F São Vicente de Pau da Prefeitura de Vitória com os alunos do oitavo ano onde nós aplicamos uma tarefa sobre os conceitos de área e perímetro que foi organizada com base nos pressupostos da atividade orientadora de ensino a OE e essa tarefa ela é resultado da minha iniciação científica que eu realizei junto ao grupo de pesquisa e práticas pedagógicas de matemática Grupem pode passar e aí como objetivo dessa intervenção nós queríamos proporcionar para os alunos uma aprendizagem desses conceitos de área e perímetro a partir da gênese desses conceitos ou seja ensinar a essência da criação da necessidade que gerou a criação desses conceitos para fugir daquela educação tradicional que na maioria das vezes ocorre aquela educação muito procedimental apenas de decorar fórmulas e aplicar fazer os cálculos pode passar e aí como referencial teórico nós temos a tarefa ela foi planejada e elaborada com base nos pressupostos da atividade orientadora de ensino e para isso a gente a atividade orientadora de ensino ela se baseia muito na teoria da atividade de Lantiev na teoria histórico cultural de Vigotes que para acontecer a sua formulação e nós utilizamos também o movimento lógico histórico dos conceitos de área e perímetro para realizar essa tarefa esse planejamento e a tarefa ela foi planejada junto ao coletivo do clube de matemática o Clube Mati aqui do Campus Vitória pode passar e falando um pouquinho mais sobre essa tarefa porque ele coloca a criança diante de uma situação problema semelhante àquela vivida pelo homem no sentido genérico então através dessa história virtual a gente busca fazer com que gere nos alunos a necessidade que o homem teve para construir aqueles conhecimentos de área e perímetro é claro que nós não vamos conseguir fazer com que eles tenham a mesma necessidade porque esses conhecimentos eles já vieram evoluindo e hoje eles não são os mesmos daquele que o homem construiu lá na sua primeira vez que ele teve acesso a esses conhecimentos e aí a nossa história virtual ela se passa no antigo Egito e o nosso personagem principal é um estirador de cordas artes ele precisa medir alguns terrenos ali e alguns problemas surgem e a gente vai conversando com os alunos vai fazendo um trabalho coletivo a fim de solucionar esses problemas que vão surgindo e ao final da história virtual a gente propõe um desafio aos alunos pode passar bom vocês estão me ouvindo? sim ótimo para a gente conseguir aplicar essa atividade a gente teve que fazer algumas adaptações porque inicialmente ela foi pensada para ser aplicada aos professores da educação básica do ensino do ciclo que é o primeiro os anos iniciais do da escola e o ensino infantil e além disso inicialmente ela foi aplicada no formato remoto para esse público então quando a gente viu potencial nessa atividade resolveu aplicar ela para o oitavo ano do ensino fundamental a gente precisou adaptar algumas discussões que tinham lá nessa atividade original e a gente precisou adaptar os materiais a forma de contar a história e várias outras questões porque a gente queria fazer essa tarefa presencialmente e a gente tinha algumas limitações dos recursos que a escola tinha por exemplo para mostrar a história a gente não conseguia usar o projetor a gente precisou pensar em outra forma tinha as limitações da pandemia então não podia sentar junto não podia compartilhar material tinha que ser tudo individual tudo que a gente pensasse tinha que ter um para cada um então a gente precisou fazer essas adaptações principalmente pela mudança do público-alvo pela mudança do formato e pela pandemia a intervenção ela ocorreu em dois momentos porque no momento que a gente aplicou essa tarefa a Prefeitura Municipal de Vitória ainda estava adotando um esquema de revezamento dos alunos então semanal então em uma semana a gente aplicou para o grupo laranja e na outra semana a gente aplicou para o grupo azul como alguns resultados dessa aplicação a gente teve a excelente participação dos dois grupos em ambas em ambas semanas eles aderiram muito bem o que foi proposto eles participaram eles se engajaram eles tinham muito interesse nas discussões eles procuravam saber procuravam nas matérias pois esse era um conteúdo que eles já tinham visto antes na escola e eles começaram a criar curiosidade daquilo por que que dois retângulos de mesmo perímetro tem tamanhos diferentes como isso é possível e eles conseguiam fazer isso de forma coletiva mesmo com a restrição do distanciamento porque eles conversavam muito com os amigos eles tentavam unir o pensamento deles se integrarem para eles conseguirem chegar na conclusão mas apesar disso a gente sentiu muita dificuldade em discutir alguns conceitos com eles porque eles estavam bem defasados nos conteúdos então a gente fez alguma uma revisão uma pequena revisão com eles para eles conseguirem lembrar como calculava o perímetro como calculava a área e a gente ia guiando eles em relação às discussões que a gente ia fazer e essa dificuldade foi principalmente no grupo laranja a gente conseguiu notar muita diferença de conteúdo de raciocínio lógico de raciocínio matemático entre um grupo e outro e isso pode ter acontecido porque o grupo azul ele voltou primeiro para o presencial o grupo azul ele é formado por aqueles alunos que aderiram primeiro a volta à escola e o grupo laranja ficou mais tempo no remoto e no remoto existia um índice muito, muito, muito baixo de retorno nas atividades então assim se a gente aplicava atividade para a sala tinha dois ou três só que faziam e isso tudo culminou na falta de domínio que os estudantes apresentaram durante a aplicação da tarefa e eles tinham muita dificuldade de retomar o raciocínio então assim se a gente ensinava eles a seguir um caminho na hora que a gente pedia para eles voltarem esse caminho eles já se perdiam na jornada de novo como alguns resultados a gente teve que os alunos relembraram os conteúdos matemáticos eles conseguiram praticar os cálculos praticar os raciocínios eles despertaram a curiosidade nos conteúdos que foram envolvidos na tarefa e aí eles assim sentiram um pouco mais a necessidade de absorver aquilo que já tinha passado para eles e que tinha passado batido e assumiram uma posição autônoma na execução da tarefa porque eles que foram desafiados eles que foram colocados à frente eles que precisavam resolver os exercícios então eles se uniam eles procuravam caderno eles discutiam entre eles para eles sozinhos conseguirem chegar aos resultados é claro que a gente guiava a gente dava assim o caminho mas eles de forma autônoma conseguiam chegar nas conclusões então a gente concluiu que a tarefa que foi realizada segundo a atividade orientadora de ensino proporcionou aos alunos a chance de revisar e exercitar esses conteúdos de forma com que eles estivessem mais à frente e mesmo com as dificuldades que eu citei os alunos conseguiram chegar aos resultados que a gente estava esperando e eles participaram de forma muito satisfatória da oficina e aí a gente agradece a escola MF São Vicente de Paulo que deixou a gente aplicar a oficina a tarefa presencialmente a Secretaria de Estado de Educação do Espírito Santo a UIFES Campus Vitória e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior CAPES Essas são as nossas referências e foi isso Parabéns grupo obrigada pela apresentação e agora a gente passa as considerações do avaliador professor Mecenas Boa noite Guilherme Jéssica e todo mundo consegue me ouvir bem aí pessoal consigo ok é porque a gente tem sempre que conferir né porque às vezes a gente acaba achando que a pessoa está escutando bem não está então muito obrigado aos meninos aí pelo trabalho bem legal na realidade assim quando a gente faz o desafio de trabalhar o conteúdo de geometria isso é muito importante porque historicamente dentro do ensino da matemática da educação matemática a gente percebe que os alunos falando do ensino fundamental 2 eles têm pouca base nessa parte de geometria então assim é bem legal quando vocês trazem esse desafio de trabalhar geometria os professores geralmente historicamente observam ao longo da história mesmo da educação brasileira que os professores vão deixando isso para o final do ano e acabam não fazendo um trabalho mais aplicado com a geometria e aí a gente percebe que nos últimos anos algumas redes de ensino inclusive municipal e estadual também fazem até a divisão colocando a geometria como se fosse uma disciplina separada da própria matemática e aí os alunos têm uma inserção maior nesse conteúdo mas é bem legal a escolha eu queria só assim compartilhar com vocês o seguinte o que vocês observaram nesse percurso aí foi de trabalhando com eles uma forma porque na realidade vocês fizeram um ensino que nós chamamos de híbrido tinha uma turma que estava presencial uma turma que não estava presencial e os grupos iam alternando isso foi isso é um desafio para nós porque nós temos o pessoal que está ali e o pessoal que está em casa então assim nesse percurso aí o que que vocês perceberam que desafiou vocês qual o grupo que vocês falaram assim já colocaram para a gente que o grupo laranja teve um pouco mais de dificuldade por uma demora maior de retornar às aulas presenciais então isso acabou trazendo para esse grupo um pouco mais de dúvidas com relação ao trabalho mas o que que foi desafiador aí no percurso acadêmico de vocês aí profissional trabalhando de forma assim muito vamos falar assim meio que forçada todo mundo fazer de forma presencial e online em alguns momentos o que que vocês perceberam de experiência profissional nisso? Para mim assim no PIBID né quando a gente ainda estava de forma totalmente remota a gente fazia atividade mandava para os alunos a professora dava aula e a participação retorno era quase mínimo tinha atividade que ninguém respondia ninguém fazia nada e aí nossa dificuldade era quando a gente estava tentando planejar alguma coisa para eles a gente não sabia o que qual era o nível né que a gente tinha que fazer ali para eles as atividades as listas que a gente elaborava para eles nessa tarefa também a gente enquanto a gente estava planejando a gente conversava como será que a gente aborda os conteúdos como será que a gente vai falar lá na aula porque tinha apenas acabado de voltar para o presencial as atividades que a gente elaborava as coisas que a gente aplicava com eles não tinham retorno então eu acho que essa foi a grande dificuldade o não retorno que a gente tinha para a gente conhecer mais da turma também né teve um momento que a gente ajudou a professora a fazer a prova deles a prova trimestral e aí nessa prova que a gente fez o índice de aluno que conseguiu tirar uma nota na média para cima foi mais ou menos dois três alunos por grupo e aí a gente até voltou a conversar com a professora para entender se a gente tinha feito alguma coisa errada se a gente fez uma prova é muito difícil porque é realmente muito complicado você dosar o conhecimento que a oitava série tem que ter quando você já sabe mais entendeu para você mais é fácil é tranquilo dá para fazer então a gente se preocupou assim em ter feito algo errado mas ela falou que realmente a prova estava do nível deles foi só que eles realmente estavam tão assim descontextualizados eles respondiam tão pouco as atividades era tão pouco participativos que eles não sabiam mesmo o conteúdo então isso foi difícil para planejar as atividades isso foi difícil para planejar essa tarefa foi difícil para planejar a prova e assim até o momento que eu eu tive que trocar de escola então até o momento que eu estava presente no São Vicente eles ainda estavam sentindo bastante dificuldade nessas questões muito obrigado Jéssica então a gente percebe que a pandemia ela vai ser assim um arcabouço muito grande de pesquisas futuras eu vi que vocês colocaram aí que participam do grupo de pesquisa eu acho que tem muita coisa que a gente vai compreender e a gente vai entender aonde esses alunos estão de que forma eles retornam para a sala de aula tem toda a questão do medo tem toda uma questão também de ficar muito tempo em casa sem ter às vezes acesso regularmente à escola equipamentos vamos falar assim equipamentos de tecnologia para poder realmente tentar fazer uma tarefa de forma adequada ou não só pelo celular porque realmente isso cansa muito então assim nós vamos ter agora é o seguinte eu queria saber de vocês teve algo assim marcante que ficou na tua cabeça olha isso aqui me marcou esse momento esse aluno esse episódio durante a nossa experiência isso me marcou teve algo assim que você puxa assim marcou muito isso aqui queria saber de vocês para mim teve duas coisas primeiro era uma menina do grupo azul que ela realmente sabia tudo 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 ela assim a participação dela já era maior do que as dos colegas porque ela realmente lembrava os conteúdos ela era uma das pouquíssimas alunas que respondia as atividades que a gente colocava na plataforma que a prefeitura tem então assim ela conseguir ter dominado aquele conteúdo num contexto tão difícil que é o ensino híbrido que é você ter que lidar com muita coisa sozinha principalmente tendo 14 anos que é uma fase que você não está muito interessado naquilo então o fato dela ter assim se regrado a aprender tanto sozinha foi algo que me marcou e além disso foi a coletividade deles porque eles se ajudavam muito eles não estavam dispostos a um responder tudo certo e o outro não conseguia participar eles se preocupavam com o fato de todo mundo conseguir chegar ao raciocínio que um conseguiu então quando um conseguia ele fazia questão de ir lá explicar o que ele fez ele fazia questão de olha volta nessa matéria isso aqui é assim é claro que do jeitinho deles do vocabulário deles mas eles faziam questão que todos chegassem a mesma conclusão que todos conseguissem cumprir o que a gente estava colocando então essa coletividade principalmente nesse momento de retorno que estava todo mundo acostumado a viver sozinho sozinho em casa eles voltarem e ainda terem um senso de coletividade tão presente também foi algo que me marcou Guilherme você quer falar alguma coisa? Não o que me marcou realmente foi essa questão da coletividade deles eles sempre tentavam ajudar o outro ótimo então eu acho que é isso eu acho que a Jéssica traz uma situação importante eu tenho já 31 anos de magistério eu comecei da aula com 18 anos então assim eu percebo assim que um quando a gente observa um aluno que destaque eu acho Jéssica isso que você falou é o que nós chamamos de independência intelectual então tem aluno que ele constrói isso de uma forma os alunos constroem de forma diferente cada um tem o seu tempo mas quando você vê que um aluno traz essa independência mesmo com todas as adversidades com toda a dificuldade que é esse momento ainda traz uma bagagem forte de conteúdo isso sim é uma independência intelectual vamos falar assim muito latente eu acho que isso é bem legal que você traz que eu acho que é isso que nós temos que trazer para os nossos alunos e parece que não né gente agora ao longo desse processo novo do aprender ou ensinar após pandemia nós vamos perceber que os alunos hoje eles precisam ter isso de forma muito mais efetiva né e os alunos vão ter isso e nós temos que pensar que realmente nesse momento agora né após a pandemia a gente precisa utilizar esses recursos e deixar com que o aluno também construa mais a sua aprendizagem né eu acho que é legal isso e para finalizar assim eu queria ver com vocês o que que vocês fariam de de novo né algo que vocês poderiam fazer diferente para encerrar meus questionamentos bom de diferente É mais ou menos assim Jess o que que você acha que você pode fazer de diferente é porque geralmente é assim ó quando você elabora uma atividade dessa o ideal é que você faça um relatório antes de você realizar essa atividade o que que você espera que os alunos respondam qual o que que você espera da participação dos alunos ou seja são as suas impressões em relação à atividade aí você vai para a execução aí você vai executar essa atividade vai observar vai fazer todo um trabalho com os alunos e depois você vai trazer para você as reflexões tanto da aprendizagem dos alunos como do seu processo também a minha pergunta é mais ou menos assim o que que você talvez eu acho que eu faria isso diferente eu acho que eu acho para ficar melhor o trabalho poderia ser feito dessa forma entendeu eu acho que algo assim algo que provoque para que a atividade fique ainda melhor é nesse sentido eu queria perguntar para você então eu o que eu faria diferente seria antes de aplicar a tarefa a gente fazer uma aula presencial mesmo retomando os conceitos que a gente precisaria usar porque aí a gente não perderia não que foi perder mas que a gente não gastaria tanto tempo durante a tarefa tendo que retomar as fórmulas retomar algumas coisas e a gente usaria aquele tempo só para conseguir desenvolver o raciocínio raciocínio deles o raciocínio matemático o raciocínio lógico mas não precisar tomar parte daquele tempo para rever a operação básica que também a gente precisou rever para rever fórmulas eu acho que seria isso quer acrescentar alguma coisa Guilherme ou não? não concordo com a Jéssica beleza então olha só só para fechar eu gostaria de compartilhar com vocês que eu achei bem legal o que ela acabou de falar que é o seguinte o que acontece as pessoas acham que a educação tradicional aquele ensino que você vai lá para o quadro mostra a forma para o aluno e às vezes está desatualizado mas eu acho o mais importante disso tudo é você fazer o equilíbrio ou seja nós precisamos valorizar o ensino tradicional em certo ponto nós precisamos inovar nós precisamos usar tecnologia eu acho é isso que vocês fizeram então intuitivamente vocês fizeram todo o processo de ensino de matemática de forma correta vocês tiveram que fazer uma revisão de conteúdo de forma tradicional que é explicando para eles de novo o conteúdo fazendo a revisão e trouxeram materiais práticos e usando tecnologia e tudo mais então é só que eu gostaria de parabenizar o grupo e é isso muito obrigado a todos pela participação encerro aqui a minha fala Ok, dando continuidade então aos nossos trabalhos nós vamos agora para o grupo formado por Cristo Antonetti Gomes Jéssica Paceto Silva Eric de Lima Alba Valéria de Souza Mota e Tiarla Xavier da Alcim Zanon Grupo, vocês estão prontos? Podemos começar? Bom, boa noite a todos que vai apresentar o trabalho sou eu, o Cristo e eu vou colocar a apresentação aqui para vocês Ok, Cristo é só lembrando tenta ficar no tempo de oito minutos, tá? Você precisa passar um minutinho, tudo bem mas tenta não passar muito Enquanto o Cristo ele se prepara aí eu vou dar as boas-vindas aqui e agradecer todo mundo que já apresentou agradecer muito todos vocês aqui Angélica e também o professor Messenas avaliando essa sala muito obrigado pela contribuição de vocês pela participação e desejo aí mais uma apresentação sucesso um grande abraço Muito obrigado meu amigo Sábio Saudades, camarada como é que você está? Tudo bem, né? Graças a Deus Tudo muito bem Saudade também Beleza, meu amigo Tranquilo Obrigada, Sábio Cris, não fique à vontade Muito obrigado professora Bom, boa noite a todos, né? O trabalho que a gente desenvolveu durante as atividades propostas pelo Residência Canagógica no período de atividades não presidenciais nesse período de pandemia que nos motivou a fazer o presente de trabalho tinha a ver com as videoaulas e ele se denomina as contribuições de videoaulas no processo de aprendizagem de matemática Esse tempo que a gente vive de pandemia provocou diversas mudanças na nossa sociedade e a educação por fazer parte da sociedade o processo educacional dentro da escola também teve que sofrer diversas alterações e aí o contato direto com o professor com os colegas em sala o ensino que a gente está acostumado que é sala professor conteúdo esse método teve que ser reformulado já que a gente precisava do isolamento social e aí o que acontece nesse cenário uma das alternativas para a difusão de conhecimentos para tentar minimizar as perdas da aquisição de conhecimento por parte dos alunos e professores é a utilização de videoaulas que são recursos audiovisuais que tem por intuito transmitir uma determinada informação a um determinado público o objetivo dessa intervenção é discorrer sobre os potenciais usos dessas videoaulas na aquisição de conhecimentos matemáticos pelos estudantes lembrando que é importante a gente frisar que as videoaulas os vídeos são meio muito difundidos na qualidade de transmissão de conhecimentos mas no presente de trabalho a gente focou nos conhecimentos matemáticos e como referente usou esses quatro textos aí o que eles pregam que os recursos didáticos eles têm os recursos midiáticos ou as videoaulas eles têm a percepção de chamar mais a atenção dos alunos por quê? porque a nossa geração desse contemporâneo do século XXI dos jovens dos adolescentes eles estão imersos numa cultura digital ou seja eles vivem essas questões do vídeo as próprias relacionamentos as entidades sociais tudo então é o meio que eles já estão mais adequados já estão mais se sentem mais em casa e aí transmitir conhecimentos matemáticos dentro dessa linha é uma alternativa para chamar a atenção deles e como afirmam os nossos pesquisadores aqui nos nossos textos em Cardoso 2013 a imagem audiovisual transmissão por imagem é 60 mil vezes mais rápida do que os recursos então o nosso cérebro processa essas informações muito mais rápidas e aí a gente pode dizer também o que Mestre 2019 na sua tese de doutorado afirma que é quando você pega esse conhecimento e transforma ele nesse recurso você está dando a opção do aluno dele ser um sujeito ativo nesse processo de ensino-aprendizagem porque ele pode pegar pausar e assistir quanto ele quiser como ele quiser ele ser o produtor próprio do conhecimento sem a necessidade de uma mediação do professor ele faz as coisas no seu tempo da forma como vai recolvindo e vai adquirindo o conhecimento a pesquisa que a gente está trabalhando aqui foi realizada entre julho e agosto de 2021 desse ano presente e foi um estudo teórico de caráter bibliográfico a partir de textos que a gente retirou da base de dados do Google Hade foram três artigos e uma tese de doutorado a tese de doutorado é a do mestre 2019 e os outros três textos foram três artigos e para a gente procurar esses textos a gente usou determinadas palavras-chave que foram pré-determinadas pela gente na pesquisa que foram videoaulas e aprendizagem bom aí como resultado dessa pesquisa dessa análise biográfica a gente pode destacar o seguinte que as videoaulas elas foram necessárias elas são importantes nesse momento de pandemia para tentar minimizar os efeitos da pandemia no processo educacional porque é uma forma de transmissão de conhecimento mas elas são métodos que podem vir no mundo pós pandemia a continuar contribuindo para a aprendizagem dos alunos porque pode ser um recurso que você é aliado desde que mediado pelo professor desde que ele saiba ter em mente o objetivo e o foco daquela ação pedagógica e aí é sobre esse papel da videoaula que a gente refletiu que a gente conclui que ela é importante ela é muito importante pode continuar sendo importante no mundo pós-programista mas é também necessário outras formas de mediação com outros materiais como por exemplo o nível didático a explicação do professor ali presencialmente então ela pode ser aliada aos outros processos para que a gente possa melhorar sempre em busca de uma qualidade de ensino melhor. E queremos agradecer a escola, a secretaria, a UIVES, a orientadora, a preceptora e a coordenação de aperfeiçoamento, CAPS, pela possibilidade da realização da atividade. E é isso. Obrigado, Cristian. Parabéns pela apresentação, parabéns ao grupo. E passamos para o professor Mercenas para as considerações. Consegue me ouvir, pessoal? Cristian, consegue me ouvir bem? Consegue te ouvir, professor? Ok, muito obrigado. Então, Cristian, assim, não sei se eu acho que a internet minha deu uma falhada aqui. Eu queria que você me ajudasse aí. Quais foram os conteúdos que vocês utilizaram nessas videoaulas? Para mim, falhou um pouco aí quando você disse sobre isso. Então, no trabalho. No trabalho, a gente não discorreu sobre isso. Mas, na prática em si, a gente discorreu sobre questões de áreas de figuras planas e perímetros. Foi essa parte da geometria e plano que a gente discorreu. Ok. Eu acho que é importante, assim, a gente, eu acho que eu achei legal quando você fala o seguinte, que mesmo sabendo desse momento difícil, né, qual é, assim, hoje, quando você, enquanto professor, analisa o que aconteceu na pandemia com relação à aprendizagem, ensino e aprendizagem de matemática ou de qualquer outra disciplina, achei legal quando você fala, assim, que realmente a gente tem que pensar que isso veio para ficar, né? Então, as vídeo-aulas, as vídeo-aulas que a gente vai ficar, as ferramentas que nós tivemos que aprender, às vezes, na marra mesmo, que ficaram aqui, e, com certeza, muita coisa a gente consegue, como você falou, adaptar, melhorar, verificar de que forma pode ajudar os alunos. Nessas vídeo-aulas, vocês pensam qual o melhor tempo que tem que ter, uma duração de uma vídeo-aula para que o aluno realmente consiga aproveitar ao máximo esse vídeo? Vocês pensaram nesse time? Qual o time mais, assim, que você consegue uma produtividade melhor no sentido de o aluno aprender melhor pelo tempo que você escolhe o vídeo? Vocês pensaram nisso? Então, professor, durante as atividades desenvolvidas no programa do Residência Tecnológica, foi orientado que a gente fizesse vídeos de, mais ou menos, cerca de 10 minutos, tendo em vista que é uma quantidade de tempo para transmitir um determinado conhecimento e para não ficar cansativo para os alunos para que eles assistirem. Por exemplo, coloca o vídeo de meia hora lá. Tá, ele pode pegar e pode ir pausando o vídeo, às vezes, mas isso pode vir a desmotivar ele um pouco. Então, a questão dos vídeos foi no sugerido que a gente fizesse 10 minutos, por ser um tempo que a gente considerava ideal para esse processo de aprendizagem, um tempo bacana, para que a gente pudesse transmitir conteúdos, ele pudesse pausar o próprio vídeo, terminar o vídeo e depois assistir um outro vídeo, sem cortar nenhuma explicação no meio e sem nada. a gente fecha uma ideia em 10 minutos, mais ou menos 10 minutos, e começa outra ideia a partir de 10 minutos, justamente para que ele não tenha que ficar preso em meia hora, 40 minutos, para poder pegar um raciocínio completo. Um tempo ótimo que a gente pensou, que nos foi sugerido. Foi de 10 minutos. Ótimo. Ô, Cris, eu queria saber o seguinte, durante essa experiência aí, com as videoaulas, o que você traz aí para a sua experiência profissional, para a sua formação acadêmica, desse momento que você avalia essa questão das videoaulas, como é que você traz isso para a sua experiência enquanto aluno e futuro professor em qualquer área que seja, matemática ou qualquer uma dessas áreas. Essa experiência que você teve, o que você traz disso aí? Então, professor, acredito que a questão de trabalhar conteúdos por videoaulas, durante essa pandemia, eu tive que desenvolver algumas videoaulas, também em uma disciplina da própria faculdade, durante o programa de residência, me fez enxergar que é um método diferente do convencional de transmissão do conhecimento. E que é importante a gente ter isso para a nossa construção da nossa identidade docente. Porque a gente não sabe, por exemplo, como que vai estar a circulação no futuro. E eu acho que agregou conhecimentos de novas realidades, de novas potencialidades para a transmissão de conhecimentos dos alunos. E isso agrega muito a identidade do docente. Por quê? Porque a gente faz enxergar um mundo amplo, uma forma diferente. E pensamos o seguinte, no mundo pós-pandemia, a gente poderia continuar usando essas videoaulas para suporte dos alunos na sala de aula? Sim, é uma ideia bem válida que a gente defende no aluno, defende no nosso texto. Mas a gente também pode pensar no seguinte, pensar na questão da produção de videoaulas, se expandindo elas para alunos que muitas vezes não têm acesso ao conteúdo, ao conhecimento matemático. Também é um outro viés. Então, é uma forma de conhecimento, de transnação de conhecimento, que abarca um público-alvo mais amplo do que a própria sala de aula. Considerando que a sala de aula é, sim, muito importante para o desenvolvimento do aprendizado dos alunos. Mas eu acho que é uma modificação que pode vir para continuar. Então, eu acredito que a Gregor, sem identidade do docente, por que possibilitar conhecer novas experiências e olhar para essas videoaulas de uma forma diferente? Tem alguma coisa que você... Tem alguma coisa que você... Pensa assim, olha, talvez eu melhoraria essa parte da minha experiência. Eu melhoraria esse... Vamos falar assim, esse momento da minha experiência. Tem algo que você acha que você melhoraria para chamar mais atenção do aluno com as videoaulas? O que você pensou depois que você realizou esse trabalho, essa experiência? O que você melhoraria? Então, eu acho que, como eu falei, a gente trabalhou com a questão de áreas períodas. Teve um momento da... A gente fez uma sequência de videoaulas. Foram seis. Cinco ou seis, se não estou enganado. Foram seis. E aí, em uma das aulas, a gente mostra objetos da realidade que a gente está... Que você vê algumas figuras, algumas figuras em três dimensões para a gente vai trabalhar. E aí, o que eu pensaria em fazer diferente? Eu pensaria no seguinte, em trazer mais exemplos da realidade. Talvez objetos, talvez outros exemplos do quadro que a gente usou e outros aspectos para talvez tentar relacionar um pouco mais. A gente relacionou, mas eu acho que é fazer uma relação mais incisiva. Saiu um pouco mais do quadro e saiu para uma relação mais para o cotidiano, para a realidade do aluno que a gente está trabalhando. Talvez essa seria uma alteração que eu faria nas videoaulas. Ok. Muito obrigado, Criston. Para mim, estou satisfeito. Angélica, passo a palavra para você de novo. Ok. Obrigada, professor Mecenos. Obrigada, Criston. E agora a gente vai para a nossa última apresentação da sala, que é da aluna Alice Lubiana Periani. Alice, é com você. Ei, boa noite. Eu vou exibir aqui, então. Ok, Alice. Tenta ficar, Alice, como eu tinha falado, no período de oito minutos, tá? Pouquinho mais, pouquinho menos, mas dentro dessa janela aí. Deixa eu só... Peraí. Bom, eu vou estar apresentando a minha pesquisa científica com o tema Estudo Comparativo da Influência da Resina na Determinação do Desgaste Brasil das Rochas Ornamentais, e eu tive como orientadora a professora Ivanise Gias Friseira Castilho. Devido a grande demanda do mercado, as empresas se adequam a normas e ensaios de caracterização do material, a fim de recomendar o uso e aplicação correta do produto. O desgaste, ele é um parâmetro visivelmente notado, quando aplicado de forma imprópria, através da perda do brilho na face colida, sendo a diminuição da espessura visível após longo tempo de exposição local. Então, o desgaste por abrasão, ele é um dos parâmetros importantes aí a ser analisado no ensaio de caracterização tecnológica. E o objetivo dessa pesquisa foi analisar o comportamento de rochas graníticas de diferentes composições, comparando o resultado em rochas resinadas e não resinadas, quando submetida ao desgaste por abrasão. Os materiais utilizados, então, foi o Vicenza, conhecido comercialmente como Vicenza, Romanix e Ocre, e o ensaio foi baseado na norma BNT 12042 de 2020, que é a norma que estabelece o método para a determinação do desgaste por abrasão. Então, realizou-se o recorte dos materiais em dimensões 70 por 70 e altura entre 25 e 50 milímetros. A figura A está ilustrando o recorte desse corpo de prova e obteve-se 12 corpos de prova, onde cada material era composto por 4 corpos de prova, ou seja, 4 corpos de prova do material Vicenza, Romanix e Ocre. Em seguida, os corpos de prova foram inseridos na estufa em uma temperatura de aproximadamente 60 graus Celsius para retirada de umidade. A figura B está ilustrando esse processo. Durante esse processo, 6 corpos de prova foram armazenados e 6 corpos de prova foram resinados através da resina epóxi-Tenax. Após o processo de cura em temperatura ambiente, os corpos de prova foram medidos com o auxílio do relógio comparador para dar início ao processo de desgaste no equipamento Ameslens. A figura A está ilustrando esse processo, realizando a medição inicial do corpo de prova com o auxílio do relógio comparador. E após o percurso final de 1.000 metros, com o valor médio de desgaste obtido, pode-se chegar nos resultados. A figura B está ilustrando a parte do ensaio, onde você acopla nas sapatas o corpo de prova, realiza o percurso de 500 metros, sempre inserindo a areia essencialmente quartizosa, que é o abrasivo nesse caso, faz a medição em 500 metros, depois realiza a troca do corpo de prova nessa pata e finaliza com os 1.000 metros e realiza a medição novamente. Então, com o resultado dessa pesquisa, a gente pôde ver como que esses materiais, eles reagiram no equipamento Ameslens. Então, vimos que os valores obtidos no desgaste dos corpos de prova resinados e não resinados foram distintos de acordo com cada material. Os corpos de prova resinados dos materiais, os materiais Romanix e Ocre, obtiveram um desgaste maior comparado aos corpos de prova não resinados, na tabela está mostrando isso, e o resultado mostra que a aplicação da resina não interferiu na resistência ao desgaste por abrasão, o que era se esperado inicialmente. E, de acordo com a norma da BNT 15844, de 2015, o único material que atendeu a norma com resultados inferiores a 1 milímetro de redução foi o corpo de prova resinado do material Vicenza, onde ele teve um desgaste de 0,87 milímetros. Então, eu concluo que com o estudo foi possível comparar os resultados em materiais resinados e não resinados quando submetidos ao ensaio de desgaste Amesler, e conclui-se que a aplicação da resina epóxi não aumentou a resistência dos materiais. Isso faz necessário mais estudos com diferentes tipos de materiais e granulometria para a obtenção de resultados mais representativos. Eu agradeço ao IFS Santos Cachoeiro pela bolsa concedida e pela oportunidade de ingressar no ramo da pesquisa científica, e à minha professora Evanizes por me conceder a pesquisa. Essas foram as referências utilizadas. E eu passo para vocês a palavra. Parabéns, Alice, pela apresentação. Obrigada. E eu passo a palavra ao professor Messenas. Alice, só para eu poder entender, qual o seu curso mesmo? O meu curso é Engenharia de Minas. Engenharia de Minas. É, assim, não é a minha área, né? Sou da área de matemática, mas eu observei pelos seus números lá, né? Como é que foi o procedimento, a metodologia que você utilizou. A minha pergunta é a seguinte. Esse experimento que você realizou, o que ele trouxe para você, na experiência profissional, o que você faria de forma diferente para analisar o mesmo material? Teria um outro procedimento para você analisar? Uma outra forma de analisar? Então, a caracterização tecnológica, através dela você consegue obter vários resultados, né? E o ensaio de desgaste Amisler é para você observar qual é a redução que aquele material vai sofrer quando ele está exposto a um determinado ambiente, né? Por exemplo, você tem um granito no shopping, qual é o desgaste que aquele material vai ter naquele ambiente? Então, na prática, esse ensaio é muito importante por conta disso, para você poder aplicar corretamente o material que você está destinando aí, o uso e aplicação dele. Não sei se foi isso exatamente que você perguntou, mas... Na verdade, eu queria saber o seguinte, pelo que você fala, então, nós temos assim, esse material pode sofrer alteração aí com relação, por exemplo, aos... Se ele tiver luzes diferentes, isso altera essa resistência? Você acha que, pelo que você trouxe aí, né? Nesse exemplo para você. Ou seja, você vai usar no espaço fechado, que a luz que está lá é só luz ambiente, e no espaço externo. Isso você chegou a pensar nesse sentido ou não? Então, para esse tipo de conclusão, eu teria que fazer outros ensaios, né? Por exemplo, você aplicar o material em um ambiente onde ele está exposto às intempéries. Aí, sim, eu poderia ter alguma conclusão a respeito a isso, né? Mas teria que ser feito outros ensaios, que não foi o proposto nessa pesquisa. Ah, deixa eu tentar agora, para poder ser mais objetivo, né? O que você realmente traz dessa experiência, né? Com essa articulação, na sua aprendizagem dentro do curso? O que você percebeu, tanto no momento da pesquisa, como nos resultados? O que você traz para dentro da sua experiência profissional, a realização dessa pesquisa? Ou seja, é um primeiro ensaio, é um primeiro trabalho que você está realizando, pelo que eu estou vendo aqui, né? Que você traz, né? Com todo o procedimento, metodológico. O que você traz para a sua vida acadêmica e para a sua vida profissional futura? O que você percebeu que traz esses estudos de ensaios que você pode realmente levar para a sua vida profissional? Então, basicamente, eu vejo a importância desses ensaios, né? Para a gente poder estar orientando melhor o mercado consumidor, né? Principalmente aí os arquitetos e os engenheiros civis, né? Porque realizando esses ensaios, a gente vai saber indicar corretamente qual vai ser a aplicação, né? Desse material ou poder estar indicando um material genérico, né? Que apresenta as mesmas características estruturais, assim, mas que sirva para colocar no ambiente que a pessoa está desejando. Então, eu levo como importante isso, né? Saber a importância desses ensaios no nosso dia a dia. E eu acho que é isso. Ok. Muito obrigado. Angélica, passo a palavra para você. Angélica, se você me permite, eu posso fazer uma pergunta? Claro, sabe? Fica à vontade. Ajudar o Messianos aqui. O Messianos já arguiu ela aí de uma série de maneiras e ela respondeu brilhantemente. Você viu, né, Messianos? Que habilidade. Muito bem. Obrigada. Muito bem, Alice. Mas eu vou fazer uma perguntinha técnica em relação ao seu trabalho. O Isto de Cachoeira trabalha muito bem com esses materiais de rocha e é uma fonte de muito emprego e renda para muita gente nessa região. Eu gosto muito desse tema. Parabéns também pela professora que a orienta, Ivaniza. Bom, esses materiais que você colocou aí para testar a abrasividade, né, das suas rochas que vocês testaram, ele é um material. Você acha que há possibilidade no mercado ou que vocês possam criar outros materiais que possam surtir o resultado que vocês queriam? Ou não? Só tem isso aí, não tem outra coisa, pelo menos em vista. É porque deu uma falhada na sua fala e eu não consegui compreender o final. Você só repete, por favor? Eu quero saber se vocês vislumbram um outro tipo de material que possa servir para poder polir ele, para poder cobrir esse material e aumentar a resistência dele, no caso, a abrasividade. É isso que eu quero saber. Ou não? Só tem isso no mercado? Só tem esse? Ele é o que se fala aí e pronto. Então, em relação ao tipo de rocha, ao tipo de parte comercial, a rocha ornamental é muito abrangente, né? Cada dia surge um novo material no mercado. Então, assim, é muito ampla essa área. A nossa pesquisa foi direcionada a esses três tipos de materiais, que é o Vicenza, o Romanix e o Oc. Então, foi realizado, baseado em cima deles. Mas, por exemplo, poderia, sim, esse resultado não ter sido satisfatório para uma determinada aplicação, porém, um material similar, que eu não vou saber te falar agora o nome, mas, por exemplo, existe aí, vou fazer uma assimilação do que está vindo na minha cabeça agora, mas o cinza castelo e o cinza corumbá, por exemplo. Eles apresentam características distintas, mas eles servem para ir em ambientes diferentes, digamos assim, entendeu? Mas são materiais parecidos, isso aqui é exemplificar. Mas, no caso, você está puxando para o lado da rocha. Estou perguntando para o lado da resina. Ah, sim. Então, a resina, ela... A gente esperava que, aplicando a resina, o material ia ser mais resistente ao desgaste. Então, vocês acham que tem outros tipos de resina que vocês poderiam chegar com esse objetivo melhor? Ou só existe esse tipo de resina aí? Então, o mercado hoje tem a resina epóxi, um outro tipo de resina aí que está sendo estudada, porém, a principal funcionalidade da resina, ela é preencher as fissuras existentes na chapa, né? Não necessariamente aumentar a resistência. Isso é um teste que está sendo feito, mas espera-se que ela aumente a resistência, né? Por ela criar como se fosse uma película na rocha, né? Na chapa ali. Só que cada material, ele tem a sua peculiaridade. Por exemplo, a granulometria é uma coisa que interfere. Se o mineral que está ali, ele tem uma granulometria maior, menor, isso tudo vai interferir no resultado. Então, por isso que, na conclusão, eu expliquei que deveria ser feito com uma maior diversidade de amostras, para a gente poder ter um resultado mais significativo. Tá bem. Obrigado, Alice. Agradeço a sua pergunta. Está com a palavra, Angélia? Está à vontade aí, desculpa. Ok. Eu queria agradecer ao professor Mecenas, que avaliou os trabalhos hoje, ao professor Sávio, que nos honrou com a presença dele, ao professor Matheus, que está quietinho, mas está aqui na sala, que coordenou a área. Parabéns a todos que apresentaram hoje. Eu acho que eu aprendi bastante aqui. Eu também sou da área de matemática, sou do campus Cariacica. Então, gostei bastante dos trabalhos. e vocês querem falar, Mecenas, Sávio, Matheus? Eu só queria agradecer aos colegas, ao Matheus, pela oportunidade de me convidar para estar aqui com vocês, e rever a Angélia, que também eu conheci, aquele dia que eu estive lá, em São Francisco Cariacica. Então, assim, e Sávio, o meu parceirão aqui das antigas, eu queria agradecer a vocês pela oportunidade aqui, e os alunos, pelos trabalhos, eu acho assim, é bem legal você ver os alunos indo para o campo, pesquisando, fazendo os seus primeiros ensaios, eu acho que serão os futuros nossos mestres e doutores nas suas áreas, se Deus quiser. É isso, só agradecer a vocês, meus amigos. Obrigado aos alunos e aos orientadores, e também você, por poder na sala, e o Mecenas, por avaliar os trabalhos, e todo mundo aí, nesse conjunto, forma um evento, um evento muito bacana, que a gente consegue fazer anualmente. Muito obrigado por tudo isso. Isso aí. Então, tá bom, e eu vou encerrar, então, a sala. Abraço a todos. Isso aí, pessoal. Tchau, pessoal. Até amanhã. Tchau, pessoal.